Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. Olá, bom dia, bom sábado para você ouvinte da Band News FM. Sete horas pelo horário de Brasília, eu sou Eduardo Frumento. Vamos juntos, a partir de agora, na atualização daquilo que é notícia no Brasil e no mundo, neste sábado, dia 9 de março de 2024. Você, nosso ouvinte, é mais do que convidado a participar conosco, seguirmos juntos até as 9 horas da manhã de hoje. Você que pode, deve mandar mensagem para a gente no 11 999 59200. É o número do nosso WhatsApp. A sua companhia também, através do nosso YouTube, com a transição das imagens dos nossos estúdios aqui em São Paulo. E você também consegue comentar por lá no chat do YouTube. Hoje o Luiz Megali prometeu que estaria por aqui, mas teve uma intercorrência, não veio. Então eu, Eduardo Frumento, vou tocar o noticiário junto contigo e junto também com o Mário Dias Ferreira, lá do Rio de Janeiro. Fala aí, Mário, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Frumento. Satisfação e responsabilidade aqui no lugar do Megali, no Rio de Janeiro, com o tempinho nublado, carinha de que você que está acostumado com aquele solão, não vai ter hoje, pelo menos a previsão do tempo é essa, com possibilidade de chuva ao longo do dia, Frumento. Nesse momento, 25 graus, mas ainda abafado. Aqui em São Paulo, 22 graus neste momento. A maior cidade do país acordou com um pouco de garoa em alguns pontos. O sol até tenta aparecer, devemos ter um dia aí com os termômetros se aproximando dos 30 graus e a possibilidade de pancadas de chuva. A gente também, daqui a pouquinho, traz outros detalhes da previsão do tempo. Dito isso, vamos aos destaques de hoje. A Petrobras se defende após a companhia reduzir o valor a ser distribuído aos investidores. As informações do Rio de Janeiro chegam agora com a Milena Viana. O presidente da Petrobras, Jean Boupratis, afirma que não vê como exagero a resposta do mercado ao resultado e distribuição de dividendos divulgados pela estatal. A afirmação foi feita durante a agenda nesta sexta-feira. Ao longo da manhã, as ações da empresa na Bolsa caíram em 10% por causa de dividendos abaixo do esperado após a divulgação dos resultados da companhia em 2023. O mercado financeiro esperava um pagamento de dividendos extraordinários, o que não aconteceu. Segundo o levantamento, a queda nas ações representou uma perda de R$ 53 bilhões no valor de mercado da Petrobras. Este foi o maior tombo em um período de 24 horas desde fevereiro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro criticou o reajuste do diesel em meio a ameaças de paralisação dos caminhoneiros. O número de condenados por participação nos atos criminosos de 8 de janeiro supera a marca de 130 após o Supremo Tribunal Federal encerrar mais um bloco de julgamentos. Ontem, os ministros finalizaram mais 15 ações penais. O voto do relator Alexandre de Moraes, que propõe penas de 14 a 17 anos, foi seguido integralmente por cinco colegas. Os ministros também determinaram que os réus precisam pagar uma indenização coletiva de R$ 30 milhões. Este valor será repartido entre todos os condenados envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A gente segue na atualização do noticiário deste sábado, ainda falando sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes vota pela primeira vez para absolver um réu acusado de participação no 8 de janeiro. Márcio Rocha. Analisando mais um pedido da Procuradoria-Geral da República sobre os responsáveis pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar mais 14 acusados. As penas propostas vão de 11 a 17 anos de prisão. Relator dos casos, Moraes também votou para absolver, por falta de provas, Geraldo da Silva, que foi preso nas proximidades do Congresso no dia dos ataques. Na decisão, ele destacou que o estado de dúvida dificulta o juízo condenatório, devendo-se sempre ressaltar o papel do processo penal como instrumento de salvaguarda das liberdades. Esses casos estão sendo julgados de forma individual no Plenário Virtual do Supremo e os ministros podem inserir os votos no sistema eletrônico até o dia 15 de março. E tem mais um destaque da capital federal porque um militar investigado por participar da suspeita de tentativa de golpe é solto após decisão da Justiça. Rafael Procópio. Após depoimento prestado à Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liberdade provisória ao coronel Bernardo Romão. Ele é investigado na Operação Tempos Veritatis, que apura uma tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro. E Romão foi preso em 11 de fevereiro nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, o general respondeu a todas as perguntas formuladas pelos delegados, esclarecendo tudo o que sabia sobre a apuração. A avaliação é que, na prática, ele acabou colaborando com os investigadores. Na decisão, Moraes impôs algumas medidas cautelares que devem ser obedecidas, como o uso da tornozeleira eletrônica. Dados da Polícia Federal apontam que o general teve participação ativa na convocação e realização de uma reunião em Brasília, em novembro de 2022, para discutir uma estratégia de investida golpista. Agora a gente fala da pesquisa IPEC, que fala sobre a avaliação ótima ou boa do governo Lula, que teve uma queda de 38% para 33% entre dezembro e agora o mês de março. Já o índice de regular variou de 33% para 30%. Em relação ao ruim e péssimo, foi de 30% em dezembro para 32% agora. A avaliação positiva é a menor desde o início do governo e a avaliação negativa a maior. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 5º de março e ouviu 2 mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Mudando de assunto, dados do IBGE apontam que mulheres estudam mais que homens. Mesmo assim, ganham menos. As informações estão em um levantamento publicado ontem, que revelou a desigualdade de gênero. Além disso, o órgão revelou que as mulheres negras são ainda mais vítimas na diferença salarial. Destaque outras informações com a Bruna Navarro. Mais afetadas pelas desigualdades na educação, no mercado de trabalho e na renda do que as mulheres brancas. Elas ainda são as pessoas que dedicam mais tempo aos afazeres domésticos e aos cuidados de pessoas. Os dados fazem parte do estudo Estatísticas do Gênero, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher. Em 2022, em comparação com os homens, as mulheres dedicaram quase o dobro do tempo aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos. Essas tarefas consumiram 21,3 horas semanais contra 11,7 horas deles. Mulheres do Mato Grosso são as maiores vítimas, proporcionalmente, de feminicídio no país. Ronilma Pinheiro. Mato Grosso é o estado com a maior taxa de feminicídios do país, com 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em números absolutos, foram 46 feminicídios em 2023. Destes, apenas cinco mulheres tinham medida protetiva contra o agressor. Segundo o levantamento da Polícia Civil, o número significa que apenas 11,9% dos homens eram observados pela Segurança Pública. Em segundo lugar no ranking de feminicídio, o estado de Minas Gerais luta para diminuir a violência de gênero. Gabriela Oliveira. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com mais vítimas de feminicídio em 2023. Nos últimos dois anos, o crime contra mulheres cresceu em quase 20%. Segundo a socióloga da UFMG, Ludmila Ribeiro, as mineiras são as que mais correm risco de vida no país quando o assunto é o crime de gênero. Esses números, ainda que eles tenham crescido muito nos últimos anos, historicamente eles são muito mais altos em Minas Gerais do que em comparação com o Brasil como um todo. Especialmente na capital Belo Horizonte, os números são bem mais altos. Então isso mostra que as mulheres, historicamente em Minas Gerais, elas têm mais risco de morte do que no restante do país. E não só risco de morte. Quando a gente olha outros crimes que também vitimizam as mulheres, como as lesões corporais em ambientes domésticos, estupros. Se você é ou foi vítima de qualquer tipo de violência, não se cale. Você pode e deve procurar a polícia e denunciar, através do número 181. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirma que o Brasil precisa debater a descriminalização do aborto. Atualmente, uma ação sobre o assunto está parada na Suprema Corte e para o magistrado não faz sentido prender mulheres que realizam o procedimento. A fala ocorreu ontem num evento na PUC-Rio, em frente justamente de padres considerados conservadores dentro da Igreja Católica, que se colocam frontalmente contra o aborto. A Giovana Faria acompanhou e tem mais detalhes pra gente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirma ser contra a criminalização do aborto. A declaração ocorreu durante a aula inaugural na Pontifícia Universidade Católica, no Rio de Janeiro, na Gávea, Zona Sul. Essa não é a primeira vez que Barroso afirma ser favorável à descriminalização do aborto. Ainda durante a aula, ele falou que o procedimento é algo ruim, mas que é preciso diferenciar, ser contra e prender a mulher que passa por esse infortúnio. O ministro ainda relembrou que o caso vai voltar a ser debatido no Supremo. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não entende do que se trata. O governador de São Paulo defende a ação da Polícia Militar durante a chamada Operação Verão. Desde fevereiro, 39 suspeitos foram mortos em confronto com os agentes no litoral paulista, litoral sul paulista, Arthur Covre. O governador Tarcísio de Freitas minimiza as denúncias de entidades e moradores do litoral com relação a supostos abusos da força policial que atua na Operação Verão na Baixada Santista. Nesta sexta-feira, o chefe do Palácio dos Bandeirantes participou do lançamento do aplicativo SP Mulher, que facilita o registro de ocorrências e o acionamento da polícia em situações de violência doméstica. Uma turma profissional pra caramba que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que o Parta, que eu não estou nem aí. Essa fala do governador acontece depois que algumas instituições da sociedade civil aqui de São Paulo já prometeram acionar o governador justamente no Tribunal Penal Internacional contra essa operação que acontece na Baixada Santista. Uma operação que começou após a morte de um policial nessa região. E existem aí denúncias de execuções sumárias e até mesmo da simulação de confrontos para que os corpos não passassem por perícia. Como, por exemplo, pessoas já mortas, suspeitos já mortos e que nem foram levados a hospitais ainda, como se estivessem com vida, para que não fosse feita a perícia no local dos fatos. O caso também é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que diz já ter encontrado algumas evidências de ilícitos nesse caso, mas o governador segue, portanto, defendendo o trabalho e diz que nada foi comprovado de irregular até agora. O Prumento, só para complementar, desculpa, aqui no Rio de Janeiro muito tem se falado dessa questão da farda dos policiais com aquelas microcâmeras, inclusive sendo adotadas e aumentando para algumas corporações como o BOP, nas operações policiais. Como é que é em São Paulo essa questão? É utilizada essa imagem depois num centro de monitoramento? Portanto, aqui no Rio mesmo, desde o Réveillon até o Carnaval, também tem aquela questão do reconhecimento facial nas ocorrências, e aí os policiais e também para o outro lado, para o suspeito, acaba ficando uma situação que é mais transparente com relação às imagens, desde que elas funcionem. É, aqui no Estado de São Paulo, o último governo investiu basicamente na instalação dessas câmeras de segurança, em alguns batalhões, mas o atual governo não tem investido tanto ou tem tirado até essas câmeras de determinados batalhões, principalmente os batalhões de elite, porque diz que a câmera na farda do policial não dá mais segurança para a sociedade. Então, existe toda uma discussão agora também sobre uma falta de recursos para a aquisição de novas câmeras, câmeras que foram sim implantadas em alguns batalhões. A gente teve uma redução da criminalidade nesses batalhões e também das mortes em decorrência de intervenção policial nos batalhões em que as câmeras foram instaladas, mas existe na atual Secretaria de Segurança aqui do Estado de São Paulo uma ojeriza, minimamente, a gente pode falar assim, a usar essas câmeras ou expandir o uso das câmeras nas fardas dos policiais, principalmente nos batalhões de elite, que são os batalhões que estão atuando lá na Baixada Santista. É toda uma discussão aí a ser feita. A câmera está sendo instalada em várias partes do país e segue o exemplo internacional. O Eduardo Barão, o correspondente da Band em Nova York, conta que ele vai a uma delegacia em Nova York, perdeu um documento, foi lá. Todo o atendimento foi filmado por uma câmera que estava ali na farda do policial que o atendeu. Ele foi comunicado, foi avisado que essas imagens estariam depois disponíveis. Então é um exemplo internacional que a gente implantou em alguns pontos aqui no Brasil, mas que agora a gente está dando passos atrás, principalmente aqui no Estado de São Paulo. A gente segue agora com o noticiário porque a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, se manifesta após trocar o domicílio eleitoral para o estado do Paraná. Cleverson Bravo. A deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, disse que vai continuar representando o Estado paulista. A manifestação foi feita ontem, depois de a parlamentar transferir o domicílio eleitoral para o Paraná. Em nota, a Rosângela lembra que o marido e a família dela estão no estado paranaense. A movimentação, no entanto, pode sugerir uma candidatura à Prefeitura de Curitiba ou até mesmo ao Senado. O marido dela, Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, é alvo de processo na justiça eleitoral, que pode caçar o mandato dele. Nessa hipótese, uma nova eleição vai ser convocada. O julgamento está marcado para a primeira semana de abril. Rosângela diz que, apesar da transferência de domicílio eleitoral, vai manter o escritório de representação aberto na capital paulista, além da agenda nas demais cidades de São Paulo. Um destaque internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deposita mais de 450 milhões de reais como parte do processo judicial de difamação a qual responde no estado de Nova York. Em janeiro, ele foi condenado após chamar uma mulher de mentirosa, depois que o empresário foi acusado de estupro. Apesar de ainda recorrer da decisão, a justiça determinou que o valor fosse pago até 11 de março. O dinheiro está depositado em juízo e só deve chegar à vítima depois de todos os recursos serem esgotados. E logo mais tem a segunda corrida da temporada 2024 da Fórmula 1. Agora é a vez da Arábia Saudita. Quem tem mais detalhes para a gente é o Luiz Fernando Ramos. É daqui a pouco a largada para o grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. A partir das 14 horas do horário de Brasília, será a velocidade máxima do circuito de Jeddah, a pista com a segunda média horária mais elevada do calendário da categoria. Na primeira fila, Max Verstappen da Red Bull largando da Pole Position e Charles Leclerc da Ferrari da segunda colocação. A corrida de hoje traz um estreante. O piloto inglês Oliver Berman corre pela Ferrari no lugar de Carlos Sainz. Carlos Sainz que ontem foi diagnosticado com um apendicite que requeriu uma cirurgia que já foi feita e bem sucedida, mas corre no seu lugar Oliver Berman. Apenas 18 anos o piloto inglês faz sua estreia na Fórmula 1 logo pela Ferrari e larga na corrida de hoje em 11º lugar. Todos os olhos estarão também voltados para a sua performance nesta corrida, que é daqui a pouco 14 horas do horário de Brasília largada do grande prêmio da Arábia Saudita. E a transmissão aqui na Band News FM começa um pouquinho antes. A gente começa a esquentar os motores a partir da 1h20 da tarde. Você vai acompanhar todas as emoções do segundo grande prêmio de Fórmula 1 dessa temporada. Por aqui são 24 corridas ao todo. Estamos na segunda da temporada e você acompanha tudo logo mais aqui na Band News FM com toda a nossa equipe. Agora 7h18 pelo horário de Brasília tem ouvinte pedindo o Galo, mas o Megali não veio, então será que vai ter Galo? Para a gente agradar a Carol e o pessoal lá de Belo Horizonte que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, eu vou tocar o Galo antes do clima então, para a gente trazer as informações também da previsão do tempo. O Galo está um pouquinho atrasado hoje, não vai perder a hora. Agora 7h19. Band News. Tempo. Sábado começando instável no Nordeste e em alguns municípios do sul do país. Hoje o risco de temporal ainda segue alto no Rio Grande do Sul. A chuva ainda preocupa São Luís no Maranhão e Fortaleza no Ceará. São pancadas que ainda podem acontecer ao longo dessa manhã. até tem períodos de melhora, mas a chuva retorna de novo à tarde com forte intensidade. Para a maioria das áreas do centro e sul gaúcho, o indicativo é até de granizo. Hoje tem pancadas fortes que podem ocorrer a partir da tarde em Santa Catarina e também no Paraná, com atenção até mesmo para o litoral dos dois estados. Já entre São Paulo, Rio e Minas, o dia vai começando ainda com variação de nuvens, o sol aparece aos poucos e a temperatura volta a disparar. No final do dia, tem condição para chuva típica de verão e para alguns temporais localizados, principalmente entre a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba. No centro-oeste, o calorão ainda continua. Hoje as pancadas ainda são bem mais irregulares e acontecem de maneira mal distribuída entre Campo Grande e a região de Brasília. No norte do país, tempo que continua abafado em Manaus e no Acre, com previsão para pancadas que podem acontecer a qualquer momento, até mesmo em Rio Branco. Stephanie Toso, da Clima Tempo. E ainda falando sobre a previsão do tempo, a partir de segunda-feira tem alerta de uma onda de calor atingindo os estados das regiões centro-oeste, sul e sudeste do país. As temperaturas devem ficar até 5 graus acima da média para essa época do ano. Devemos ter, portanto, termômetros aqui na capital paulista, acima dos 30 graus ao longo de toda a próxima semana. As temperaturas devem ser ainda mais elevadas, principalmente na região da fronteira, ali com a Argentina e o Paraguai, pegando uma faixa das regiões oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Ou seja, é calor que está vindo por aí depois dessa chuvarada que tem caído nesse fimzinho aí dessa semana e também ao longo do fim de semana que teremos chuva, como eu disse aí a Stephanie Toso. Ô, Frumento, sabe que aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, os fins de tarde e madrugada já estão mais fresquinhos, sabia? Pelo menos nos últimos dias, né? Inclusive o mar estava muito agitado, teve aviso de ressaca nos últimos dias e o pessoal está comemorando que não precisa ligar o ar-condicionado, né? Porque a conta de luz, meu amigo, vem naquele momento crítico, né? Início de ano, com várias despesas, mas aí chega já início de manhã, começa a abafar. Hoje é a máxima, né, aqui do Rio de Janeiro, passando dos 30 graus, essa possibilidade de chuva. O pessoal está preocupado também que hoje tem em Fla-Flu, né? Flu-Fla-Flu, nem se Flamengo, 9 horas da noite, se vai ter aquela chuva no Maracanã na hora do jogo. Porque quando chove lá, o gramado fica muito ruim, todo empossado. É uma crítica muito grande aqui dos torcedores no Rio de Janeiro. É, Campeonato Carioca na tela da Band, que você acompanha também hoje com a transmissão aqui da Band News FM em toda a rede. A gente tem também essa transmissão com a nossa equipe do Rio de Janeiro logo mais. Começa 8h30, não é isso, Mário? O jogo é às 9h. Isso, o jogo, a bola rola às 9h. Aí tem o pré-jogo que a gente vai fazer aqui em rede, né? Toda a nossa equipe já fazendo também o esquenta da partida, a chegada no estádio. Lembrando que é sempre importante o torcedor ficar atento, o transporte público, o Maracanã tem a possibilidade de quem vai de metrô, de trem, é muito pertinho do estádio. Então é mais fácil. É um jogo nos embalos de sábado à noite. 9h, hein, Flumento? A bola rola. E aí os bares ali da Grande Tijuca ficam lotados, a galera que também fica acompanhando os jogos nas TVs. Sempre é uma atração à parte, jogo à noite, e como aconteceu ano passado, só que foi na decisão Fla-Flu. Dessa vez é a semifinal. Na outra, amanhã tem Vasco e Nova Iguaçu também no Maracanã. Um sábado para lá de animado. Então no Rio de Janeiro, tenho certeza, os bares aí lotados, principalmente também na Zona Sul, nos arredores ali do estádio do Maracanã. E a gente, só voltando aqui para falar sobre a previsão no tempo, Mário, hoje estava vendo no Twitter, falando que o Rio de Janeiro dá uma amostra de quão é bonito no verão, né? Mas que ele é bonito mesmo no outono. E a gente está se aproximando do outono aí, porque as nuvens não aparecem tanto, fica aquele cenário belíssimo, principalmente ali na enseada de Botafogo. Ou seja, devemos ter imagens deslumbrantes do Rio de Janeiro aí nas próximas semanas. E detalhe em Frumento, é um fim de semana com outras atrações também aqui na capital, né? Ali você falou da enseada de Botafogo, aí você tem de um lado o bondinho do Pão de Açúcar, do outro o Cristo Redentor. E tem uma atração hoje que é o Night Riders, que é um passeio ciclístico de 15 quilômetros, começando ali no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. E amanhã também é um festival de atividade física para quem gosta. Tem o Circuito das Estações Outono, que aí é a Corrida de Rua, que movimenta todo final de semana, tem uma. Seja aqui no Rio, hoje tem Grumari, que é a Corrida nas Praias Selvagens. Sai de Grumari na Zona Oeste, e aí são corredores de maratona mesmo, fazem percursos maiores, 42 quilômetros. Então, são várias atividades, nesse fim de semana também, começando os Jogos de Verão em Cabo Frio, no finalzinho da estação, depois vai para Niterói no próximo final de semana. Tem muita atividade ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, em diferentes pontos, não só aqui na capital. Bom, aqui em São Paulo, destaque, vou destacar, vou puxar essa dívida para o meu lado, porque hoje tem show de Maria Bethânia, Bethânia que anunciou, que fará show junto com Caetano Veloso, a partir do segundo semestre, também, hoje teremos Maria Bethânia aqui em São Paulo, hoje, amanhã, ela que está terminando a sua turnê fevereiros, e agora trazendo aqui para a capital paulista. Bom, dito isso, 7h25 pelo horário de Brasília, a gente vai abrir espaço para as notícias da sua cidade, da sua região, e daqui a pouquinho voltamos a reunir toda a rede Band News FM. Bom, e você, ligado e sintonizado nos 96.9 em São Paulo, conta para a gente qual é o programa para esse sábado, para esse fim de semana aqui em São Paulo, vamos seguindo junto, portanto, de olho no trânsito, também nos acontecimentos aqui da capital paulista, neste sábado, um sábado que começa com os termômetros marcando em média 22 graus na capital paulista, o sol aparece entre nuvens, temos imagens ali da região da Avenida Paulista, para quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, quem nos acompanha também no nosso YouTube, lembrando que você pode e deve participar conosco, mandando mensagem no WhatsApp, o número é 11-999-592-100, estou de olho no trânsito aqui, no mapa do monitoramento do trânsito na cidade de São Paulo, temos uma circulação tranquila, pelo menos por enquanto, na capital paulista, sem grandes intercorrências, e os dois aeroportos que atendem aqui a capital paulista, tanto Congonhas quanto Guarulhos, funcionam normalmente também, sem problemas, nesta manhã de sábado. Eu sou o Márcio Garcia, e trago o melhor condomínio-clube com a qualidade da Diálogo Engenharia, que vai revolucionar a região. A 160 metros da Estação Patriarca, conheça o Praça Diálogo Patriarca, apartamentos de 1 a 3 suítes, terraço com churrasqueira carvão, e uma área de lazer incrível, com mensais a partir de R$ 890,00. Antecipe-se ao lançamento, na rua Itaucara 51, ou acesse dialogo.com.br. A água mais mortal pode estar no seu quintal. 80% dos criadores do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Além da dengue, o mosquito transmite zika e chikungunya. Este ano, os casos de dengue aumentaram, e o cuidado também precisa aumentar. Dengue mata. Elimine a água parada de pneus, garrafas e lixeiras. Não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo são todos. Você sabe quem é a Guima com Seco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos, oferecendo soluções e serviços em facilities para você e para o seu negócio. Mesmo que discretamente, ela atua no dia a dia, fazendo por você. Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça a sua melhor parceria. Seu caminho De olho nas estradas que cortam o Estado de São Paulo, não temos intercorrências agora. A gente está com trânsito tranquilo pelas estradas, de acordo com as concessionárias que administram, por exemplo, o sistema Anchieta Imigrantes, o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, também sem intercorrências no Estado de São Paulo, pela Fernão Dias, e nem na Regis Bittencourt. Essas são algumas das principais rodovias que cortam aqui o Estado e também são importantes para a viagem dos motoristas que deixam a capital paulista. Estou de olho aqui, tem uma queda de moto ali na Avenida Interlagos, agora na região da cidade Dutra. Um homem está inconsciente, foi levado para o pronto-socorro Pedreira. duas viaturas no atendimento de acordo com o Corpo de Bombeiros. Se você estiver passando por essa região ali da Avenida Interlagos, próximo do número 1, pode enfrentar ainda, encontrar alguma faixa ocupada por conta desse incidente com um motoqueiro. Lembrando que você pode e deve mandar mensagem para a gente participando no 11 999 59200, 11 999 59200. No trânsito, agora, para quem está no corredor norte-sul, indo em direção à zona norte da capital paulista, passando ali pelo Vale do Ayangabaú até chegar da Pinacoteca, o trânsito está um pouquinho mais intenso, mas a gente não tem grandes intercorrências e nem aviso de acidente. São algumas obras que acontecem por ali, e, claro, o motorista dá uma reduzida na velocidade. Mas, depois, o motorista consegue desenvolver melhor velocidade sem grandes problemas. O transporte sobre trilhos também funciona normalmente nesta manhã de sábado aqui em São Paulo. Não temos registros de problemas, pelo menos não até agora. Bom, choveu forte ontem na cidade de São Paulo, a gente voltou a ter alagamento ali na região do Vale do Ayangabaú, na região central, próximo ao terminal Bandeira também. Hoje tem previsão de mais chuva temporais que são esperados principalmente para o período da tarde, então todo cuidado é pouco aí para esse dia que deve ser um dia de calor aqui na capital paulista e que pode provocar mais uma vez esses temporais. A cidade ficou em estado de atenção ontem por mais de duas horas. Várias regiões da cidade sofreram aí com a força das águas. Um posto de gasolina ficou completamente inundado na região de Moema, os prejuízos que foram contabilizados ao longo do dia de ontem, mas a cidade já voltou no normal, o rescaldo da chuva já feito durante a noite e durante a madrugada sem intercorrências, portanto, nessa manhã de sábado por conta da chuva forte de ontem que chegou ali por volta das três horas da tarde. Agora 7h31 pelo horário de Brasília, atenção rede. Lange News FM Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Italac. No Brasil inteiro tem. A gente fala agora aqui na Band News FM sobre inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral tomou algumas medidas sobre o uso da inteligência artificial nas campanhas. Existe uma preocupação muito grande sobre o uso da IA ao longo do processo eleitoral. Afinal de contas, vamos às urnas em outubro para escolher prefeitos e vereadores e é um desafio colocado o uso da inteligência artificial nesse período eleitoral. Por isso, a gente recebe aqui na Band News FM o professor da Faculdade de Direito da USP, diretor do Instituto Legal Grounds, o Juliano Maranhão, ele que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o uso da inteligência artificial e sobre os cuidados que devemos ter justamente com essa inteligência artificial no período eleitoral. Seja bem-vindo, viu, professor. Obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Obrigado. Bom dia a todos. Professor, queria começar perguntando sobre quais os perigos da inteligência artificial nesse processo eleitoral que se avizinha. A grande preocupação e o exemplo típico de algo que é deletério e prejudicial é a chamada deepfake. A gente teve um exemplo recente envolvendo o Biden nos Estados Unidos em que, nas prévias da eleição presidencial, os eleitores receberam um áudio distribuído por meio de um robô que desestimulava os eleitores a votar nas prévias para o Biden. Aguarde seu voto para as eleições de novembro. Isso foi veiculado por uma iniciativa de um outro candidato democrata rival do Biden nas prévias. E era um áudio produzido por inteligência artificial que simulava a voz do Biden e veiculado exatamente previamente, muito próximo à votação. O que, então, desestimulou diversos eleitores a realizar essa votação e está sendo investigado agora nos Estados Unidos. Esse é o exemplo típico de um áudio ou, então, um vídeo que é manipulado para criar um conteúdo falso para prejudicar um determinado candidato. Então, a grande preocupação hoje gira em torno do uso de deepfakes para distorcer o convencimento do eleitor, principalmente próximo às votações. Agora, bom dia, professor. Apesar dos perigos e essa preocupação, qual seria o principal benefício sem que isso causasse um certo temor de manipular um pouco a cabeça de quem está acompanhando, de quem está se preparando para as próximas eleições, vai acompanhar também as campanhas eleitorais para poder facilitar o entendimento sem que aquilo ali seja algo que vai ser prejudicial e causar uma certa dúvida? É importante lembrar que a inteligência artificial ela é, como toda tecnologia, ela é dual. Ela pode ser utilizada para fins benéficos, pode ser utilizada também de forma maliciosa. Então, a preocupação está com o deepfake em primeiro lugar, mas a inteligência artificial pode ser utilizada de forma benéfica, seja para ajudar o eleitor a acessar informação, seja para auxiliar os candidatos a produzirem conteúdo e veicular informações de campanha. Então, por exemplo, muitas vezes não é fácil para o eleitor acessar todo o conteúdo de campanha, mas ele pode se valer de chatbots para resumir, por exemplo, programas eleitorais, programas de campanha, pode ser utilizado o chatbot pelo candidato para facilitar a interação com o eleitor no sentido de trazer o conteúdo da campanha de seu programa eleitoral por meio de um diálogo com o chatbot. Agora, todo o regramento do TSE é baseado principalmente na transparência. É permitido o uso de chatbots para que os eleitores acessem a campanha. É permitido também o uso de recursos de inteligência artificial para alterar, sobrepor, editar áudios e vídeos. E isso é interessante porque também por meio desses recursos eu posso reduzir os custos de campanha na produção de conteúdo. E isso favorece aqueles candidatos que têm menos acesso a recursos e equilibra à disputa eleitoral de forma que isso traz uma contribuição ao processo democrático. Professor, o senhor num artigo recente e agora também na sua fala pontuou a questão da transparência sobre o uso da inteligência artificial nessas campanhas. O senhor avalia que essas normas do Tribunal Superior Eleitoral contemplam essa necessidade de transparência, elas dão mais transparência, se não de que maneira que a gente pode tornar mais transparente o uso da inteligência artificial nas campanhas. Porque como o senhor mesmo disse, essas deepfakes devem tomar conta também de algumas discussões e a gente precisa encontrar alguns mecanismos de alertar o eleitor também sobre isso. As medidas que foram utilizadas pelo TSE são aquelas que vêm sendo propostas ou recomendadas em geral em várias iniciativas de regulação inclusive internacional que devem ser adequadas ao formato do conteúdo. Então, se for um vídeo ou uma imagem utilizar a marca d'água informando que se trata de conteúdo gerado por IA ou se for um áudio que logo no início seja esclarecido e informado que se trata de conteúdo gerado por inteligência artificial. Então, são medidas eficazes para informar o eleitor. Então, nesse aspecto, isso acompanha o que há de iniciativa de regulação internacional. Bom, se tem esse tipo de mecanismo para poder verificar se é ou não algo que vai ser ali uma notícia fake, uma informação adulterada, o senhor acredita então que a inteligência artificial ela é ou não uma vilã nessas eleições? Ela é benéfica no geral por todas essas argumentações prós e contras? vale a pena a gente arriscar pela primeira vez e utilizar esse artifício? A inteligência artificial não pode ser chamada de vilã das eleições porque ela é sempre um meio. O grande problema e a regulação do TSE trata de um capítulo da propaganda eleitoral ligado à desinformação. A desinformação existe já medidas maliciosas para provocar fake news já existem antes da inteligência artificial. Então o problema não está aí. Como eu disse a inteligência artificial ela pode trazer contribuições ao processo democrático para acesso à informação para ajudar os candidatos a produzir conteúdo reduzir custos de campanha. Então ela pode ser usada para o fim benéfico mas também para fins maliciosos. Na regulação do TSE a proibição está dirigida à manipulação de áudios e vídeos aí eu tenho uma proibição para produzir deepfake seja para favorecer seja para prejudicar outro candidato. Então nesse sentido a regulação está apropriada para proibir aquele uso que possa desinformar ou levar o eleitor a algum equívoco mas permitir usos e manipulações de vídeo para finalidade de edição que possam ser benéficos e reduzir custos de campanha por exemplo ou facilitar o eleitor a acessar o conteúdo que é do programa eleitoral de algum candidato. A gente conversou aqui na Band News FM com o professor da Faculdade de Direito da USP Juliano Maranhão obrigado viu professor pelo seu tempo e disposição para conversar aqui com os nossos ouvintes na Band News FM até uma próxima bom trabalho por aí e um bom fim de semana. Eu que agradeço um bom dia a todos. Agora 7h41 pelo horário de Brasília a gente vai abrir espaço para as notícias da sua cidade e da sua região e daqui a pouquinho voltamos com outras notícias do Brasil e do mundo. aqui em São Paulo a gente está de olho no trânsito também na participação dos nossos ouvintes o João está perguntando se vai chover hoje no Guarujá tem previsão de chuva para hoje sim e até de uma chuva com altos volumes a gente está acompanhando outra situação sobre a chuva na região de Ubatuba na zona no litoral norte aqui de São Paulo porque existe uma comunidade isolada depois que uma ponte foi levada os moradores estavam sendo retirados de bote ontem à noite por lá o governo de São Paulo já está também avaliando o decreto de emergência publicado aí pela prefeitura de Ubatuba depois dos estragos provocados por esses temporais que atingiram ali a região e temos mais previsão de chuva para hoje então o terreno está bem estável tem possibilidade de deslizamentos de terra então todo cuidado é pouco a gente fica de olho nessa situação lá no litoral norte por enquanto a gente não tem chuva no litoral na região de Santos imagens agora da região de Santos para você que está no rádio eu descrevo para você tem bastante nuvens ali na região de Santos o mar está um pouquinho mexido também o sol não está aparecendo com tanta intensidade por lá como aqui na capital paulista as nuvens predominam na região de Santos já aqui em São Paulo o sol está brilhando forte região da marginal do rio Pinheiros agora para quem passa ali pela altura do parque Vila Lobos do Kennedy Portinari da Roda Rico trânsito vai bem em ambos os sentidos o motorista não enfrenta problemas pelo menos não nesse trecho da marginal Pinheiros neste momento a água mais mortal pode estar no seu quintal 80% dos criadores do mosquito Aedes aegypti estão nas residências além da dengue o mosquito transmite zika e chikungunya este ano os casos de dengue aumentaram e o cuidado também precisa aumentar dengue mata elimine a água parada de pneus garrafas e lixeiras não use pratos em vasos São Paulo são todos contra o mosquito governo do estado São Paulo são todos lá em casa tem sabor lá em casa tem Italaque lá em casa tem amor no Brasil inteiro tem Italaque lá em casa tem sabor Italaque no Brasil inteiro tem lá em casa tem Italaque O aeroporto de Guarulhos voltou a registrar um número grande de afegãos à espera de acolhimento são pelo menos 60 pessoas que estão aí numa área do terminal à espera de apoio de acordo com o coletivo Frente Afegã que repassou essas informações ao G1 de acordo com a entidade o grupo ficou 20 dias sem conseguir tomar banho sem conseguir tomar banho e depois da ação de uma das voluntárias esse grupo conseguiu tomar banho na última quinta-feira de acordo com o coletivo não há possibilidade de banho no aeroporto a não ser quando funcionários ali de algumas companhias e até mesmo do terminal disponibilizam um banheiro que fica fora do do saguão para que os afegãos possam usar tem também agora a possibilidade de usar a estação da CPTM que fica próximo ali ao terminal também mas diz que o mau cheiro gerou um desconforto ali nos usuários que a companhia até foi ajudou bastante mas que os afegãos não querem mais se deslocar até uma estação da CPTM para utilizar o banheiro uma situação que se arrasta já há pelo menos dois anos e que a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora e nessa semana o jornal Folha de São Paulo traz relatos de coiotes que atuam ali no aeroporto de Guarulhos para levar essas pessoas já em situação de vulnerabilidade para tentar uma travessia super perigosa em direção aos Estados Unidos ou seja se as pessoas chegam ao Brasil em busca de uma vida melhor não encontram e aí agora estão sendo aliciadas para serem levadas para outras regiões num trabalho feito por coiotes e até tráfico de pessoas enfim é uma situação que chama atenção mais uma vez esses problemas ali no aeroporto de Guarulhos com os afegãos que chegam com o visto humanitário aqui no Brasil e depois não conseguem a colhida adequada se você gosta de ação olha o combo que o UFC preparou no UFC 299 tem Gilberto Durinho Jailton Malhadinho e Michel Pereira em ação no UFC 300 tem Alex Boatã defendendo o título Charles Dubronx que pode ficar a um passo do cinturão e muito mais brasileiros no dia 4 de maio tem o UFC 301 no Rio de Janeiro assine o plano anual e economize dois meses o gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil vem tá bom demais capa de filé 22,97 o quilo frango inteiro 7,27 o quilo arroz no tripar 23,90 lasanha seara 600 gramas 9,79 café 3 corações 15,48 bandweiser 330 ml 4,49 beba com moderação tem uma Páscoa gigante pra você no gigante Max Atacadista não dá pra perder em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento oferecimento Italac no Brasil inteiro tem Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento Bradesco Comprar online com cartão virtual é fácil Agora 7 horas mais 49 minutos pelo horário de Brasília Você está na Band News FM Eu sou Eduardo Frumento Seguimos juntos portanto na atualização daquilo que é notícia no Brasil e no mundo Hoje na minha companhia e na sua o Mário Dias Ferreira direto do Rio de Janeiro Nessa dobradinha das duas maiores cidades do país São Paulo e Rio de Janeiro Vamos ao noticiário então Mário Vamos nessa Frumento O ministro Você começa ou quer que eu inicio? É vai por aí Então vamos lá O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal proíbe Que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na suposta tentativa de golpe Participem de eventos nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa A decisão é da última quinta e tem alvo militares como o ex-ministro Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira A medida também alcança o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres O ministro estipulou uma multa diária de 20 mil reais em caso de descumprimento da medida imposta E continuam as investigações sobre o advogado que foi morto no meio da rua no Rio de Janeiro Os detalhes chegam agora com o Pedro Dobal A Polícia Civil trabalha com três linhas de investigação sobre a morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo no centro do Rio As hipóteses são mantidas em sigilo para não atrapalhar o trabalho dos agentes Os investigadores já sabem que o policial militar suspeito de coordenar a logística do crime Alugava carros para contravenção na mesma locadora que forneceu o veículo usado no monitoramento Os carros alugados por Leandro Machado da Silva seriam destinados ao grupo que faz a segurança de um contraventor em Duque de Caxias Os três suspeitos presos por envolvimento na morte do advogado tiveram as prisões mantidas pela Justiça O presidente Lula reúne mulheres aliadas em evento que lembrou o 8 de março Informações de Brasília com Rafael Procópio A cúpula do governo federal comemorou o Dia Internacional da Mulher em um dos restaurantes preferidos do presidente Lula em Brasília O principal assunto foi a valorização da mulher brasileira e também a afirmação de que o governo segue trabalhando para promover a igualdade de direitos e o respeito entre os gêneros Já Lula afirmou que as conquistas até o momento na área da Justiça Social devem servir para instigar a todos a buscar ainda mais equidade De acordo com a ministra Cida Gonçalves é preciso continuar lutando para seguir conquistando espaços Então esse 8 de março é para a gente trazer o espírito das mulheres que se empreendem que lutam, que conquistam, que vão para a rua, que arrumam e estão em cargos de chefias Mas nós também sabemos que nós temos muita coisa para fazer A desigualdade, nós temos uma série de elementos para vencer Os resultados positivos para os testes de influenza realizados pela rede de laboratórios DASA com mais de 900 unidades pelo país aumentaram 63,3% entre o final de janeiro e o início de março deste ano A procura pelos testes quase dobrou com crescimento de 198% Na primeira semana de fevereiro, a porcentagem de resultados positivos ficou em 15,26% Em São Paulo, o número de casos positivos foi de 61,44% A capital paulista também viu crescer na última semana os casos de covid Enquanto os casos de covid aumentaram 80%, as mortes relacionadas ao coronavírus Subiram 54% de uma semana para outra na capital paulista É aquela história, né? O pessoal voltou do carnaval com virose que ninguém sabe dizer o que é direito E agora a gente ainda segue com esses percalços para completar Tem ainda aqui em São Paulo que você não sabe se você está com dengue, se você está com covid, se você está com uma virose Ou se é só mesmo uma alteração no tempo Eu acho que não é só em São Paulo, Flumento, acho que em todo o país Aqui no Rio, essa realidade, eu fui uma das vítimas Eu não sabia o que eu estava No meio do plantão de carnaval, estava trabalhando aqui Final de semana, segunda, me deu uma dor de cabeça terrível Fui parar no hospital, fiz todos os exames, negativou o covid E depois a médica falou assim, olha, refaz o teste de coronavírus daqui a três dias Que pode ser o início dos sintomas Mas vamos avaliar E aí, dengue não era Influenza foi o que chegou-se à conclusão Porque a minha filha também fez o exame e deu influenza Um contato muito próximo com ela, com a minha esposa Nós três lá em casa ficamos muito arriados Muito mal, entramos no antibiótico E tivemos que voltar ao hospital Eduardo, era impressionante a quantidade de gente, Flumento Chegando no hospital, filas quilométricas, isso no mês passado E aqui no Rio de Janeiro, continuam Tanto na rede pública, quanto na rede particular Testes também, sendo realizados aqui no Rio, de covid Chegaram a faltar na rede pública Na semana passada, a gente teve aqui muitos ouvintes reclamando E a prefeitura teve que encomendar novos testes Porque os postos de saúde, clínicas da família Lotados aqui no Rio de Janeiro Por conta dessa dúvida Se eu estou com dengue, se eu não estou Pontos de hidratação para dengue Pessoas com suspeita instalados em hospitais E postos também municipais em diferentes bairros Então, claro que essa preocupação com a saúde Essa virose A resposta é sempre essa É uma virose Vamos tentar identificar o que é E por falar em dengue Infelizmente, a gente teve aqui no Rio de Janeiro O número aumentando Já são 27 mortes por dengue no Rio de Janeiro 26 óbitos Que o painel estadual registrou Mais um caso em Barra do Piraí No sul fluminense São mais de 100 mil casos A cidade que está em epidemia de dengue Já desde o fim de janeiro E essa preocupação com esse tempo Porque mês de março Fechando o verão com chuva As pessoas têm que fazer a sua parte É repetitivo Às vezes é chato a gente falar aqui Ah, bota aquele areia no potinho De vasilha de planta Dá uma olhada na sua piscina E sempre chegam aquelas denúncias De pessoas que falam assim Olha, tem uma casa que está abandonada A prefeitura, inclusive, tem entrado Em algumas residências, Frumento Que estão abandonadas Para tentar eliminar os focos Lembrando que nessa semana O estado de São Paulo O maior estado do país Decretou emergência em saúde pública Por conta dos números da dengue O país já tem mais de um milhão De casos confirmados As mortes se aproximam das 300 E a gente pode ter Até o fim do ano Pelo menos 4 milhões De casos de dengue O que seria um recorde Para todo ano Caso os números se confirmem Além do estado de São Paulo E do Rio de Janeiro Como o Mário está falando A gente também já tem situação De emergência Em oito estados E no Distrito Federal Os mais complicados Pelo menos por enquanto Rio, São Paulo Minas, Espírito Santo Paraná Além do Distrito Federal E o estado do Acre Também sofrendo com a dengue Não só com a dengue Mas também com enchentes recentes O que prejudica ainda mais Esse controle do mosquito Aedes aegypti Que é o mosquito transmissor da dengue Não só da dengue Como também da zika E da chikungunya Ou seja, essas viroses Que a gente tem Que ficar de olho Ligado Os infectologistas falaram Mesmo que a gente deveria Ver uma explosão de viroses Depois dos casos de covid A gente parou de usar máscara A gente antes estava muito focado na covid Tivemos uma queda, portanto Nesse contato com outros vírus E agora a gente está aí Pagando o preço Está todo mundo meio Meio assim Meio baqueado Eu ainda não Uma tosse aqui, cara E aí A médica falou assim Olha, essa tosse vai te perseguir Durante um mês Uma tosse seca Chata Mesmo apesar de ter terminado o antibiótico Você falou de máscara, Flumento Ontem eu fui ao centro da cidade Saindo da zona sul De metrô E eu notei Na semana passada Tinha usado o transporte também Que aumentou muito O número de pessoas Que voltou a usar máscara No transporte público Aqui no Rio de Janeiro Eu não sei se essa é uma realidade Em outros pontos do país Com a palavra Os nossos ouvintes e internautas Inclusive no chat Que a gente está com transmissão Pelo YouTube Mas aqui no Rio de Janeiro É uma percepção pessoal Não sei você Nos seus deslocamentos Já tem notado também Tanto no ônibus Mas principalmente no metrô Muita gente já usando máscara É, tenho notado realmente O pessoal usando máscara E também Viajei na semana passada O pessoal no aeroporto Também usando máscara Com uma preocupação maior Vi gente no shopping Essa semana usando máscara Além, claro, de você Buscar qualquer atendimento médico Há obrigatoriedade do uso de máscara Nas emergências Aqui na capital paulista Tanto na rede particular Quanto na rede pública E como o Mário disse A gente está tendo uma lotação mesmo Tem alguns hospitais particulares Aqui em São Paulo Com mais de 4 horas de espera Para fazer exame de covid E de dengue Um prazo aí Que é muito grande Tem pessoas até que existem Desse atendimento O Tiago Luiz Que é nosso internauta Está lá no chat No YouTube Falando aqui Também percebi em São Paulo Esse aumento de uso de máscaras Mais uma pessoa Que tem falado aqui Uso o metrô e trem diariamente Percebi realmente Diz ele Que está escrevendo aqui Entre outras pessoas Também no nosso WhatsApp aqui do Rio de Janeiro Também se manifestando Vamos agora Ao destaque do futebol Mário Bora Confronto do campeonato inglês Deve marcar uma despedida Entre os técnicos Do Manchester City E o Liverpool Que clássico hein Lucas Belotti Liverpool e Manchester City Entram em campo amanhã Pela vigésima rodada Do campeonato inglês A partida deve marcar O último embate Entre Jurgen Klopp E Pepe Guardiola O alemão Treinador dos Reds Anunciou que vai deixar O clube ao fim desta temporada Depois de quase nove anos À frente do time Guardiola Comanda o City A oito temporadas No período Os dois clubes E treinadores Dominaram o futebol inglês São 32 títulos no total No confronto direto Não faltaram emoções Foram 30 duelos Entre eles Em partidas pela Liga dos Campeões Campeonato Inglês Copa da Inglaterra Copa da Liga Inglesa E Supercopa da Inglaterra O duelo deste fim de semana Além da despedida Marca também a briga Pelo título nacional Líder da Premier League O Liverpool Está a um ponto Na frente do Manchester City Pontualmente Às oito da manhã Vamos ao noticiário local Da sua cidade Da sua região Eu sou o Marcio Garcia E estou com a Diálogo Engenharia No lançamento Pertinho da Estação Carrão Vitrine Tatuapé Condomínio Clube A sua chance de comprar No Tatuapé Com preço especial Mensais a partir De R$ 990 Exclusivamente residencial Com três suítes Dois e três dormitórios Com suítes Terraço com churrasqueira Carvão E vista incrível Para o Tatuapé Condições imperdíveis Para o final de semana De lançamento E abertura do decorado Rua Guaraciaba 401 Ou acesse Dialogo.com.br Agora oito horas Mais um minuto Pelo horário de Brasília A gente estava falando Sobre casos de dengue O aumento na procura Por atendimento Nos prontos-socorros Aqui na capital paulista Uma denúncia Da TV Globo De ontem Mostra que Uma das estratégias Adotadas pela prefeitura De São Paulo Para combater O mosquito É desegipte Principalmente aí Com a instalação De algumas armadilhas Para o mosquito Os equipamentos Agora foram abandonados Pelos agentes de endemia Olha que coisa É uma armadilha Com água Que tinha ali Veneno E que aí o mosquito Entrava aí Em contato com o veneno Morria Só que o veneno Não está sendo reposto Já há um mês Ou seja Virou só água parada Mesmo Para a proliferação Do mosquito É desegipte Região que acontece Em alguns bairros Da zona sul Com essas armadilhas Instaldas pela prefeitura De São Paulo E que sem o devido cuidado Agora são novos focos Do mosquito Da dengue A Secretaria de Saúde Disse à TV Globo Que vai investigar Por que a troca Do larvicida Não foi feita Nos casos mostrados Pela reportagem Os ouvintes participam Aqui no nosso WhatsApp A Regina do Butantan Diz que voltou a usar Máscaras em locais públicos Principalmente nos Locais fechados A gente tem também A participação da Gilma Que diz que não está Tirando mais a máscara Por nada Principalmente Quando faz uso Do transporte Coletivo O pessoal realmente Está usando mais máscara Principalmente Aquelas pessoas Que tem alguma Situação de saúde Que já ficam mais Preocupadas Com qualquer Intercorrência Por conta Dessas virosas Que a gente tem visto Aumentarem Não só em São Paulo Mas em diferentes pontos Do país Como a gente conversava Agora há pouco Com o Mário Dias Ferreira Lá do Rio de Janeiro Lembrando que você Claro pode Deve participar Conosco Manda mensagem No nosso WhatsApp O número é 11-999-592-100 11-999-592-100 Corredor Norte e Sul Tem trânsito Um pouco mais intenso Na passagem Pelo Anhangabaú Para quem segue Em direção A Zona Norte Eu lembro também Que temos Interdição Na Olavo Fontoura Essa introdução Começou na última Segunda-feira E segue Ao longo De todo O dia de hoje Não só hoje Como seguirá Assim Ao longo Dos próximos dias Ali Nas proximidades Do Sambódromo Do A&B Que está sendo Preparado Para a Fórmula E Que é Os carros Que são os carros De corrida E com Movidos a energia Renovável São carros Elétricos De corrida E tem a Fórmula E Aqui em São Paulo Por isso Bloqueio na Olavo Fontoura Bloqueios ali Nos arredores Do Sambódromo Do Anhembi Se puder Evite Essa região Apenas carros Autorizados Podem passar Por esse trecho As marginais Tem trânsito Bom neste momento Sem grandes intercorrências Tanto na Marginal Pinheiras Quanto na Marginal Do Rio Tietê Estou de olho Também Nas estradas Mas por enquanto Sem nenhum Aviso De congestionamento Ou de problema Para se deslocar Pelas estradas Que deixam aqui A capital paulista Fazer um solo De guitarra Incrível Isso é difícil Agora Comprar online Com o cartão virtual Do Bradesco Isso é fácil Com ele Você faz compras Sem precisar Sair do lugar Para procurar Seu cartão físico Crie o seu No app Bradesco Para compras online É prático E seguro Facilita com Bradesco Bradesco Entre nós Você vem primeiro A água mais mortal Pode estar No seu quintal 80% dos criadores Do mosquito Aedes aegypti Estão nas residências Além da dengue O mosquito Transmite zika E chikungunya Este ano Os casos de dengue Aumentaram E o cuidado Também precisa aumentar Dengue mata Elimine a água parada De pneus Garrafas E lixeiras Não use pratos Em vasos São Paulo São todos Contra o mosquito Governo do estado São Paulo São todos Motoristas Sobem em calçadas Do bairro da Pompeia Na zona oeste Da capital paulista Para desviarem De buracos E até colocam A vida de pedestres Em risco Uma série De desníveis Precipitações E até asfalto Com desgastes Tem prejudicado O trânsito Na rua Icoarana O ouvinte Fernando Biro Enviou imagens Para a central De ouvinte Ricardo Boechat Para alertar Sobre o problema E a gente vai Ouvir o Fernando Agora É uma rua Estreita Que passa Um carro E um dos lados Fica carro estacionado Um dos buracos Não tem como desviar Ou as pessoas Sobem na calçada Ou vão passar No buraco E é difícil De enxergar Porque pela rua Ser uma subida E tem muito carro Ali Tendo problema Procurada pela Band News FM A subprefeitura Da Lapa Prometeu Que o serviço Será iniciado Nessa semana Ainda na rua Icoarana No bairro da Pompeia Na zona oeste Os trabalhos Devem durar Dez dias Para serem concluídos O prazo É necessário Para que o concreto Passe pelo processo De cura E evitar problemas Com fissuras Trincas E que carros Danifiquem O serviço Executado Se você deseja Fazer alguma denúncia Ou reclamação Entre em contato Conosco Pela central De ouvintes Ricardo Boechat O telefone É 11 999 592 100 Repetindo 11 999 592 100 Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes do momento Oferecimento Bradesco Comprar online Com cartão virtual É fácil Ai, nossa Eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho Vai voltar sozinho Pra casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá pra ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800-1010-360 Ou acesse Veri Suri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos O que realmente importa Agora 8 horas mais 8 minutos Daqui a pouquinho a gente fala Sobre o imposto de renda Prepare-se Porque Poderíamos tirar dúvidas Já do imposto de renda Daqui a pouquinho A partir das 8h30 da manhã Isso porque A Receita Federal Anunciou o prazo Aí Pro envio das declarações Começa no próximo dia 15 Nesse ano Mais uma vez As declarações Do imposto de renda Podem ser entregues Até o fim de maio Quando também Se inicia As restituições Do imposto de renda A gente fala mais Sobre esse assunto Logo mais E você que tem Alguma dúvida Já manda pra gente Participa no 11-999-592-100 11-999-592-100 É o número Do nosso WhatsApp Antes de irmos A Brasília Vamos com outros Destaques do dia Continua internado Entregador Que foi baleado Após uma discussão Com um policial militar No Rio de Janeiro Quem conta mais Pra gente É o Vinícius Calisto Permanece com o quadro De saúde estável O entregador Que foi baleado Em Vila Valqueire Na zona oeste do Rio Newton Ramão de Oliveira De 24 anos Está internado No hospital municipal Salgado Filho No Meir Na zona norte Ele foi baleado Após ter se recusado A entregar o lanche No apartamento De um policial militar Identificado como Roy Martins Cavalcante A discussão começou Quando a esposa Do militar Se recusou A descer até a portaria Para buscar o pedido O entregador então Abriu o procedimento De fazer a devolução A loja Quando passou a ser Perseguido pelo agente A polícia civil E a corregidoria Da PM Investigam o caso É e nesse caso Frumento Ainda há uma preocupação Muito grande Dos familiares Dos parentes De uma intimidação Que policiais Teriam ido até o hospital Sem nenhuma autorização Pra dar um confere Por lá Esse cabo Roy Muito covarde Ele depois Disse que foi ameaçado Pelo entregador Pelo Newton Mas que filmou tudo Em nenhum momento Dá pra notar Que o Newton Queria tirar a arma dele Como disse o policial Que é investigado Pela corregidoria O cara pegou o carro dele Botou a mulher E segundo uma testemunha Inclusive o filho Foi atrás do entregador Numa lanchonete Porque ele queria Que o entregador Fosse garçom Pegasse o lanche E entregasse na porta O que não é Uma determinação O iFood Inclusive a plataforma O aplicativo Informando que isso é opcional Aqui no Rio Tem muito disso As pessoas estão acostumadas Porque o entregador Geralmente ele tem Essa gentileza Até porque as vezes Ganha uma caixinha Ou outra Mas não é obrigado Já alguns condomínios Estão colocando Nas portarias Tipo uma caixa Assim para o entregador Deixar a entrega Interfona a entrega E o morador Vem buscar E não entra Nem acessa A portaria Porque além desse caso De violência Que vem acontecendo E essas discussões O que tem acontecido Muito no Rio São falsos entregadores Criminosos Que as vezes Roubam as bolsas E camisas De plataforma E fazem assaltos Como vem acontecendo Muito claro que não dá Para você comparar Um caso com o outro Mas também Tem acontecido muito Aqui no Rio De Janeiro Aí em São Paulo Não tem esse hábito Do entregador subir Não nem pode Mas a parte dos prédios Não deixa realmente O entregador subir Já existe há bastante tempo Essas casinhas Para você nem ter contato Mesmo com o entregador Ele deixa ali E você pega Do outro lado Você não tem contato Físico nenhum Com o entregador É muito difícil Que isso ocorra Pelo menos aqui em São Paulo De fato Algo que chama atenção No Rio de Janeiro Isso do entregador Até subir Vai até a porta Mesmo da casa Do morador ali Os entregadores Reclamam Que isso faz Com que eles Percam tempo E que Atrasa ainda mais Outras entregas Que eles possam Porventura fazer Enfim É uma discussão Que está posta Mas nesse caso É selvageria De fato O que aconteceu E tem chamado A atenção Que no Rio de Janeiro Parece que essa história De polícia Visitar Algo assim Está virando moda Porque lembra Aquele caso Da menina Baleada E que a gente Da PRF Também Foram ao hospital Agora foram Intimidar a família É preciso É preciso que a gente Tenha no mínimo Um pouco mais de pudor Com essas histórias No Rio de Janeiro Violência policial E ainda por cima A pessoa é colocada Numa segunda violência De ser ameaçada Dentro de um lugar De saúde Quando está buscando Atendimento Depois que algo Já aconteceu Aí é um lugar Que tem câmeras Isso aí A polícia Pode utilizar E tentar Claro Identificar E mostra Uma falha Muito grande Em locais públicos Como hospitais Teve um caso Aqui no ano passado Também De uma mulher Que invadiu Um hospital E roubou Um recém-nascido Depois que Pelas câmeras Identificaram A polícia No trabalho De inteligência Conseguiu Recuperar A bebezinha Da mãe Porque entrou lá Não se identificou Há uma falha Muito grande Também Na entrada Na porta Dos seguranças Porque tem aquela Identificação Geralmente quando você Vai a um hospital Você ganha Uma pulseirinha Você ganha Um adesivo Se identifica Dá o seu nome Para quem você vai visitar O que você vai fazer Qual especialidade Que você quer Então dá para notar Uma falha muito grande Fora nesses casos Como a gente está trazendo Aí a famosa Carteirada Do policial Que entra E não quer se identificar Mas isso também É um absurdo Isso acontecer ainda Bom, mudando de assunto Um homem é preso Em Foz do Iguaçu Após ser acusado De participar De uma quadrilha Que atuava No tráfico De pessoas Cleverson Bravo O dono De uma empresa De viagens Foi preso Suspeito De promover A migração Ilegal De paraguaios A prisão Aconteceu Em Foz do Iguaçu Na região Da fronteira A filha dele Também foi detida Ela atuava Como guia De turismo Os dois Estavam em um ônibus Flagrado nesta semana Em uma operação conjunta Entre a Receita E a Polícia Federal O proprietário da empresa Era quem conduzia o veículo Doze cidadãos paraguaios Inclusive dois menores de idade Estavam no ônibus E sem os documentos necessários Eles estavam a caminho De São Paulo Os estrangeiros Foram encaminhados Para o consulado paraguaio Onde foi prestado assistência E possibilitado o retorno Ao país de origem A prefeitura de Salvador Adota novas medidas Para ampliar a vacinação Contra a gripe Verena Veloso A aplicação da vacina Contra a gripe Será retomada Na segunda-feira Em Salvador De acordo com a prefeitura O imunizante Está sendo ofertado Em 50 unidades De saúde O início da campanha Estava previsto Para o dia 25 de março Mas o município Preferiu antecipar A estratégia Crianças de seis meses A menores de seis anos Povos indígenas E a população idosa Estão entre os grupos Que compõem O público-alvo Apto a receber a vacina Inicialmente A capital baiana Recebeu 277 mil doses Do imunizante Tem destaque Do futebol Só aqui no Rio Que tem Flufla Porque Fluminense E Flamengo Logo mais Também é dia De semifinal Do campeonato mineiro Patrick Vaz Atlético e América Entrem em campo Neste sábado Às quatro e meia Da tarde Na Arena MRV Para o primeiro jogo Da semifinal Do campeonato mineiro No último treino Do galo Para o clássico Destaque foi O novo reforço Brian Palacios Que já tem Condições de jogo Um provável Atlético Para o clássico Everson Saraiva Gemerson Bruno Fux E Arana Otávio Rubens Scarpa E Alisson Paulinho E Roque O América Deve entrar em campo Com Dalberson Daniel Borges Ricardo Silva Eder Ferreira E Nicolas Juninho Felipe Amaral E Rodriguinho Vitor Jacaré Fabinho Fabinho E Renato Marques No domingo Às sete e meia Da noite Em Ipatinga No Vale do Aço Tem outro jogo Da semifinal Tombense Cruzeiro Os dois times Fecham a preparação Neste sábado Como Cruzeiro Teve a melhor campanha Na primeira fase Do campeonato mineiro Joga por dois empates Ou vitória E derrota Pelo mesmo saldo de gols Para avançar A grande final Agora oito horas Mais dezesseis minutos Vamos direto A Brasília O André Viana E quem atualiza As informações Para a gente Da capital federal Porque o Supremo Tribunal Federal Condenou Mais quinze réus Pelos ataques Do oito de janeiro E tem também Mais informações Sobre A decisão De ontem Do ministro Alexandre de Moraes Que começou a votar Numa nova leva De presos Esses presos Desses atos Do oito de janeiro E pela primeira vez O ministro Colocou aí Como um fato De que não havia Provas suficientes Para condenar Um dos suspeitos Ou um dos acusados Pela procuradoria Quem tem mais informações Para a gente Portanto é o André Viana Vamos a Brasília Falar aí André Seja bem-vindo Bom dia Bom dia para você Flumento Bom dia também para o Mário Todo mundo que está nos acompanhando Pois então É exatamente isso Analisando mais um pedido Da Procuradoria Geral Da República Sobre os responsáveis Pela execução Dos atos Do dia oito de janeiro De dois mil e três O Supremo Tribunal Federal Formou maioria de votos Ontem Sexta-feira Para condenar Mais quinze pessoas Por maioria Os ministros Aplicaram penas Que variam entre Quatorze e dezessete Anos de prisão Aos acusados Que respondem pelos crimes De associação criminosa Abolição violenta Do Estado Democrático De direito Golpe de Estado Dando qualificado E deterioração De patrimônio Tombado O julgamento Foi realizado Como costuma ser Na modalidade virtual Na qual não há Deliberação presencial E os ministros Tinham até Onze e cinquenta e nove De ontem Para lançar os votos No sistema eletrônico Desde o início Dos julgamentos Desenvolvidos No oito de janeiro O Supremo Já condenou Cento e trinta Denunciados Agora Também ontem Sexta-feira Em outra votação Que começou ontem Envolvendo os acusados De participarem dos atos De oito de janeiro O relator dos casos O ministro Alexandre de Moraes Votou pela primeira vez Como você disse Para absolver um réu Segundo Moraes Não há provas suficientes Para condenar Geraldo da Silva E foi preso Nas proximidades Do congresso No dia dos ataques O ministro Seguiu o parecer Da Procuradoria-Geral Da República De que Após a instrução Da ação penal Mudou o entendimento Em relação à denúncia E opinou Pela absolvição De Geraldo Isso porque A defesa do réu Alegou que ele é Um morador de rua Que se viu cercado Pelos vândalos Mas que não participou De atos violentos As investigações Não foram capazes De demonstrar Que ele De fato Praticou esses atos Inclusive Há vídeos do momento Em que ele é agredido Por participantes Desses atos Sendo chamado De petista E infiltrado O caso também É julgado No plenário virtual E Moraes Foi o único A votar Até o momento Outros 14 réus São também julgados Em relação a esses O ministro Votou pela condenação Com penas Que variam De 11 a 17 anos De prisão Todos foram denunciados Pela PGR Procuradoria-Geral Da República Por cinco crimes Abolição violenta Do Estado Democrático De direito Golpe de Estado Dano qualificado Deterioração De patrimônio tombado E também Associação criminosa A sessão de julgamento Começou ontem E segue até A próxima sexta-feira Volto com vocês Aqui em Brasília Faz sol Nessa manhã de sábado Obrigado André Viana Com as informações Direto da Capital Federal A gente vai seguir De olho Acompanhando Esses desdobramentos Esses julgamentos Que seguem lá No Supremo Tribunal Federal A gente já tem Mais de Cem condenados Desde que o Supremo Começou a se debruçar Sobre Esses Processos Os primeiros Condenados Foram condenados No Plenário Físico Da Corte Julgamentos que Começaram ainda No ano passado E desde então Agora os casos São distribuídos E são discutidos Aí no Plenário Virtual Plenário Virtual Que é quando Os ministros Depositam os seus votos Sem que haja qualquer Discussão No Plenário Eles só colocam Ali as justificativas Desses votos No sistema Online E também Fica até mais fácil Às vezes De acompanhar Porque Vão seguindo Ou não Relator Então Colocam Um voto De revisão Ali A gente vai Seguir de olho Portanto E acompanhando Essa nova leva De julgamentos Que começou ontem Segue até o próximo Dia 15 Agora 8h20 Pelo horário de Brasília Espaço aberto Para as notícias Da sua cidade E da sua região O mais aguardado Seu caminho E só a manhã do tempo Vamos ao trânsito Aqui em São Paulo Ele estava fazendo falta Mas ele chegou Robson Ramos Fala aí Robson Bom dia Bom dia Eduardo Para você Para o ouvinte Da Band News FM Na manhã deste sábado Tem informação do trânsito Por aqui O destaque Do corredor Norte Sul Para quem vai No sentido Do aeroporto De Congonhas Com boas condições De ponta a ponta Agora Já quem vai No sentido De Santana Reduz a velocidade No túnel Em Angabaú E na passagem Ali pela ponte Das bandeiras Depois dali A condição Melhora bem Pásco Atacadão Vem fazer A maior economia Com produtos Lacta Business Play Garoto Não perca Esta oportunidade Atacadão Lugar de comprar Barato O ouvinte da Band News FM Ele que é o Marcos Ferreira De Santo Amaro Falou que saiu de São Paulo Às 5 horas da manhã Rumo a Ubatuba Está parado Há mais de 40 minutos No trecho de Serra Da Tamoios Está tudo parado Várias pessoas Paradas aí Já desceram dos carros Ônibus parados Na estrada A gente está tendo Aquela situação Na Tamoios Porque a Serra Antiga Está fechada Então você concentra tudo Na Serra Nova E fica naquele sistema De pare e siga Ou seja O deslocamento É de fato Mais lento Para quem vai em direção Ao litoral norte Pela Tamoios Por conta aí Do bloqueio Da Serra Antiga Da Tamoios Que é bloqueada Sempre que chove muito E que os acumulados Aí das últimas horas Podem representar Riscos De deslizamentos E escorregamentos De pedras Ali principalmente Naquele entorno Da Tamoios E tem mais Do trânsito Com o Robson Ramos Agora sobre a marginal Do rio Tietê Fala aí Robson Destacando agora A marginal do Tietê No sentido da rodovia Castelo Branco Ainda com trânsito Carregado ali na passagem Pelo terminal Tietê Até a altura da ponte Das bandeiras Reflexo de um acidente Que aconteceu mais cedo E já terminou Depois dali A sequência do caminho É livre até a Anguera Ali outro acidente Agora na saída da Anguera Pela pista lateral Deixa o trânsito lento Para aproximação Para Ayrton Senna Caminho muito ruim Agora pela expressa E pela central Desde a passagem Pela Anguera Até a altura da ponte Do Piqueri Só depois dali É que a condição melhora Taxista O prazo para o início Da fiscalização do condo Táxi digital Foi prorrogado Para 1º de maio Até lá Use seu documento Normal sem problemas É o SP Taxi Trabalhando por você Fazer um solo de guitarra Incrível Isso é difícil Agora Comprar online Com o cartão virtual Do Bradesco Isso é fácil Com ele Você faz compras Sem precisar sair do lugar Para procurar Seu cartão físico Crie o seu No app Bradesco Para compras online É prático e seguro Facilita com Bradesco Bradesco Entre nós Você vem primeiro Hoje Tem futebol Por aqui A partir das 5h20 da tarde É o campeonato Paulista na área Palmeiras e Botafogo Com narração Do Marcelo Duong Tentou dominar Richard Rios Protegeu para Hendrick Era uma batida Cortou para a esquerda Bateu Que samba E depois Coladinho A partir das 8h30 da noite Tem campeonato carioca E é clássico O primeiro jogo Da semifinal Fluminense Flamengo Direto do Maracanã Com narração Do Evaldo José Lançou para o Keno Entrou na área John Kennedy Que golaço Que golaço Meu Deus do céu Que golaço No seu dial No Youtube Ou no aplicativo Bandplay Vem ouvir o futebol Da Band News FM Oferecimento Alarme monitorado Verissuri Proteção para sua casa O negócio Páscoa Açaí Atacadista Ingredientes Com economia E variedade Que dão água na boca E Grupo Souza Lima Eficiência em segurança E serviços Seu caminho Fim de semana Com movimento já alto Nas rodovias que levam ao litoral Pela imigrantes Agora tem trânsito Lento no início Da descida de serra Do quilômetro 40 Até o 42 Depois dali A condição melhora Bem pela Anchieta A condição de caminho Ainda é boa E na volta para São Paulo As duas rodovias Tem trânsito Bom Aproveite a oferta do dia No Oba Hortifruti Maçangala Oba Bem querer Embalagem de um quilo Por apenas 7,99 cada Passe na loja Oba Mais próximo Compre pelo aplicativo Agora 8h25 Pelo horário de Brasília O presidente executivo Da Associação Brasileira Das Prestadoras De Serviços De Telecomunicações Competitivas O Luiz Henrique Barbosa Afirma que O programa São Paulo Sem Fios De enterramento de cabos Está sim em vigor A associação É quem estava à frente Do programa Que foi iniciado Na gestão de João Dória Mas passou por mudanças Ao longo dos últimos anos A principal delas Foi a transferência De responsabilidade Da retirada dos postes Para a Enel O presidente Da Telcomp Explica que O trabalho É um conjunto A distribuidora Cuida dos postes As empresas De Telecom Cuidam dos fios No começo O programa Previu o enterramento De 58 km De vias O número Subiu para 74 E mesmo assim A Enel Não cumpriu Nem o cronograma inicial Porque os postes É de responsabilidade Da distribuidora De energia elétrica E sabendo Que os postes Vão sair As empresas Telecomunicações Fazem os projetos Para enterrar a rede O programa Subiu para 74 km De vias Dos 58 iniciais E aproximadamente 40 km Foram cumpridos De supressão De postes E enterramento De vias Há cerca de um ano Até o Comp Voltou a participar Do programa E a promessa agora É de que os trechos Que a Enel Não enterrou Serão contemplados Ainda neste ano Totalizando 58 km De vias O Luiz Henrique Barbosa Reconhece que o ritmo De enterramento Dos cabos É bem lento E que serão Dezenas de anos Até que todos Os fios sumam Da rede aérea Além das mudanças De planejamento Que surgem Nas trocas de governo Ele cita o crescimento Desordenado da cidade E algumas características Que impedem Que o serviço Seja feito E depois de feito O serviço Tem que tirar Os postes Que Não são retirados Existem vários E vários postes Sem uso Na região central De São Paulo Hoje Que estão lá Único e inclusivamente Para deixar a cidade Mais feia E que podem provocar Problemas Tão De batidas De postes Que não são conservados Ou seja O problema É ainda Mais Embaixo A gente Enterrou os fios Em algumas regiões Da cidade E não foi capaz De tirar o poste Da rua Band News FM Band News FM Em sintonia absoluta Com o seu interesse Ai nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho Vai voltar sozinho Para casa hoje Jana Ainda são 6 horas Da tarde Felaxa E você contratou Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá para ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800 1010 360 Ou acesse Veri Suri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos O que realmente importa Agora 8h29 Pelo horário de Brasília Reforçando que daqui a pouquinho A gente conversa aqui Na Band News FM Com um especialista Para tirar dúvidas Sobre o imposto de renda A Receita anunciou Na última quarta-feira As regras Para a declaração Do imposto Declaração que começa Oficialmente no dia 15 A Receita Federal Deve publicar Nos próximos dias Portanto O programa justamente Do imposto de renda Para que o pessoal Comece a fazer Já a declaração E se você já tem Alguma dúvida Quer mandar mensagem Para a gente O nosso WhatsApp É o 11999-59200 11999-59200 Eu lembro que também Estamos no nosso YouTube E lá você consegue Mandar a sua participação Também com alguma dúvida Para que a gente tire Essa dúvida Com o especialista Que está chegando Já aqui na nossa programação A gente vai conversar Com o Tiago Idlavov Ele que é Professor de Contabilidade Da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Então que vai nos ajudar A tirar dúvidas Justamente Sobre a declaração Do imposto de renda Mário Por aí já está tudo Ajeitado As empresas tinham Até o dia 29 Para colocar Os demonstrativos De pagamento Que vão subsidiar Essas informações Do imposto de renda Vou te falar Vou te falar Que a especialista Lá em casa É minha esposa Ela levanta Todos os documentos Pede para eu Checar com a empresa Aquele canhoto Com tudo Que está direitinho E aí tem a questão Também do MEI Que é importante Do microempreendedor Individual Que você também Tem que fazer Uma declaração Até para a gente Conversar daqui a pouquinho Com o especialista Vou bater esse papo Com ele Porque é uma dúvida Sempre dos nossos ouvintes Estou até esperando Aqui também Se quiserem Ficar à vontade Pessoal aqui do Rio de Janeiro Os nossos ouvintes Pode mandar aqui No WhatsApp Perguntas Que a gente coloca No ar também Estou monitorando Por enquanto A galera estava mesmo Falando aqui Sobre esse amanhecer No Rio de Janeiro Meio luzco-fusco Frumento Está um solzinho Querendo aparecer Mas está muito mais Para nublado Já aumentou um pouquinho A temperatura 26 graus A gente está aqui Com uma manhã Até tranquila Claro Algum probleminha Ou outro no trânsito A galera participando aqui Mas também estou aguardando Aqui Se você tiver dúvidas Para a gente falar Sobre imposto de renda Te confesso Que não é Minha especialidade Não Eduardo Mas sempre conversando Com contador A minha esposa É filha de contador Então é fácil Lá em casa Eu deixo a responsabilidade Com ela Com a Tatiane E precisa não só Fazer e pegar Os demonstrativos De pagamento Mas os bancos Também as corretoras Já liberando Todos esses documentos Lembrando que Nesse ano Mais uma vez Você vai ter A prioridade No pagamento Aqueles que fizerem Aquela declaração Pré-preenchida Com os dados Já colocados Que precisam ser conferidos Portanto Mas os dados Já estão lá Num cruzamento de dados Feito pela Receita Federal E também o pagamento Pelo PIX Quem decidir Por essa modalidade Do pagamento Do PIX Também Vai ter Prioridade No recebimento Do imposto de renda Agora sim Estamos na linha Então com o Thiago Slavov Ele que é professor De contabilidade Da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Muito obrigado Professor Pela sua participação Aqui na Band News FM Obrigado por nos atender E por nos ajudar Com as dúvidas Logo nessa manhã De sábado Bom dia Eu que agradeço A oportunidade De poder contribuir Temos mudanças Este ano Qual a principal mudança Do imposto de renda Acredito eu Que seja Aquela taxa de isenção Sim A principal mudança Que logicamente Até foi Já discutida Desde o ano passado Pelo governo Com a correção Da tabela Do imposto de renda É que muitos contribuintes Deixariam de entregar A declaração Neste ano Então A faixa De obrigatoriedade De entrega Da declaração Agora em 2024 Que era De R$ 28.559,70 Passou aí Para R$ 30.000,63 R$ 9,90 Então é uma diferença Pequena Mas que Pelas estimativas Da Receita Federal Dispensa aí Cerca de 4 milhões De contribuintes De entregar a declaração Neste ano Apesar disso Como a correção Ela foi pequena Considerando aí A inflação Ainda tem também Uma expectativa De aumento De entrega Da declaração Geral Do imposto de renda Esse ano Em relação ao ano passado Essa é só uma Obrigatoriedade Então para quem ganhou Mais de R$ 30.639 Mas eu também Tenho outras mudanças Na obrigatoriedade Em relação a Quem só tem Rendimentos isentos Que deixou de ser R$ 40.000 E passou a ser R$ 200.000 A obrigatoriedade De entregas Para quem Só possui Imóveis Possui bens Que independente Do rendimento Se você possui Um bem Acima de R$ 300.000 Eu precisava entregar Agora passou a ser A obrigatoriedade Para quem tem Bens acima de R$ 800.000 E tem Uma situação Bem específica Por conta de uma Mudança da legislação No ano passado Que referente A quem tem Investimentos Exterior Mas aí é uma Situação bem Mais específica Bom dia Uma dúvida Aqui dos nossos Ouvintes Professor Chegando aqui No WhatsApp Falando sobre Essa crise Muita gente Deixou De ter aí Um plano De saúde Ou então Alguns planos Você tem que Ter um desconto Você paga Uma parte Na hora de declarar Custos com saúde Com escola Você coloca também Nessa declaração Do imposto de renda Você pode Guardar todas Essas notas É importante Na hora da declaração Sim Quando nós falamos De preencher A declaração São poucas As despesas Dedutíveis Da legislação Do imposto de renda Então o cálculo Do imposto de renda É o que eu ganho Menos o que Algumas despesas Que o fisco Permite a dedução Então as despesas Mais comuns São a previdência Então eu tenho A previdência oficial Aquela Para quem é assalariado Ou para quem recolhe Direto para a previdência social Eu tenho A previdência privada Que é algo também Incentivado Para quem Pensa em pagar menos Imposto de renda E eu tenho As despesas Que você acabou De listar As despesas Médicas As despesas De instrução As despesas Relacionadas Quando eu falo Em médicos Eu tenho Tanto os planos De saúde Quanto as consultas Dentistas Aquilo que Normalmente Nós realizamos Fora Às vezes Até de um plano De saúde Nesse caso Do plano de saúde Você fez uma pergunta Sobre o reembolso Você fez uma observação É importante Lembrar que a Receita Federal Cada vez Ela está mais atenta E ela tem Bases de dados Tem possibilidade De cruzar muitas informações Então eu preciso Preencher sempre A declaração Da melhor maneira Corretamente E sabendo Que a Receita Federal Sabe Tem a informação Lá Nos seus sistemas Então por exemplo Se eu tenho uma despesa De plano de saúde De mil reais E o convênio Nesse caso Ele reembolsa Quinhentos reais Na ficha de pagamentos Da declaração Do posto de renda Eu tenho que informar Esse dado corretamente Ou seja Eu informo Que houve um pagamento De mil reais Mas que houve Um reembolso De quinhentos reais Então essa Informação Ela tem dois campos Na ficha de pagamentos Da declaração Do posto de renda E essa informação Tem que ser apresentada Corretamente Em relação As despesas de instrução Que também você mencionou Então lembrar Que somente São admitidas Para fins de Dedução Do posto de renda As despesas De instrução Ensino regular Então ensino Ensino técnico Ensino de graduação Pós-graduação Tanto do contribuinte Que entrega a declaração Quanto do seu dependente Então cursos de inglês Ou outros cursos Profissionalizantes Que não sejam Um curso técnico O que nós consideramos Um ensino médio Ou um curso Superior tecnológico Esses cursos Eles não são Dedutíveis Para o imposto de renda Então tem que tomar Bastante cuidado Que às vezes Eu faço Um investimento pessoal Em um tipo De treinamento Mas que esse Não vai ser considerado A despesa de dedução E é importante Lembrar também Falando das despesas Que é importante Sempre colocar Todas as informações Do ano De 2023 Nesse caso Na declaração Imposto de renda Ainda que talvez Eu tenha poucas Despesas Eu não tenho Dependentes Eu faço Declaração separada Com meu cônjuge Por exemplo Eu coloco Todas as despesas Na minha declaração Para que o programa Faça aquele cálculo Se é melhor Entregar a declaração Completa Que leve em consideração As despesas Dedutíveis Ou se vai ser melhor Entregar a declaração Simplificada Que aplica lá Um percentual De desconto Automático De 20% Limitado ali A pouco mais De 16 mil reais Então Essa informação É importante Porque tem muitos Contribuintes Que acabam Ah, eu só tive Uma despesa médica Ah, eu só tive Uma despesa De instrução Eu nem vou lançar Essa despesa Vou deixar só O cálculo Do desconto Simplificado E não é assim Pode ser que o contribuinte Vai perceber ali Talvez Uma diferença pequena Entre o simplificado E a completa E sendo que a completa Considerando as despesas É melhor Bom A gente tem a participação De alguns ouvintes Por aqui O Luciano Por exemplo Pergunta Ele Quer declarar A propriedade De um jazigo Em um cemitério Particular Só que nunca Foi declarado Essa compra E o jazigo Já tem mais de 30 anos Na família Como proceder agora? É Quando nós falamos De bens De maneira geral A premissa De entregar Declarar A receita federal Eu tenho Alguns parâmetros Então por exemplo Bens imóveis Então eu preciso Informar Independente do valor Claro que você não tem Bens imóveis De baixo valor Bens Veículos Automotores Aeronaves Eu tenho que Informar Independente do valor Quando eu falo De bens Móveis Então a premissa Fiscal Também eu tenho Lá um valor mínimo De 5 mil reais Para informar Na declaração Até o celular Hoje Se você considerar As regras Da legislação Do imposto de renda Um celular Desses mais modernos Precisaria ser informado Para a gente ter Noção Então no exemplo Do jazigo O que ele Poderia se entender Ali o jazigo Não como um bem imóvel Onde você tem Um registro imobiliário É uma propriedade Da pessoa Entendendo-se Que essa propriedade Vai ser informada Da declaração Mesmo que eu não informei Em anos anteriores Isso também vale Para os veículos Isso também vale Para imóveis O correto É sempre informar Então ainda que Na declaração Do ano passado Na declaração De anos anteriores A informação foi omitida Por algum motivo Por erro Ou simplesmente Talvez por falta De compreensão Do contribuinte A respeito Da obrigatoriedade De entrega É sempre bom informar A depender Da diferença Do valor Se eu nunca informei Que eu tinha uma casa De 10 milhões de reais E eu informo Esse ano Claro que Isso pode levantar Uma suspeita Por parte da Receita Federal Daquilo que seria A origem do recurso Para conseguir aquele bem Mas eu acredito Que no caso Do ouvinte Do jazigo Isso não geraria Tantos problemas Professor Tem algumas perguntas De ouvintes Algumas particulares Mas podem servir Para outras pessoas Que estão acompanhando A gente Falou agora há pouco Sobre o gasto com saúde Mas o Márcio Reis Pergunta Gasto com exame de vista Para o DETRAN Por exemplo Pode ser declarado? As despesas de saúde De maneira geral Elas estão relacionadas Aquilo que você tem De comprovação Então a pergunta dele É importante Porque Tudo Normalmente Vai depender Da comprovação Do tipo de pagamento Se o exame Ele é realizado Em um consultório médico E a comprovação De pagamento A nota fiscal A nota fiscal Ou um recibo De pagamento A um profissional De saúde É regra geral Uma consulta médica Que é paga Direto pelo Pelo contribuinte Ela é considerada Uma despesa dedutível Então isso vale Quando eu tenho Algum tipo De indisposição Que eu preciso Do atendimento médico Como vale Para algum tipo De exigência Até De comprovação De situação médica Na questão Do emprego Na questão Do exame Do detran Então o principal Aqui é que Hoje o profissional De saúde Ele informa Também para a receita Federal Quando ele recebe Das pessoas Quando ele recebe Do contribuinte Os valores Correspondente A prestação De serviços Médicos Então entendendo Aqui o exame Saúde E o profissional Informando isso Para a receita Federal Ao informar Isso como Uma despesa Médica Não vai Gerar Uma preocupação Na malha fina O Joab pergunta Devia ter pago R$ 7 mil Da receita Não paguei Estou inadimplente Como faço Agora E também tem Uma pergunta Logo na sequência Aqui Do nosso ouvinte Que não se identificou Mas ele está Perguntando Sobre ter feito Uma vaquinha Online no ano passado E como é que faz Para declarar Esse valor Então assim Primeira pergunta A questão De inadimplência Então a receita Federal Ela tem Hoje Podendo O contribuinte Acessar o portal Do ECAC Que é o portal Hoje de serviços Da receita Federal Voltados Ao contribuinte O contribuinte Aí precisaria Nesse caso Solicitar A opção De parcelamento Então Débitos tributários De qualquer natureza Isso vale Para o imposto Cheio da pessoa física Um que é muito comum Também Infelizmente Hoje em dia É o MEI A figura Do microempreendedor Individual Então Na situação De débitos Tributários O que o contribuinte Precisa fazer É consultar O site Da Recife Federal Tem a ferramenta Tem orientações Próprias Para isso E procurar Principalmente Porque você vai Precisar De alguma maneira Quitar Esse débito Que é a opção De parcelamento Dos débitos Tributários Claro Cada situação Ela tem Alguma particularidade Eu preciso ver Se esse débito Já está escrito Individativa Então eu tenho A cobrança Que é feita Na Receita Federal E existe a cobrança Que é feita Na Procuradoria Da Fazenda Nacional Que é uma cobrança Já um pouco Mais trabalhosa De regularizar Mas a Receita Federal Tem orientações E tem aí Um passo a passo No seu site Para fazer Esse parcelamento Quanto à questão Da vaquinha É Aí uma dificuldade Até na legislação Tributária De compreensão Do conceito De renda Porque o que é A vaquinha Então se a pessoa Ela recebe Recursos Financeiros De outras pessoas E que isso Não se configura É uma doação Isso é renda Isso é salário Isso é remuneração Não sendo uma remuneração Não sendo uma renda Lembrando que a legislação Ela tem Algumas Dificuldades De compreensão Do próprio legislador Mas não sendo uma renda Tudo bem Eu posso entender Que essa Foi uma doação Recebida Na vaquinha Eu entendo Dessa forma Que é uma doação Recebida Por meio De qualquer tipo De doação Porque a gente fala Da vaquinha Mas pode ser Quando o pai Doa dinheiro Para o filho Então isso acontece De maneira muito comum Quando você tem ali Uma situação Familiar Que é o mesmo O princípio da vaquinha Qual é o problema Nesses casos? A tributação Não do imposto De renda Mas a tributação Que eu tenho aqui Do chamado ITCND Então existe o imposto Que chama Que é Que é cobrança Que é uma cobrança Estadual Referente A doações Recebidas Então de maneira Geral Se o caso Da vaquinha Poderia ser Informado Na ficha De rendimentos Recebidos Isentos Como uma doação Recebida Mas esse contribuinte Ele precisa Entender Que essa operação Fica sujeita A uma fiscalização Do Estado Em relação A um imposto Específico Chamado ITCND Que é o imposto Que recai Sobre doações Meio E alguns ouvintes Estão perguntando Essa questão Do microempreendedor Individual Tem muita gente Que trabalha De forma autônoma Outros Sem carteira assinada No trabalho informal Como é que é Para quem está Nessa situação Alguma diferença Na hora de declarar Para quem é MEI Aquelas que Quando a gente Entra em detalhes Até preocupa Um pouco O MEI Então vamos lá O rendimento Do MEI Ele não é isento Do imposto de renda Todo o rendimento Do MEI Então hoje O MEI Ele tem Aquela condição Que ele pode Desenvolver Ele está desenvolvendo Uma atividade Como se fosse Uma empresa Mas juridicamente Falando Ele não é uma empresa Então o MEI Ele fatura Até 81 mil reais Por ano Bem O faturamento Do MEI Não é salário O faturamento Do MEI Ele entende-se Que faz parte De uma atividade Empresarial Então o MEI Que comercializa Produtos Compra Mercadorias O MEI Que presta Serviços Tem despesas Relacionadas A aqueles Serviços O que acontece Na legislação Do imposto de renda É que o MEI Ele precisa Aplicar um conceito De lucro Na sua operação E informar isso Na declaração Do imposto de renda Então se o MEI Faturou Por exemplo 50 mil reais Por ano Esse faturamento Do MEI Ele vai ser considerado Para o imposto de renda Da seguinte forma Eu pego o faturamento 50 mil reais Tiro despesas Que o MEI Consiga comprovar Então Despesas Que ele tem Com combustível Despesas Que ele tem Com compras de insumos Despesas Que ele consegue Comprovar Então digamos Que ele consegue Comprovar 10 mil reais Então sobra Para esse MEI 40 mil reais Da sua Operação 40 mil reais Da sua Atividade Esses 40 mil reais O Fisco Ainda considera Nessa definição Tributária Um percentual Que aí depende Do tipo de atividade Que é 8% De venda Ou 32% Para serviços Como o lucro Da operação Daquilo que ele consegue Comprovar Então se ele tem Ali os 40 40 mil reais De rendimento Eu vou aplicar 8% Se é serviços 32% Vou pegar o serviço Lá 32% Então dá Aproximadamente Aqui 12 mil reais Então nesse caso Só é essa parte Que vai ser rendimento Isento Então se eu tenho 40 mil reais 12% Desses 40 mil reais Vai ser o rendimento Isento E a diferença Vai ser considerado Rendimento tributável Na prática O capo não é simples Aqui na explicação Mas tem até Existe uma orientação Que é uma alternativa Tiago Mas e se eu quiser Ficar livre Desses cálculos A legislação Ela permite Que o lucro Da atividade Do MEI Seja isento Não paga Imposto de renda Da pessoa física Desde que o MEI Mantenha uma escrituração Contábil regular O problema disso O MEI Precisa procurar Um contador Para auxiliá-lo Na preparação Dessa escrituração Contábil Então De maneira geral Hoje A percepção Que se tem Do MEI É que existem MEIs Que conseguem Ter rendas Superiores Aquilo que seria A faixa de isenção Lá do imposto de renda Da pessoa física E ele acredita Que aquilo Não está sujeito A tributação E na prática Não é assim Que funciona A legislação Ela não isenta O total Da renda Do MEI Do imposto de renda Tendo Assim A segurança Tendo condições Dependendo da renda Então Sempre lembrando Você tem aquela faixa De isenção Que hoje estaria Em torno aqui De 24 mil reais A isenção A isenção Do ano De 2023 A isenção Total Do imposto de renda Que aí eu tenho Outras situações Lá dos dois Salários mínimos Mas se o contribuinte Do MEI Tenha pouco Tudo bem Vai estar isento Não tem obrigatoriedade Nem de entregar a declaração Não tem obrigatoriedade Nem de pagar imposto Mas se o MEI Fatura mais próximo Lá dos 80 mil reais Essa seria Talvez Para simplificar Próximo dos 80 mil reais Seria interessante Talvez ele procurar Um contador Para que possa orientá-lo Em pagar menos imposto Ou se possível Não pagar o imposto de renda Da pessoa física As dúvidas Dos nossos ouvintes São muitas A gente vai ter que voltar A falar desse assunto Com toda certeza A declaração do imposto de renda Que começa Na próxima sexta-feira Data da entrega Dia 15 de março Começando Vai até o dia 31 de maio Tenho certeza Que tiraremos Que tiraremos ainda mais dúvidas E teremos outras oportunidades Ao longo da programação Da Band News FM Para ajudar você Nosso ouvinte Eu agradeço Ao Tiago Slavov Professor de contabilidade Da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Muito obrigado Tiago Um bom fim de semana Por aí Espero ter esclarecido Agora 8h50 pelo horário de Brasília Nos próximos 20 minutos Você vai ouvir As notícias mais importantes Até agora Seu Caminho Oi Flumentor De volta com o trânsito Para falar da Marginal do Pinheiros Para Interlagos Com lentidão ali No trecho inicial Entre o Cebolão E a altura da passagem Pela Avenida Alexandre Mackenzie Também tem um ponto De lentidão pequeno Ali na passagem Pela Ponte Cidade de Jardim E todo o restante do caminho Vai bem Para Castelo Branco De ponta a ponto O trânsito é bom Está se preparando Para a próxima parcela Do IPVA Só com o App Zoom Você parcela Seu IPVA Em até 12 vezes E concorre A um Jeep Renegade Uma moto BMW Com 5 anos de IPVA pagos E 10 iPhones 15 Baixe o Zoom Mais da Estapar Se você é ouvinte Da Band News FM Está enfrentando problemas Encontrando aí Condicionamento No seu caminho É uma mensagem Para a gente O número é 11-999-59200 É o número do nosso WhatsApp Estou de olho aqui Nas rodovias Tanto na Anchieta Na Imigrantes Quanto na Ayrton Senna Carvalho Pinto Ambas aí Em direção Ou ao litoral E outra Ao interior A gente está com Trânsito bom Sem intercorrências Sem problemas Pelo menos por enquanto Ali nas travessias Entre Santos e Guarujá São seis embarcações Que estão nesse momento Operando O tempo está encoberto Por lá O tempo de embarque Em ambos os sentidos É de 15 minutos De acordo Com o Travessias Que é Quem administra As travessias No litoral de São Paulo Alô galera Eu sou o Milton Levi Diretor da peça As Aventuras Da Fada Amor De Mami Segute A peça conta a história De uma fadinha Que nasceu com T21 Mais conhecida Como Síndrome de Down Um tema Inclusive Delicadamente Lindo Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes De janeiro a julho Todos os domingos Às 15 horas Vocês não podem perder Ingressos No site do teatro Ou na bilheteria Do próprio teatro Eu se fosse você Eu não perderia Eu sou o Márcio Garcia E estou com a Diálogo Engenharia No lançamento Pertinho da Estação Carrão Vitrine Tatuapé Condomínio Clube A sua chance De comprar no Tatuapé Com preço especial Mensais a partir De R$ 990 Exclusivamente residencial Com três suítes Dois e três dormitórios Com suítes Terraço com churrasqueira Carvão E vista incrível Pro Tatuapé Condições imperdíveis Pro final de semana De lançamento E abertura do decorado Rua Guaraciaba 401 Agora 8h53 Uma das maiores entidades De motoristas de aplicativos Comemora avanços Com o projeto de lei Assenado pelo presidente Lula A proposta inclui Os trabalhadores do INSS Prever acordos coletivos anuais E uma remuneração mínima De R$ 32,10 por hora de trabalho O presidente do Sindicato Dos Trabalhadores Com aplicativos de transporte Terrestre de São Paulo Leandro da Cruz Pede que os motoristas Não se deixem enganar Por fake news E que entendam Que a regulamentação É um primeiro passo Para garantias financeiras E de saúde Hoje o nosso trabalhador Hoje Ele não tem direito a nada Para você ter ideia Só o nosso sindicato Aqui tem mais de 10 mil Processos contra as plataformas Para bloquear e desbloquear Para desbloquear ele E entrar na justiça Então o trabalhador Ele acaba indo Pelas fake news da vida Falando que o trabalhador Vai pagar um valor muito alto Pela Seguridade Social E aí ele não entende Que para a gente poder Ter os nossos direitos garantidos A gente precisa de ter Uma categoria regulamentada Segundo o sindicato O trabalho nos apps É a principal fonte de renda Para 80% dos cerca de 704 mil motoristas no Brasil Leandro destaca Que uma das maiores reclamações É o bloqueio pelas plataformas Se chegar ao final do mês Que dá 5.600 e pouco E não alcançar esse valor A plataforma tem que repor Vamos supor que se faltou mil Ela tem que repor Se faltou 600 Ela tem que repor Então isso faz Que a plataforma De fato Ela tenha que mandar Corrida para o trabalhador Porque por incrível que pareça Existe o bloqueio branco Aqui no Brasil O que isso significa? O cara fica parado Não recebe corrida Mas está à disposição da empresa A partir da regulamentação Isso não existirá mais O projeto de regulamentação Elaborado pelo governo Ainda será discutido No congresso E pode sofrer modificações Até ser definitivamente aprovado De olho no trânsito Por aqui Estou de olho ali No corredor norte-sul Para quem segue em direção A zona norte Da capital paulista O trânsito Dá uma parada Ali nas proximidades Do terminal de Congonhas O motorista vai perdendo tempo Ali naquele trecho de passagem Depois ali Da avenida dos bandeirantes Já na Washington Luiz Na 23 Aí sim o trânsito Dá uma melhorada Mas o motorista Vai perdendo tempo Portanto Naquela passagem Do aeroporto de Congonhas Pelo excesso de veículos De acordo com O mapa do monitoramento Do trânsito Para quem está na Avenida dos bandeirantes Em direção ao aeroporto De Congonhas O trânsito Dá uma parada Principalmente ali Nas proximidades Da avenida Ibirapuera Depois aí sim O motorista consegue desenvolver Melhor velocidade Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Se você gosta de ação Olha o combo Que o UFC preparou No UFC 299 Tem Gilberto Durinho Jailton Malhadinho E Michel Pereira Em ação No UFC 300 Tem Alex Wattam Defendendo o título Charles Dubronx Que pode ficar A um passo do cinturão E muito mais brasileiros No dia 4 de maio Tem o UFC 301 No Rio de Janeiro Assine o plano anual E economize Dois meses Eu sou o Márcio Garcia E trago o melhor Condomínio Clube Com a qualidade Da Diálogo Engenharia Que vai revolucionar A região A 160 metros Da Estação Patriarca Conheça o Praça Diálogo Patriarca Apartamentos de 1 a 3 suítes Terraço com churrasqueira Carvão E uma área de lazer Incrível Com mensais a partir De 890 reais Antecipe-se ao lançamento Na rua Itaucara 51 Ou acesse Diálogo.com.br Daqui a pouquinho tem um Band News São Paulo Edição de sábado Logo mais a gente Fala sobre os Problemas As notícias aqui Da nossa cidade Com foco justamente Para a capital paulista Para a grande São Paulo E você, claro É convidado A participar conosco Mandando mensagem No 11 999-59200 Daqui a pouquinho a gente Fala mais, portanto Da previsão do tempo Aqui para São Paulo Termômetros que não estão Subindo tanto A gente tem 25 graus De média de temperatura Neste momento Na capital paulista Mas podemos chegar Aos 30 graus Com possibilidade De pancadas de chuva Ao longo de todo o dia A gente segue de olho Depois da chuva forte De ontem Porque a gente Teve alguns estragos Na cidade de São Paulo Tivemos problemas No litoral Principalmente no litoral norte Então a chuva Preocupa por lá E tem mais previsão De chuva Para o litoral norte Ao longo do dia De hoje Seguimos atentos Principalmente lá A região de Ubatuba Olha E amanhã A gente vai ter Algumas obras Na linha 3 vermelha Por isso Teremos alteração No funcionamento Da linha Que é uma das mais Movimentadas Da capital paulista São portas Que estão sendo Instaladas aí Nas plataformas Agora na estação Arthur Alvim E a circulação Dos trens Na linha Será realizada Com velocidade Reduzida Com maior tempo De parada Entre as estações Desde o início Da operação A partir de 4h40 Até as 3h da tarde Então se você Precisa usar A linha 3 vermelha Amanhã Saiba Que enfrentará Velocidade Reduzida E maior tempo De parada Entre as estações Por conta das obras Para a instalação Daquelas portas Nas plataformas Agora 8h59 Atenção rede Em 20 minutos Você ouviu As notícias Mais importantes Do momento Pontualmente as 9h00 Sem atraso O Jornal Band News Este sábado Fica por aqui A gente Volta Eu volto Logo mais A programação Às 10h da manhã Para todos os ouvintes Da rede Band News FM Hoje quem me fez companhia O Mário Dias Ferreira Lá do Rio de Janeiro Obrigado pela companhia Viu Mário Bom trabalho por aí E aproveite Esse Rio de Janeiro É Logo mais Quando acabar o plantão A gente dá uma corredinha Faz um passeio Ao ar livre Vamos ver se vai ser com chuva Ou não Mas foi um prazer Sempre à disposição Para a gente poder Trocar uma ideia Bater um papo O pessoal aqui gostou bastante Muitos ouvintes Interagindo conosco Um abraço Valeu, abração A gente vai abrir espaço Para as notícias Da sua cidade E da sua região Pela próxima hora Você fica portanto Com os jornais locais Ai nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho Vai voltar sozinho Para casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou VeriSuri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá para ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes VeriSuri Ligue agora mesmo Para 0800-1010-360 Ou acesse VeriSuri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos O que realmente importa Próxima estação Arthur Alvim Mãe que hoje 3D eu tenho Vai ter um blase Blase Sobras Agora Band News São Paulo Primeira edição Olá Bom dia São Paulo Bom dia Você ouvinte Da Band News FM Que está na nossa Companhia Na nossa sintonia Ligado Sintonizado Nos 96.9 Eu sou Eduardo Frumento Vamos juntos ao longo Da próxima hora Atualizando as principais Informações Da nossa cidade Do nosso estado Contando sempre com a sua Participação Com a sua mensagem Você que é mais do que Convidado A mandar a sua mensagem Para cá Através do nosso WhatsApp No 11 999-592-100 Um sábado Com um tempo Diferente Aqui em São Paulo O sol está tentando Aparecer Entre nuvens Ainda Em algumas regiões Da capital paulista Os termômetros Atingem os 25 graus Neste momento Agora o sol Já completamente Desaparecido Da zona oeste De São Paulo E até apareceu Entre nuvens Mas agora A gente tem Um tempo mais Encoberto mesmo Com possibilidade De chuva A qualquer hora Ao longo do dia Podemos ter Até pancadas Fortes de chuva Assim como tivemos Ontem Ali no meio Da tarde No fim Da tarde De ontem A cidade de São Paulo Que mais uma vez Se mostrou Não resiliente Às fortes chuvas A gente voltou A ter estragos Principalmente Na região central A gente pode falar Mais sobre isso A gente fala também Sobre a região De Ubatubo Litoral A preocupação Para essas regiões A defesa civil Está atuando No norte Do estado Para levar Um pouco de conforto Aos atingidos Pelas chuvas Uma ponte Acabou sendo Levada Pela força Das águas E moradores Ficaram isolados Lá na região De Ubatuba Foram resgatados Por botes Do corpo De bombeiros E doações Que estão sendo Levadas Também Para algumas regiões Ali De Ubatuba A força das águas Chama atenção Você que nos acompanha Pelo Youtube Ou pelas nossas redes sociais Vê justamente O trabalho Heróico Do corpo De bombeiros Uma ponte Que será Reconstruída Pelo exército De maneira provisória Num primeiro momento E que depois Será colocada De maneira definitiva Obras que precisam Ser feitas E uma atenção Maior Ao litoral norte A gente fala mais Da previsão No tempo Daqui a pouquinho E claro A gente tem Mais informações Com a Stephanie Toso Outros detalhes Com o pessoal Da Climatempo Vamos portanto Aos destaques De hoje O governo De São Paulo Anuncia O envio De ajuda Humanitária A cidade De Ubatuba Que registrou Fortes chuvas Ao longo Das últimas horas Segundo o Palácio Dos Bandeirantes Mais de 25 toneladas De mantimentos Foram disponibilizados Os moradores Vão receber alimentos Água potável Produtos De higiene E limpeza Em um período De 48 horas A cidade Registrou Um acumulado De chuva De 380 milímetros 22% A mais Do que a média Prevista Para todo O mês de março Ao menos Cinco bairros Ficaram isolados Devido ao Transbordamento Dos rios O embate Entre a Prefeitura De São Paulo E a Enel Ganha mais um capítulo Agora A discussão Envolve A circulação Dos ônibus Elétricos Na capital Arthur Covre O prefeito De São Paulo Ameaça Entrar na justiça Contra a Enel Por embate Envolvendo ônibus Elétricos Em coletiva De imprensa Ricardo Nunes Disse que a Eletrificação Da frota Está em discussão Pela SP Trans Com a empresa Concessionária O prefeito Afirmou que a Enel Cobrou um preço Exorbitante Para justificar A demora De um acordo A SP Trans Está conversando A gente vai tentar Levar esse tema Até o dia 15 De março Ver se existe Alguma possibilidade De acordo Se não houver Vamos dizer que Partir para o judiciário Por eles estarem Colocando para a população Um tema Que vai acabar Gerando prejuízo Para a cidade O governador De São Paulo Nega que esteja De saída Do Republicanos E reforça Que o foco eleitoral Deste ano É a disputa Na capital paulista Tarcísio de Freitas Tem o nome ligado Ao PL Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro O governador Já declarou o apoio A reeleição De Ricardo Nunes Segundo aliados Uma possível migração Só deve acontecer No fim do ano Um imóvel De Tiago Brenan Será penhorado Após decisão Da justiça Conta mais Sartavares A oitava vara cível De Santo Amaro Determina a penhora De um imóvel De Tiago Brenan No condomínio Fazenda Boa Vista Em Porto Feliz No interior De São Paulo A justiça Condenou o homem Preso por uma série De crimes Contra mulheres A pagar uma dívida De aluguel De quase 2 milhões E meio de reais A ação Foi aberta Pela empresa Que alugou Um apartamento Na região do Morumbi Para o empresário O valor Inclui os meses Atrasados E a correção Monetária Tiago Brenan Não pode mais Recorrer em relação Ao mérito Mas pode questionar O cálculo Da atualização Da dívida E hoje é dia de definição No Campeonato Paulista Yuri Queiroga A última rodada Do Campeonato Paulista Começa hoje Logo com a definição Da melhor campanha Geral Da primeira fase Às 6 horas da tarde O Palmeiras Vai receber o Botafogo De Ribeirão Preto Na Arena Barueri Precisando apenas De um empate Para garantir Matematicamente A primeira colocação Entre os 16 times A partida Terá transmissão Da Band News FM Para grande parte Da rede Com a narração De Marcelo Duó No mesmo horário O Santos Vai receber a Inter De Nimeira Jogando na Vila Belmiro A equipe tem 22 pontos 3 a menos Que o Verdão E precisa da vitória E necessariamente De uma derrota Do Palmeiras Para ter chances De terminar a primeira fase Com a primeira colocação Geral O que é importante Para a definição Dos mandos de campo Até a grande final Da competição Band News Tempo No Parque do Povo 23 graus Uma delícia Para correr Mensagem que chega Da Roberta Russo Veja só A pessoa é mãe Tem uma criança De dois meses Em casa E decidiu ir correr No parque E o Pablo Fernandes Que é o fechador Está aqui Prometeu que ia correr Desde o começo Do ano E até agora Nada E a Roberta Portanto Depende do que você Vai falar Ah calma aí Pablo Fernandes Agora Você está falando Uma grande mentira Porque eu estou indo Para a academia Todos os dias Inclusive aos fins de semana Hoje eu não vou Porque é meu plantão Entendi Mas se você ver Minha sequência de treinos E meu resumo De treinos Você vai ver Que eu vou diariamente A academia Eu não corro Eu ando Porque eu não tenho Essa capacidade Que a Roberta tem Mesmo depois De ter um filho Ou uma filha Uma filha Que é a Clarinha Mas eu estou indo Para a academia Todos os dias E um beijo enorme Para a Roberta Que a Clarinha Seja cada dia Mais feliz E está linda demais Obrigado Viu Pablo Os ouvintes já Com saudades De Roberta Russo Portanto Mandando mensagem Informação Para você Também curtir O seu dia de hoje Os parques Da cidade de São Paulo Só que tem que procurar Logo os parques Porque pode ter chuva Logo mais Quem nos ajuda Com mais informações Do tempo É Stephanie Toso Hoje a entrada De umidade Ainda deixa Muitas regiões Do estado De São Paulo Até com situação De alerta Para os temporais Ao longo deste sábado O sol vai predominar Com força Esquenta bem Na própria capital Paulista Com termômetros Que podem chegar A 30 graus Mas a partir Do meio Da tarde As nuvens Voltam a aumentar E tem condição Para chuva forte A região metropolitana A região metropolitana Fica em alerta Municípios do Vale Do Paraíba Da Serra da Mantiqueira Cidades como Taubaté Sorocaba São Carlos E a própria região De Itapetininga Pro litoral São pancadas Que ainda acontecem De maneira Até mais irregular Só que ainda Com um indicativo Para transtornos Devido aos acumulados Dessa última semana Nas outras cidades Do interior paulista Esse comecinho de manhã Vai ser marcado por sol A temperatura dispara E as máximas À tarde Podem passar dos 30 graus Ainda com pancadas Mais irregulares E mal distribuídas Stephanie Toso Da Climatempo Vamos trazer a participação Dos nossos ouvintes Tem gente reclamando Ali da linha 7 Rubi Da CPTM Estação Lapa Lotada Para quem segue Em direção à luz Os trens Estão com intervalos Maiores Todo mundo sendo Pego de surpresa Nosso ouvinte Que mandou até Uma foto por aqui Realmente A plataforma Completamente Abarrotada Ali na estação Lapa Para quem segue Em direção A região da luz Está tendo Está tendo a luz Está tendo uma operação Diferenciada Para melhoria Sábado Problemas No sentido Fui dar uma Norte Norte Descendo a pista Um novo bar De excepção Bom dia Favorita um bar bem simples, com litrão, PF de 20 reais, etc. Então a gente tenta manter um pouco dessa atmosfera, né? Nós temos o prato do dia lá, que sempre é em torno de 20 até 35 reais, então é sempre o prato único do dia. E cerveja gelada, né? Chope gelado, cerveja gelada o tempo todo. E a gente tem uma série de outros drinks, drinks não alcoólicos também, temos pratos veganos. Então essa foi a ideia, dar continuidade de uma forma um pouco mais receptiva, né? Para todo mundo, que antes era mais o público do rock, que acabava frequentando o bar do Kuroda lá, né? O bar do japonês que o pessoal acabava comentando sempre. E aí, junto com isso, nós fomos percebendo essa volta do centro de São Paulo, né? Eu estou lá na galeria desde a infância, né? Meu pai foi um dos responsáveis por criar o conceito Galeria do Rock, que é o Toninho, né? O síndico da galeria. Teve até com vocês aí, recentemente, fazendo uma live lá, direto da galeria do aniversário da cidade de São Paulo. E nós falamos, bom, o centro está se transformando, principalmente nesse último ano, mais sinceramente. A gente sente uma melhora na segurança, etc. E foi assim, bom, vamos marcar isso com a inauguração do bar, galeria do rock, para a gente renovar esse espaço. E, enfim, começamos a fazer esse projeto de manter esse espaço para encontros e essa alimentação ali simples do dia a dia, do pessoal que trabalha ali, que vai frequentar a galeria, poder encontrar, né? Mas, principalmente, quando tem qualquer tipo de espetáculo, show internacional, etc., etc., a gente começa a perceber que as pessoas vão para a galeria e agora vão ter mais um espaço para poder se encontrar lá, celebrar, né? E se divertir ali dentro desse espaço que vai resgatar as memórias das pessoas dentro da galeria do rock. Marconi, você falou aí sobre essa retomada do centro. Realmente, eu costumo frequentar bastante o centro de São Paulo e é perceptível que a gente tem algumas mudanças já. É claro, os problemas ainda são muitos. Existe muito mais uma sensação de insegurança, às vezes, e um medo demasiado, porque a gente tem um episódio, e aí acaba que isso vai contaminando um pouco dessa opinião de como está a região central. Queria que você falasse um pouco dessa percepção mesmo de mudança, de uma melhoria, não só na segurança, mas também de um maior número de frequentadores ali na galeria. Então, eu sou presidente de uma associação chamada ProCentro, que eu sou um dos fundadores. Nós entendemos que, ao longo dos anos, o centro precisava de interlocutores, literalmente, entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, até o Poder Judiciário. Então, qual era o contato que a sociedade civil tinha com essas instituições? Era quase nenhum. Então, nós conseguimos fazer com que, através dessa associação, a gente tivesse mais diálogo. A partir desse diálogo, a gente conseguiu construir algumas, desconstruir, na verdade, algumas falácias que existiam. Então, ah, não, o centro é o lugar mais seguro, e não era, né? Ele tinha uma sensação de insegurança muito grande, apesar de não ter altos índices de criminalidade, etc. E eu acho que, nesses últimos dois anos, a gente nunca teve uma interlocução tão boa, tanto com o município quanto com o governo do estado. Porque a gente vê o interesse legítimo deles, eles entenderam a importância do centro de São Paulo como um distrito turístico, que gera muita renda e muito emprego. Infelizmente, no Brasil, a gente já não tem essa cultura de valorização do turismo como um negócio, né? E parece que agora, essas duas gestores, tanto do governo do estado quanto do município, se juntaram e falaram assim, não, vamos pensar nas pessoas que estão lá, que moram lá. A gente começou a fazer o levantamento de dados sobre a região central, e nós descobrimos que o bairro da República é um dos mais adensados da cidade de São Paulo, ou seja, tem muitos moradores ali. E também se deslocam todos os dias para os dois distritos, Sé e República, um milhão e meio de pessoas. Poxa, olha que números gigantes, né? Por que a gente não conseguia reter essas pessoas um pouco mais para poder fazer um happy hour ali no centro, ou vir morar no centro, já que tem uma região bastante bem adensada, existe oferta de moradia. E foi quando a gente começou a fazer essa interlocução. E como você bem relatou, as mudanças são sensíveis. Convido a todos, venham para o centro que vocês vão perceber essa mudança na sensação de segurança. Tem muitas coisas ainda a evoluir. Através da associação ProCentro, quem quiser conhecer o trabalho da associação, o ProCentro SP no Instagram, nós temos ainda uma série de programas. Um dos programas que nós sugerimos para a Prefeitura foi o fechamento para carros da Avenida São João. A Avenida São João, provavelmente, acho que nos próximos dois, três meses, já deve iniciar o projeto, vai ficar fechada para carros. Qual que é o objetivo disso? É a gente devolver a parte pública, o que é comum às pessoas, aos moradores e aos frequentadores. Porque com essa sensação de insegurança, as pessoas ficavam com medo de andar nas ruas. E agora, quando as pessoas já descem, veem que tem policiamento, veem que está limpo, está começando a abrir um comércio novo, abrindo o Galeria do Rock Bar, abrindo outras iniciativas do próprio pessoal do Fábrica de Bares, o Martinelli, que vai ser inaugurado agora, em breve, acho que agora, nesse próximo final de semana. Então, a gente volta a ver a cidade de São Paulo vibrando. Então, essas iniciativas de fechamento da São João, de trazer as pessoas para que elas se convençam de que o centro já está melhor. O centro, de fato, já está melhor. É claro que ainda alguns passos precisam ser feitos. A gente precisa bater bastante naquela questão da justiça, que o traficante ou o cara que rouba de bicicleta, ele é preso, mas ele é liberado na audiência de custódia. Isso tudo, acho que são coisas que estão se pacificando para que, olha, não dá para ter uma cidade, não dá para a gente desenvolver e gerar emprego e renda através do turismo com uma cidade que tem essa sensação de segurança. Mas eu já afirmo para vocês, e como você mesmo atestou, São Paulo, o centro de São Paulo, principalmente, já está muito mais seguro. Venham ver com seus próprios olhos e vocês vão ter uma experiência magnífica de se surpreender de verdade. E, é claro, alguns pontos ainda precisam melhorar, a associação está trabalhando nisso e a gente acredita tanto nisso que a gente está investindo nesse projeto, não só nesse projeto, tem vários outros projetos aqui no centro. E é tão gostoso, né, Marconi, que a gente possa, de fato, voltar ao centro de São Paulo em diferentes momentos do dia, né? Eu digo que o centro de São Paulo tem ali atividades para você curtir em diferentes horários, porque você tem agora um número maior de bares ali, existe na Praça Dom Gaspar também tem bar já que está ocupando a praça, por que não a gente pode voltar a ter ali a biblioteca funcionando 24 horas, como já tínhamos em outros tempos, que você tenha uma circulação maior de pessoas, você está vendo, a gente vê surgir novos comércios, novas atividades ali na região central de São Paulo, a região do Copã também que voltou a ter a vida que tinha anteriormente, as pessoas voltando a ocupar ali principalmente a região do Copã e agora o bar da Galeria do Rock também tem a sua inauguração hoje, convida todo mundo aí para a festa, porque eu fiquei sabendo que vai ter DJ por aí a partir do fim da tarde. É isso aí, Kylie Jay do Racionais vai tocar lá junto com a gente, tocando todos os clássicos da Black Music e do Rock e é isso, assim, você mesmo, você sabe do que eu estou dizendo, a gente sai ali da Praça Santana e o Prado em frente ao antigo Banespão ali, hoje em Farol Santander, a gente sai caminhando, passa pelo Vale do Angabaú, subindo pela São João, cruza ali pela Galeria do Rock, sai, passa em frente ao Teatro Municipal, entra pela Galeria Nova Barão, sobe ali até a Praça Dom José Gaspar, como você bem falou, tem vários bares ali, é um passeio muito gostoso, subindo ali, atravessando a Avenida São Luiz, chega até o Copã e aí aquela vida efervescente na Galeria do Copã, que está lindo, está super bonito, se estica até um pouquinho, vai até a Casa do Porco ali, passa por todos aqueles outros bares que tem ali na região, então, assim, São Paulo é um passeio incrível, principalmente, como você falou, são vários horários, se você faz esse roteiro que eu falei para vocês na hora do almoço, é delicioso, é gostoso, você tem uma gastronomia riquíssima ali, um dos 50 melhores restaurantes do Brasil estão lá, que é a Casa do Porco, então, e aí à noite também, agora está mais seguro frequentar esses espaços, por várias vezes, a gente sai de reuniões até um pouco mais tarde, vai caminhando, eu não tenho carro, eu uso ônibus aqui em São Paulo, então, para mim, assim, tem sido bastante seguro, para mim, para minha esposa, e para os meus pais também, que estão lá no centro sempre, então, assim, venham, frequentem o centro, vale super a pena estar no centro de São Paulo, e aí um outro ponto, um player bastante importante, que inaugurou uma nova unidade, que é o bar, a Casa de Francisca, lá no piso térreo, então, assim, gente, a gente advoga pelo centro, o meu negócio está lá, eu tenho certeza que vocês vão visitar o Galeria do Rock Bar, se não hoje, enfim, nos próximos dias, mas a mensagem principal é, venham para o centro, porque esse centro é seu, é meu, é de todos nós, então, a gente tem que lutar pelo centro, porque esse é um dos centros mais incríveis de todo o planeta Terra, eu tenho certeza que o meu centro sabe disso, e a gente tem que advogar por esse espaço maravilhoso, de cobrar as autoridades, para devolver para a população de volta esse centro maravilhoso. É, quando a gente está falando aqui da região central, já tem ouvinte falando, mas é que também, eu acho que tem uma, é, uma falta de vontade de interpretar o que a gente está falando aqui, a gente não está falando que não tem problema no centro de São Paulo, a gente não está falando que não tem roubo de celular, que tem a situação da Craculândia, todas as situações são postas, a gente discute isso aqui no Banho de São Paulo todos os dias, mas o que a gente está apontando é, existem ilhas de excelência ali na região central, existem pontos que a gente precisa voltar a ocupar, o centro precisa ser devolvido à cidade de São Paulo, isso só vai acontecer num esforço conjunto, de empresários, da sociedade, da população, do poder público, caso contrário, a gente fecha, então essa, né, na ideia de algumas pessoas, a gente fecha esse trecho, e devolve para alguém, não faz nada ali, e a gente passa a conviver numa cidade de fantasma. Enfim, boa sorte aí para a Galeria do Rock, para o bar que inaugura hoje, que seja realmente mais um ponto aí, de efervescência na região central de São Paulo, e que a gente possa ver o centro devolvido para a população, para a cidade de São Paulo como um todo. Obrigado, viu, Marconi, pela sua entrevista aqui com a gente, boa sorte e sucesso por aí. Valeu, muito obrigado, e bom dia a todos. Agora, nove e vinte e sete, pelo horário de Brasília, Seu Caminho, Robson Ramos, de volta aqui no Banho de Rio São Paulo, com mais informações do trânsito, destaque de rodovias, agora caminho para o interior, da rodovia Castelo Branco, já comprometido, com lentidão ali na região, da passagem por Alphaville, do quilômetro vinte e um, até o vinte e três, pela pista expressa, depois, o trânsito melhora, volta já a ficar um pouco mais intenso, na passagem ali pelo pedágio no trinta e cinco, e depois a sequência do Caminho é Boa, para quem vai no sentido da capital paulista, agora pela Castelo Branco, a condição de Caminho é boa, gastando muito com combustível e revisão, sai dessa, hora zero três, o carro cem por cento elétrico da GWM, a partir de cento e cinquenta mil reais, com taxa zero por cento, recarga grátis em dois mil e vinte e quatro, e cinco anos de revisões gratuitas, nas concessionárias GWM de São Paulo. Sabe aquelas noites em que a incontinência urinária atrapalha o seu sono? Descubra a solução com Tena Pants Noturna. Ela tem barreira anti-vazamento e controle de odor. Tudo isso para uma segurança máxima para noites inteiras de sono tranquilo. Além da Pants, a linha noturna tem fraldas e absorventes. Tena Noturna, para noites tranquilas e dias cheios de energia. Solicite agora uma amostra grátis pelo site tena.com.br. Eu sou o Márcio Garcia e trago o melhor condomínio-clube com a qualidade da Diálogo Engenharia, que vai revolucionar a região. A 160 metros da Estação Patriarca, conheça o Praça Diálogo Patriarca. Apartamentos de um a três suítes, terraço com churrasqueira carvão e uma área de lazer incrível, com mensais a partir de oitocentos e noventa reais. Antecipe-se ao lançamento na rua Itaucara 51 ou acesse dialogo.com.br. Vem aí a décima edição da corrida e caminhada pela inclusão do Instituto Olga Cos. No dia 17 de março, às sete horas, o Percurso do Obelisco do Ibirapuera recebe a maior corrida inclusiva em uma edição histórica. Venha fazer parte desse movimento na maior cidade do Brasil e abraça essa causa. Saiba mais em arroba Instituto Olga Cos e faça sua inscrição. Apoio Instituto Bandeirantes. Tecnologia com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento. Elon Musk está agora de olho na Disney, mas não é por amor ao Mickey, hein, Morrison? Será mais uma bravata de Elon Musk, Edu? Ou será que ele está falando sério? Dessa vez, o bilionário deu a entender que poderia comprar a Disney. Olha só que loucura. Depois de comprar o Twitter, né, por quarenta e tantos bilhões de dólares, o Elon Musk ficou muito irritado com a Disney, porque a Disney resolveu interromper globalmente, e segundo o atual CEO da Disney, para sempre, qualquer publicidade no X, a rede, né, que é o antigo Twitter, do Elon Musk. A Disney alega que a rede se transformou num local tóxico depois das medidas adotadas pelo Elon Musk, inclusive com vários exemplos recentes, né, de coisas como antissemitismo, coisas como racismo, né, que passaram a ser mais comuns ainda no X. E aí a Disney, é exemplo de outros grandes anunciantes mundiais, resolveram não mais permitir que seus anúncios aparecessem no X. O Elon Musk ficou muito bravo, chegou inclusive a xingar o atual CEO da Disney, o Bob Eager, e agora vem com essa história de que talvez ele possa comprar a Disney, porque a Disney tem um valor de mercado de 180 bilhões de dólares nesse momento, e o Elon Musk tem um patrimônio pessoal de 198 bilhões de dólares, ou seja, daria para, teoricamente, ele comprar a empresa. Ele está se aliando a um dos acionistas da Disney, que vem sendo muito crítico em relação à atual direção do conglomerado, ele se juntou a esse acionista, e aí veio com essa história de que talvez, quem sabe, pudesse comprar a Disney. Não vai comprar, Edu, mas está fazendo o barulho, que é uma das coisas que o Elon Musk mais gosta de fazer. Você acompanha a coluna de tecnologia não só aqui na Frequência, da Band News FM no seu rádio, mas nos principais agregadores de áudio. É só procurar por tecnologia Band News FM. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo completa 70 anos e, em meio aos desafios, terá uma programação diversificada. Bruno Camarão. Desde 1954, parte indissociável da cultura paulista e brasileira, reconhecida internacionalmente pela excelência artística e compromisso com a educação musical. É assim a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que completa 70 anos muito bem vividos e com uma programação pra lá de especial nesta temporada. É sobre isso que a gente vai falar aqui na Band News FM, recebendo o diretor executivo da OZESP, o Marcelo Lopes, que cordialmente nos atende. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo à Band News FM. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês e falar com uma audiência tão qualificada quanto a da Band News FM. Bom, em primeiro lugar, como é que se encontra hoje este símbolo nacional que é inegavelmente um sucesso de crítica, né? Olha, a OZESP é uma daquelas instituições que nos dá muito orgulho por tudo que ela representa e, sobretudo, como ela representa São Paulo. A OZESP existe porque existe aqui no nosso Estado de uma maneira pujante, servindo a população, mas, sobretudo, com um conteúdo artístico tão relevante, tão universal, que serve a toda a população. Ela é acessível, ela é querida, ela é excelente e, como você bem disse, reconhecida mundialmente. É tudo que a gente gostaria que existisse aos 70 anos. 70 anos não são 70 dias, né? Imagino que houve muitos percalços em alguns momentos, outras grandes experiências em anos mais fantásticos, especificamente para esta temporada. Tem uma programação especial justamente para abraçar esse ano redondo de 70. O que você pode apresentar para o público que ouve a Band News FM e que acompanha a Orquestra Sinfônica já há um tempo? Bom, eu vou dividir essa resposta em duas partes. primeiro falando dos 70 anos. Orquestras sinfônicas, eu sempre bato nessa tecla, são projetos geracionais. Eu faço parte de uma geração, eu estou na USESP há 40 anos, eu fui músico da orquestra antes de ser diretor, fui músico por 21 anos e sou diretor há 19. Mas não começou comigo, começou antes de mim. Uma geração que nos antecedeu e a minha geração já passou para frente, ou seja, a cultura de bem executar a música clássica, de bem apreciar a música clássica, ela anda para e passo dos músicos com a sociedade. E é isso que vem acontecendo em São Paulo, esse cultivo pelo gosto da música clássica, e eu sempre reforço, clássica porque ela é atemporal, não é porque ela é antiga, é uma música que fala ao coração de cada um de nós, hoje, no momento em que vivemos. Então, esses 70 anos são de muita fortuna nesse aspecto, de uma geração entregando para a próxima a qualidade e a identidade da orquestra. E para celebrar os 70 anos, a USESP começa essa semana com o seu programa de abertura, tocando Beethoven, tocando Brahms, e aliás, Brahms é uma das linhas da programação desse ano, com todas as sinfonias de Brahms, concerto de piano, concerto para violino, são peças espetaculares, Brahms é um compositor basilar para uma orquestra sinfônica, a orquestra também vai fazer muito Strauss, compositores das Primeira e Segunda Escola de Viena, como chamamos, mas são compositores muito reconhecidos e também os concertos para piano de Beethoven estão na nossa temporada do ano. Além do que, a orquestra está preparando, se preparando, na verdade, para uma exposição internacional como poucas vezes vistas antes. Nós vamos estar nos grandes festivais de música clássica da Europa, celebrando os nossos 70 anos, mas mostrando a qualidade da música e do músico brasileiro. Os pilares da música clássica, desse viés artístico da Europa, por exemplo, eles têm um olhar também carinhoso, respeitoso com a OZESP, como ela é vista no ambiente internacional? A OZESP hoje é uma orquestra respeitadíssima. Estivemos há dois anos no Carnegie Hall, pela primeira vez uma orquestra latino-americana apresentada na temporada oficial daquela casa, o que é um sinal de grande prestígio. Já estivemos nos PROMs de Londres, é o maior festival de música clássica do mundo, tem mais de 120 anos, e estivemos lá duas vezes. As gravações da OZESP são distribuídas mundialmente. recentemente, a BBC fez uma escuta, um programa de escuta especial de uma hora com a Sinfonia Alpina gravada pela OZESP, que é considerada uma das melhores da história. Ou seja, a OZESP é um player global, global. Ela é vista como uma grande orquestra hoje no mundo inteiro, não só a orquestra, como a sua sala. Esse binômio, uma orquestra excelente, com uma sala de concertos de qualidade, com as características arquitetônicas da Sala São Paulo, com a acústica daquele lugar, isso tudo é muito forte do ponto de vista da execução musical e também do ponto de vista da apreciação. Então, eu diria que nós temos em São Paulo hoje um dos maiores centros de música clássica do mundo. Você falava sobre música clássica, uma música que transcende muitas vezes, gerações e o valor que ela carrega a partir disso. O perfil de quem frequenta a Sala São Paulo, quem vai visitar a OZESP, ele é de jovens, ele é apenas de adultos, de gente da terceira idade ou é algo muito pulverizado? A sua pergunta, ela traz uma dúvida que as pessoas têm em relação à música clássica e uma acusação que eu considero imprópria, de que ela é elitista. eu sempre digo, quem acha que a música clássica em São Paulo é elitista é porque não está indo. Então, eu faço um convite, vá, experimente. Lá você vai encontrar acessibilidade na estrutura da sala, nos preços, os preços são muito acessíveis, temos concertos que vão a partir de R$39, ou seja, e meia entrada para idosos, assinantes. Você vai encontrar uma diversidade de público, LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas da periferia, você vai encontrar também as pessoas de alta cultura, pessoas que gostam, que entendem um pouquinho mais da música clássica, mas é muito, o público é muito diverso, tanto em idade, quanto em classe social, quanto em perfil, gênero. Eu diria que a sala São Paulo se tornou um daqueles lugares mais democráticos da nossa cidade. Esse mercado da música de concerto, ele é desafiador, vocês encontram muitos obstáculos, ou vem de fato com otimismo cada ano que passa, estamos falando de um marco de 70 anos, você vê esse ambiente de fato cada vez mais agregador, aglutinador? Eu acho que ele está mais permeável do que era no passado, eu diria que estamos muito próximos de um ponto em que o público representa a própria sociedade e também do ponto de vista da oferta da música. São Paulo conseguiu através da OZESP se tornar um lugar, um destino da música clássica e atrair os melhores músicos, os melhores regentes, os melhores solistas. Então você tem uma programação em São Paulo que é equiparável à programação de Londres, de Nova York, de Paris ou Berlim. E isso é reconhecido lá fora. Mas o que importa é que nós conseguimos fazer de São Paulo, fazer da OZESP esse ponto de atração, esse ponto de encontro dos amantes da música clássica, da música de concerto. E não obrigatoriamente de entendedores da música clássica, porque essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar. Preciso entender de música clássica? Eu preciso ler sobre a biografia dos compositores? Eu preciso estudar a música para poder entender o que está sendo feito ali? Não, você não precisa. Basta sentar, abrir o coração, abrir a mente, e desfrutar. Você vai descobrir que essa música é múltipla, ela fala para as várias idades, ela fala para as várias pessoas nos vários locais diferentes. Como eu disse, é uma música atemporal. E é uma música que foi escrita universalmente. Beethoven, quando escreve a sua nona sinfonia, falando sobre a liberdade, sobre a alegria, ele fala para todos os povos. Ele não está falando para a Alemanha do século XIX, século XVIII. ele está falando para nós, hoje, aqui em São Paulo, do nosso desejo de se desenvolver como sociedade, como seres humanos, as nossas relações. Isso que é o bonito da música clássica. E cada vez que você ouve, você descobre novas formas de ouvir, novos elementos, você cresce junto com ela. Como forma de prestação de serviço aqui para o ouvinte da Band News FM, para quem nos acompanha, quem quiser visitar a Sala São Paulo, conhecer a Orquestra Sinfônica, quais são os caminhos? Adquire o bilhete pela internet, pode chegar fisicamente antes de algum grande evento, de um concerto, e tem a oportunidade de ingressar? Explica para a gente, por favor. Vamos lá. Eu aconselho que todos adquiram o ingresso pela internet, por facilidade, inclusive, de instrumentos, através do site da OZESP, www.ozesp.art.br, aliás, entre parênteses, um site novíssimo, foi ao ar ontem, um site renovado, muito colorido, uma cara muito bacana, ali você consegue acessar a todos os eventos que acontecem na Sala São Paulo, não só os da OZESP, mas também os de terceiros, e sobretudo os eventos gratuitos, nós temos concertos gratuitos todos os domingos, pela manhã, para as famílias, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que gostam de música, e tem uma programação bastante diferenciada, e bastante diversificada. Ali no site, você tem todas as informações para comprar o ingresso, é importante dizer que a Sala São Paulo conta com estacionamento bastante amplo, ou seja, quem vai de carro tem uma boa facilidade, mas também, quem não vai de carro, e eu aconselho não ir ao centro da cidade de carro, vá de metrô, existe uma saída da Estação da Luz direto para a Sala São Paulo, você nem anda na rua, sai direto na entrada da Sala São Paulo, então você pode ir de metrô, é muito barato, metrô, trem, porque é muito mais acessível, e você tem acesso à Sala São Paulo, uma programação muito diversificada, quem gosta de concertos de piano, concertos de violino, sinfonias de Haydn, sinfonias de Brahms, repertório romântico, repertório barroco, música popular, nós fazemos também espetáculos de música popular brasileira, misturando a música, os grupos clássicos com a música brasileira, a música popular, aliás, faço aqui um outro parênteses, em nenhum lugar do mundo tem uma música tão diversa quanto o Brasil, em nenhum lugar do mundo essa fronteira entre o clássico e o popular é tão porosa, tão fluida como aqui no Brasil, então nós temos essa vantagem de termos ouvidos diversos e oferta diversa de música clássica. vale a pena o ouvinte se dar a oportunidade, mesmo aquele que nem sabe que gosta de música clássica, né? Eu acho que é isso, vá, e tenho certeza que vai voltar, vai gostar, vai se redescobrir, vai se inspirar e mais do que tudo, vai se transformar através da música de concerto. Marcelo Lopes, diretor executivo da OZESP, comemorando 70 anos, uma programação super especial, participando aqui da programação da Rádio Band News FM, eu te agradeço muito pela gentileza. Eu que agradeço e aguardo todos os ouvintes na Sala São Paulo, uma sala que é dos paulistas e a do Brasil. É, vale a visita por si só para a Sala São Paulo, né? Que é uma das obras de arquitetura mais incríveis que nós temos no Brasil. O Henrique mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp no 11 999-592-100, justamente uma foto da Sala São Paulo, que é um patrimônio aqui da cidade de São Paulo, agora com a OZESP completando também 70 anos, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo abrindo as suas comemorações ao longo de todo o ano, portanto, essas celebrações pelos 70 anos da OZESP. No Rancho Português, pevado com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 2051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Seu Caminho Falando do trânsito, agora para quem está no corredor da Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros, enfrentando o trânsito lento ali do viaduto Dante Del Manto até a Avenida Miruna. Depois o restante do caminho até a Marginal vai bem. Para imigrantes, tem redução na velocidade ali na altura do viaduto dos Bandeirantes, logo depois dali a condição melhora bem. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford, que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Para muita gente, o ano só começa de verdade em março. E aquelas famosas resoluções do ano novo, que incluíam fazer exercícios regularmente, beber e comer menos. Como que elas andam? Será que a gente já conseguiu colocar em prática? Uma pesquisa do Instituto Pew Research Center dos Estados Unidos mostrou que 41% das pessoas que tinham feito resoluções na virada do ano já tinham desistido de uma ou de todas as metas. Se você perdeu o rumo, já em janeiro, veja algumas estratégias apoiadas por pesquisas que podem ajudar. Primeiro, seja mais específico. Estabelecer metas amplas demais ou exagerar nos objetivos podem ser armadilhas perigosas. Depois, traga prazer para a tarefa. Se você já enjoou de caminhar na esteira ouvindo música, que tal escolher um podcast que desperte sua curiosidade? Terceiro, encontre um incentivador. Ter alguém por perto que o ajude a se manter firme em uma resolução é outra estratégia importante. E pra terminar, encontre motivação o ano todo. O importante é não desanimar. Se você tem dúvidas ou comentários, escreve pra gente arroba jairoboeroficial ou doutorjairo.com.br Seu corpo e seus desejos se conectam quando você ousa se conhecer melhor. Quando explora com liberdade suas sensações e emoções. Sem tabus e sem pudores. É sobre estar com você mesma na sua melhor sintonia. E totalmente à vontade. Com seu corpo, com sua saúde, no seu tempo. Felicidade íntima é isso. É o prazer de se cuidar. E se cuidar pra ter prazer. KY Viva sua felicidade íntima. Compre online e nas principais farmácias. O gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Vem! Tá bom demais! Contra filé R$ 29,97 o quilo coxinha da asa você vale R$ 1,10,97 Arroz Nutripar R$ 23,90 Lazenha Seara 600 gramas R$ 9,79 Guaraná Antática 1,5 litro R$ 4,49 Brama 269 ml R$ 2,29 Beba com moderação. Tenha uma Páscoa gigante pra você no gigante Max Atacadista. Não dá pra perder! Agora 9h48 Quem chegar mais com a gente é o Marcelo Duó que logo mais estará aqui também na Bande News FM pra transmissão de Palmeiras e Botafogo o Duó que já está aí com a sua camisa de time pelo que eu vejo é do Manchester não é isso? É isso! Tudo bem, Frumento? Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Seja bem-vindo! Obrigado! É o Manchester United da camisa bonito o time é bem feio mas a camisa é bonita Olha, a gente está chegando nessa rodada de definição aí do Paulistão Agora a gente já tem Corinthians fora mesmo da próxima fase mas a gente não pode ignorar completamente os jogos deste fim de semana porque são esses jogos que vão definir os confrontos e aí que a gente pode ver quem pode enfrentar talvez o mais fraco aqui o mais forte ali para chegar numa final do Paulistão o que você nos conta desses destaques da rodada hein, Duó? Pois é, Frumento hoje também é um dia de definições embora Palmeiras e Santos já estejam classificados hoje a gente vai conhecer quem vai ter a melhor campanha do Campeonato Paulista na primeira fase isso é fundamental porque o time que for o primeiro vai mandar os jogos do mata-mata quarta semifinal e decisão no seu estádio lembrando que quartas de final e semifinal é um jogo só né, então é fundamental ter o mando de campo nessas condições Palmeiras enfrenta o Botafogo que é um adversário para o Palmeiras um adversário acessível e o time do Santos tem a Inter de Limeira que é um adversário muito perigoso embora porque já está classificado mas é um time muito bem treinado e mostrou no Campeonato Paulista na primeira fase surpreendentemente um futebol que muita gente não esperava acho que o Santos vai ter mais trabalho os dois jogos são às seis horas da noite a gente transmite Palmeiras e Botafogo lá em Barueri e é claro a gente acompanha também o Santos Inter de Limeira e aí amanhã as outras definições a gente tem aí cinco times brigando para três vagas no mata-mata para aliás duas vagas no Campeonato Paulista a gente tem no grupo do Corinthians aliás no grupo do Palmeiras Água Santa e Ponte Preta que estão ali disputando uma vaga de segunda posição e no grupo do São Paulo que é o grupo D São Paulo Novo Horizontino e São Bernardo brigando por duas vagas aí então são três em disputa para cinco times tudo isso vai acontecer e ser definido amanhã às quatro horas da tarde a Bandirios FM acompanha Ituano e São Paulo o Ituano está brigando para não cair com Santo André e também com o Guarani e o São Paulo mesmo fora de casa tem todas as chances de conseguir um resultado positivo e passar a Ponte Preta tem o Santo André um empate ela entra se ela perder o jogo para o Santo André que não vence uma partida de futebol desde agosto do ano passado aí ela corre um certo risco porque o Agua Santa tem o Corinthians pela frente joga com o seu mando não é exatamente em casa porque não vai jogar em Diadema mas é favorito porque o Corinthians já não tem mais nada para disputar já está fora deve estar absolutamente rendido e o Agua Santa mostrou no meio da semana contra o Vasco na Copa do Brasil o que é capaz de fazer para mim é favorito então Agua Santa vem sendo o jogo e a Ponte perdendo Agua Santa passa no grupo do São Paulo o São Bernardo tem o Mirassol já eliminado fora de casa e o Novo Horizontino pega em casa a portuguesa que já está classificada então esse grupo vai ser o grupo quente mesmo da rodada até por isso a gente vai acompanhar mais de perto o São Paulo Futebol Clube e ver quem vai cair para a Série A2 algum time tradicional vai acabar infelizmente sendo rebaixado Santo André campeão da Copa do Brasil em 2004 o Ituano que já foi duas vezes campeão paulista ou o gigante Guarani que já foi campeão brasileiro em 1978 tudo isso vai ser definido nesse final de semana primeiro do grupo A pega o segundo do grupo B e vice-versa e o grupo C com o D esses são os cruzamentos e a gente vai descobrir no final do domingo tudo que vai rolar no mata-mata do Paulistão agora sim está chegando a hora boa está chegando a hora boa muito provavelmente portanto teremos Palmeiras e Portuguesa e Santos e Ponte Preta é o que tudo indica aliás o contrário perdão Santos e Portuguesa provavelmente vão jogar é dentro do seu grupo o cruzamento dos grupos será nas semifinais depois então Santos e Portuguesa do jeito que está aqui Palmeiras e Ponte se a Ponte entrar aí depende da Ponte Preta se classificar ou não porque na primeira fase eles não jogam dentro dos seus grupos jogam apenas as quartas de final uma eliminação do São Paulo seria muita zebra ou não? seria uma zebra e seria um vexame porque o São Paulo no começo do campeonato pintou como o favorito ao título jogando muito futebol jogando bonito vencendo seus jogos e tal e de repente a coisa desandou aí de um mês pra cá o São Paulo piorou muito seu futebol e se não entrar vai ser uma bomba atômica lá dentro vamos ver o que vai acontecer mas é muito difícil assim o São Paulo até com empate em tese ele acaba entrando vou até puxar aqui rapidinho o São Paulo tá no grupo C o São Paulo aliás no grupo D o São Paulo é o líder com 19 pontos o São Paulo tem 19 pontos mas se o novo horizontino se ele empatar não porque ele vai a 20 pontos o São Bernardo ainda pode chegar a 21 é mas aí ele pode entrar como segundo aí ele brigaria com o novo horizontino na segunda colocação e aí depende muito do saldo de gols o saldo de São Paulo é 7 hoje então é um saldo difícil de tirar então pode ser que entre o ideal é ganhar o jogo vai jogar contra o Ituano que tá brigando pra não cair é o São Paulo tem que ganhar o jogo nem que seja por meio a zero mas tem que ganhar o jogo é a segunda vaga novo horizontino e São Bernardo que se virem aí vamos ver o que vai acontecer vai ser legal Marcelo agora quero só eu sei que foge um pouco do escopo mas como que a gente explica a situação de Corinthians e de Santos porque o Santos foi rebaixado ano passado no Campeonato Brasileiro e agora tá aí disputando pra ter a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista enquanto isso o Corinthians já eliminado logo de cara antes mesmo da rodada final é aliás Flumento esse é um grande argumento pra muita gente que defende cegamente a gestão atual do Corinthians né porque o Marcelo Teixeira também pegou uma terra arrasada no Santos e sem o mesmo dinheiro que o Corinthians arrecada o Corinthians arrecada muito dinheiro o Santos não tem essa capacidade de arrecadar tem menos torcida tem uma série de questões só que o Marcelo Teixeira aparentemente com menos fez mais fez melhor trouxe primeiro um treinador que tem essa consciência de montar times médios não tão caros e conseguir um time competitivo que é o Fábio Carilli é e o Corinthians ficou viajando em torno da ah mas a gestão passada ah mas a gestão passada ah mas a gestão passada entrou o ano com um técnico que não queria teve que mandar embora trouxe um monte de jogadores e se o técnico pediu um deles já não tá mais lá um monte de gente que trouxe só pra fazer nome pra torcida sem saber exatamente se era aquilo que o elenco precisava se o time realmente precisava daquele tipo de jogador uma coisa meio bagunçada meio atropelada o resultado tá aí né quando o Antônio Oliveira chegou já não dava mais tempo de recuperar a verdade é essa então os otimistas vão dizer o seguinte ah agora o Corinthians vai ter um jogo quinta-feira eliminatório na Copa do Brasil contra o São Bernardo se perder tá fora e é em São Bernardo adversário duro se conseguir passar vai arrecadar uma grana vai seguir na Copa do Brasil que dá muito dinheiro legal se não vai treinar até abril e vamos ver se consegue montar um time o Fábio Carilli foi mais competente o Santos foi mais competente do que o Corinthians mesmo que não ganha o Campeonato Paulista já fez muito mais e de repente por uma Série B já tem um caminho muito mais traçado do que o Corinthians para a Série A que é absolutamente uma loucura Marcelo Duó narrador da Band News FM que chega logo mais a partir das 5h20 da tarde para nos fazer companhia em Palmeiras e Botafogo a bola rola a partir das 6h da tarde além do Marcelo Duó narrando as suas caçapas a gente vai ter os comentários do Bruno Camarão a reportagem da Aline Fanelli e a apresentação em plantão esportivo é do Yuri Queiroga valeu Marcelo sempre um prazer conversar contigo por aqui viu até a próxima prazer é meu frumento um grande final de semana para todo mundo até mais tarde lá em Barueri um beijo para vocês valeu para nós agora 9h57 pelo horário de Brasília eu sou o Márcio Garcia e estou com a Diálogo Engenharia no lançamento pertinho da Estação Carrão vitrine Tatuapé Condomínio Clube a sua chance de comprar no Tatuapé com preço especial mensais a partir de R$ 990 exclusivamente residencial com 3 suítes 2 e 3 dormitórios com suítes terraço com churrasqueira carvão e vista incrível para o Tatuapé condições imperdíveis para o final de semana de lançamento e abertura do decorado Rua Guaraciaba 401 ou acesse dialogo.com.br o trânsito está pesado só precisava de algumas indicações um pouco mais precisas do ponto exato deste acidente só antes de encerrarmos a gente traz um panorama maior do trânsito estou vendo por aqui esse acidente deve estar agora na pista para quem vai em direção a Castelo Branco da Marginal do Rio Tietê próximo ali ao acesso da Bandeirantes então o motorista tem que tomar cuidado o acidente é na pista local o corredor norte-sul agora tem trânsito bastante intenso principalmente na passagem pelo Arangabaú são obras que acontecem por ali em ambos os sentidos o trânsito vai carregado atenção portanto ao motorista 9h59 pelo horário de Brasília obrigado pela sua companhia um ótimo sábado a todos até mais você ouviu Bandilio São Paulo primeira edição se você gosta de ação olha o combo que o UFC preparou no UFC 299 tem Gilberto Durinho Jailton Malhadinho e Michel Pereira em ação no UFC 300 tem Alex Boatão defendendo o título Charles Dubronx que pode ficar a um passo no cinturão e muito mais brasileiros no dia 4 de maio tem o UFC 301 no Rio de Janeiro assine o plano anual e economize dois meses ZYB 854 Rádio Bandirios FM São Paulo 96.9 no aplicativo Bandplay e pela internet bandiriosfm.com.br Band News Band News Band News Você ouve Band News Informação o tempo todo Olá bom dia bom sábado para você ouvinte da Band News FM agora 10 horas pelo horário de Brasília eu sou Eduardo Frumento seguimos juntos a partir de agora na atualização daquilo que é notícia no Brasil e no mundo neste sábado dia 9 de março de 2024 você nosso ouvinte que nos acompanha nas 12 capitais com a presença física do dial da Band News FM para você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo pelas nossas redes sociais pelo Bandplay e pelo nosso canal no Youtube por lá a transmissão das imagens dos nossos estúdios aqui em São Paulo neste sábado que começa com um tempo mais ou menos aqui na região sudeste do país na maior cidade do Brasil a gente tem temperaturas agora de 25 graus em média o tempo está um pouco fechado a gente tem possibilidade de chuva chuva que atingiu não só São Paulo mas também o Rio de Janeiro e outras regiões ao longo da semana e daqui a pouquinho a gente traz outras informações e atualizações também sobre o clima por aqui dito isso vamos aos destaques de hoje o número de condenados por participação nos atos criminosos de 8 de janeiro supera a marca de 130 após o Supremo Tribunal Federal encerrar mais um bloco de julgamentos ontem os ministros finalizaram mais 15 ações penais o voto do relator Alexandre de Moraes que propõe penas de 14 a 17 anos foi seguido integralmente por 5 colegas os ministros também determinaram que os réus precisem pagar uma indenização coletiva de 30 milhões de reais o ministro Luiz Roberto Barroso do STF afirma que o Brasil precisa debater a descriminalização do aborto atualmente uma ação sobre o assunto está parada na Suprema Corte para o magistrado não há sentido em prender mulheres que realizam o procedimento mais detalhes chegam com a Giovana Faria o presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso afirma ser contra a criminalização do aborto a declaração ocorreu durante aula inaugural na Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro na Gávea Zona Sul essa não é a primeira vez que Barroso afirma ser favorável a descriminalização do aborto ainda durante a aula ele falou que o procedimento é algo ruim mas que é preciso diferenciar ser contra e prender a mulher que passa por esse infortúnio o ministro ainda relembrou que o caso vai voltar a ser debatido no Supremo essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo porque a sociedade não entende do que que se trata o São Paulo se prepara para a última rodada da fase de grupos do Paulistão Lucas Belotti o São Paulo faz hoje o último treino antes do jogo contra o Ituano amanhã pela última rodada do Paulistão o Tricolor precisa vencer para garantir a classificação sem depender de outros resultados atualmente na liderança do grupo D com 19 pontos o time do Morumbis é seguido de perto pelo Novo Horizontino também com 19 e o São Bernardo com 18 como novidade o técnico Thiago Carpini pode ter o retorno de Rafinha o lateral avançou no processo de transição no fim dessa semana e participou normalmente dos trabalhos com o elenco Caleri que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras também retorna ao time o desfalque é o volante Pablo Maia recém convocado para a seleção ele recebeu o terceiro amarelo no Choque Rei e está fora Ituano e São Paulo tem transmissão da Band News FM amanhã a partir das 3 da tarde com ração de Silva Jr e comentários de Leandro Queçado Band News Tempo Sábado começando instável no Nordeste em alguns municípios do sul do país hoje o risco de temporal ainda segue alto no Rio Grande do Sul a chuva ainda preocupa São Luís no Maranhão e Fortaleza no Ceará são pancadas que ainda podem acontecer ao longo dessa manhã até tem períodos de melhora mas a chuva retorna de novo à tarde com forte intensidade para a maioria das áreas do centro e sul gaúcho o indicativo é até de granizo hoje tem pancadas fortes que podem ocorrer a partir da tarde em Santa Catarina e também no Paraná com atenção até mesmo para o litoral dos dois estados já entre São Paulo Rio e Minas o dia vai começando ainda com variação de nuvens o sol aparece aos poucos e a temperatura volta a disparar no final do dia tem condição para chuva típica de verão e para alguns temporais localizados principalmente entre a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba no centro-oeste o calorão ainda continua hoje as pancadas ainda são bem mais irregulares e acontecem de maneira mal distribuída entre Campo Grande e a região de Brasília no norte do país tempo que continua abafado em Manaus e no Acre com previsão para pancadas que podem acontecer a qualquer momento até mesmo em Rio Branco Stephanie Toso da Clima Tempo você acompanha agora o primeiro bloco do programa Economia para você com a colunista Juliana Rosa ela conversa com Andréa Ângelo estrategista de inflação da Owen Investimentos e Cecília Machado economista chefe do Bocom BBB Agora na Band News FM Economia para você com Juliana Rosa Olá seja muito bem-vinda seja muito bem-vinda ao programa Economia para você no Band News TV e na rádio Band News FM nesse mês de março mês das mulheres eu quero falar da desigualdade que em pleno 2024 ainda existe no mercado de trabalho principalmente quando as mulheres têm filhos uma pesquisa da economista Cecília Machado mostra um dado terrível a cada 100 mulheres que tiram licença maternidade metade fica sem emprego em até 48 meses a Cecília é minha convidada de hoje ela há muito tempo estuda sobre diversidade de gênero e economista chefe do banco Bocom BBM eu recebo também no programa a economista Andréa Ângelo da Warren Investimentos que vai ajudar a gente a trazer um panorama internacional dessa área e a gente vai falar também de outros temas da economia e eu trago os seguintes destaques vamos ao nosso top 3 top 1 projeções aumentam para o PIB de 2024 e diminuem para a inflação top 2 governo desiste de acabar com um programa de proteção ao setor de eventos top 3 os melhores investimentos para o seu bolso Bom, a Andréa está aqui mais pertinho de mim e a Cecília um pouquinho mais distante sejam bem-vindas obrigada pela entrevista Obrigada a você pelo convite é uma honra estar aqui, Juliana Ah, que bom A mim também um prazer estar aqui Cecília, vamos começar então falando da sua pesquisa que inclusive a Andréa que deu essa dica que ela puxou já esse tema no mês de março me ajudando a gente colocar a luz nessa questão da desigualdade que ainda é grande esse dado vamos começar já o que eu coloquei na chamada que é impressionante são de 100 mulheres metade depois da licença maternidade fica sem emprego em 48 meses isso está piorando então porque o último dado que a gente tinha inclusive menos atualizado mostrava que era 39 mulheres a cada 100 e o que está acontecendo Cecília? Bom, Juliana esse realmente é um fenômeno que a gente verifica no Brasil verifica ao redor do mundo a maternidade ela tem sido identificada como uma causa principal para essa divergência que a gente observa no mercado de trabalho entre homens e mulheres então muito associado às desigualdades de gênero que a gente vê e como a maternidade é um desses principais fatores associados à perda de emprego das mulheres no mercado de trabalho isso também está associado a desigualdade de salário que a gente observa no Brasil esse dado é bastante alarmante a gente obviamente tem algumas outras características do nosso mercado de trabalho que é um mercado que também tem muita rotatividade então a gente tem que também colocar essa separação em perspectiva comparada também de um mercado de trabalho que tem muita rotatividade mas é um dado alarmante a gente observa que a queda ela começa justamente depois do período de fim da licença maternidade então os dados são bem finos que a gente consegue detectar que de fato após esses quatro meses é quando a gente começa a ver essa queda e no Brasil acho que diferente do que a gente vê no mundo é uma queda que ela é bastante expressiva até com 12 meses um ano após a licença são 40 dessas 100 mulheres estão fora e depois 48 meses depois são 50 mulheres então a maternidade está por trás dessa causa tem a ver muito com desigualdades que a gente também observa no ambiente doméstico que na nossa sociedade em diversas sociedades como eu falei é um fenômeno que é global ele acontece em todos os países em menor ou menor grau e uma parte da explicação para as disparidades nesses resultados tem a ver com normas culturais como é que a gente delega esses papéis do ambiente privado dos cuidados com os filhos e como é que isso se reflete no mercado de trabalho a Andréia trabalha no mercado financeiro que ainda tem muito mais homens do que mulheres eu me lembro de um evento recente do mercado financeiro que uma empresária falou para mim assim, olha foi o primeiro evento que eu fui que tinha fila no banheiro dos homens e no das mulheres não tinha ela ficou impressionada eu também ela estava comentando sobre isso como é que você se sente hoje você acha que está mudando o ambiente hoje no mercado financeiro Andréia? tá sim, Juliana eu lembro que quando eu entrei no mercado financeiro a disparidade era muito maior a gente via menos mulheres ali no entorno nas discussões o posicionamento era um pouco mais difícil em reuniões fechadas mas acho que isso vem mudando mas muito acho que de política de próprias empresas acho que vem algo muito de dentro para fora e eu vejo menos do governo que é de fora para dentro das empresas então obviamente tem muita diferença cultural de empresa a empresa mas acho que há um movimento grande corporativo de tentar mudar isso ou pelo menos ajudar nisso e pode até ajudar depois mais para frente como uma política que a longo prazo melhore também os próprios dados da pesquisa que a Cecília trouxe para a gente com certeza você está trazendo dois pontos importantes que é o que a empresa o setor privado pode fazer e o que a política pública pode fazer e na pesquisa mostra também que você tem alguma melhora pelo que eu entendo da licença maternidade estendida essa de seis meses mas ainda assim ela não resolve o problema é isso? Exato Exato Justamente o mesmo efeito que a gente observa de queda mesmo com a licença estendida ela também não é capaz de reter a mulher no mercado de trabalho toda a ideia da licença maternidade é que você dá um período para a mulher se ausentar do trabalho com o objetivo de que ela volte porque existe um valor numa relação trabalhista então as empresas também elas investem nas mulheres nas suas posições e é benéfico para as empresas que essas mulheres voltem e mesmo com a extensão da licença maternidade a gente não vê essa possibilidade de retenção indicando que quando você fala assim de políticas públicas o que a gente pode pensar indicando que só atuar na arena de licenças que são exclusivamente dedicadas à maternidade talvez não seja um caminho único para a gente atacar as questões de desigualdade de gênero O pai também Exatamente uma parte importante aqui também é a desigualdade que acontece no ambiente doméstico então em termos de política uma política de licença parental que também envolve os homens é uma forma da gente também trazer um pouco mais de equilíbrio para o ambiente privado que se reflete no ambiente público do mercado de trabalho então políticas públicas têm um espaço enorme para atuar e para mudar a cultura e a percepção da sociedade com relação ao papel da mulher E lá fora Andréia a situação como está dizendo a Cecília também não muda muito a gente continua tendo um fator cultural como a Cecília está trazendo que é a mulher ainda vista como a principal que cuida dos afazeres domésticos então no mundo não tem também uma realidade diferenciada É como se a mulher criasse o capital humano ela está se disponibilizando a criar um capital humano dentro de casa e o homem que sai para trabalhar como se houvesse um fator intrínseco um acordo selado entre as famílias mas no resto do mundo como você falou não é diferente mesmo o Brasil mas é claro que o Brasil acaba saindo pior mas em economias avançadas acho que a disparidade e a Cecília me ajuda aqui a disparidade entre as economias a disparidade salarial entre o homem e a mulher ela continua mas nos países desenvolvidos essa diferença tende a diminuir e no Brasil isso pelo que a pesquisa da Cecília traz isso não diminui consideravelmente se comparado a países desenvolvidos ou até outros emergentes fora Brasil esse dado de rendimento eu achei impressionante rendimento das mulheres caindo pela metade depois do nascimento do filho e inclusive 5, 6 anos depois as crianças já estão na escola e essa diferença salarial persiste por quê? é tem a ver com a grande parte da explicação da queda do salário é uma questão do emprego porque uma parte expressiva disso tem a ver com o movimento para fora do mercado de trabalho e nesse sentido é como se essas mulheres estivessem recebendo zero no mercado de trabalho mas tem toda uma dinâmica que acontece também de progressão de carreira quando a gente discute licença maternidade que é um afastamento que é necessário também um afastamento muito longo é ruim para a mulher porque tem a perda desses investimentos das oportunidades de crescimento dentro da empresa então a manifestação desse efeito no salário é em parte primeiro por causa de emprego mas também por oportunidades e progressões que vão acontecendo na carreira um outro ponto que eu acho importante que a gente estava falando aqui da nossa profissão tem vários estudos que mostram que em ambientes de trabalho que são mais flexíveis é onde esse gap salarial e essa diferença entre homens e mulheres é menor então tecnologia flexibilidade tudo isso é muito benéfico para a igualdade de gênero e ajuda nessa convergência a pandemia a pandemia né Cecília abriu um espaço maior para essa flexibilidade de trabalho talvez quem sabe na próxima pesquisa você veja mais mulheres podendo trabalhar com o apoio dessa flexibilidade promovida pela tecnologia exato uma parte da diferença da penalidade é que as profissões que remuneram mais remuneram mais num conjunto de horas em que a mulher não pode se ausentar então a flexibilidade é muito bem vinda para essa igualdade de salário você ouve aqui na Band News FM economia pra você seu caminho agora 10h16 pelo horário de Brasília você ouvinte da Band News FM ligado e sintonizado nos 96.9 seguimos juntos com as informações da capital paulista da grande São Paulo de olho principalmente no trânsito corredor norte-sul a passagem ali pela região central principalmente nos arredores do Vale da Anhangabaú o trânsito bem complicado são algumas obras que são feitas por ali o motorista portanto vai perdendo o tempo a 23 de maio está parada em ambos os sentidos para quem vem da zona norte ali o trânsito para um pouquinho antes do Anhangabaú e segue assim pelo menos até ali o viaduto de Aseguai no sentido contrário para quem vai em direção à zona norte o trânsito para a partir do viaduto de Aseguai e vai na marcha lenta pelo menos até a proximidade da estação da luz e se você está enfrentando congestionamento encontrando caminhos complicados nesta manhã de sábado manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp o número é 11 999 59200 11 999 59200 neste momento tem operação descida 7x3 para quem vai em direção à Baixada Santista descida realizada pela pista norte e sul da Anchieta e também pela pista sul da Imigrantes já a subida ocorre apenas pela pista norte da Imigrantes eu sou o Márcio Garcia e estou com a Diálogo Engenharia no lançamento pertinho da Estação Carrão vitrine Tatuapé Condomínio Clube a sua chance de comprar no Tatuapé com preço especial mensais a partir de 990 reais exclusivamente residencial com 3 suítes 2 e 3 dormitórios com suítes terraço com churrasqueira carvão e vista incrível para o Tatuapé condições imperdíveis para o final de semana de lançamento e abertura do decorado rua Guaraciaba 401 ou acesse dialogo.com.br Hoje tem futebol por aqui a partir das 5 e 20 da tarde é o campeonato paulista na área Palmeiras e Botafogo com narração do Marcelo Duong tentou dominar Richard Rios protegeu para Hendrik era uma batida cortou para a esquerda bateu que samba e depois coladinho a partir das 8 e meia da noite tem campeonato carioca e é clássico o primeiro jogo da semifinal Fluminense e Flamengo direto do Maracanã com narração do Evaldo José lançou para o Keno entra na área John Kennedy que golaço que golaço meu Deus do céu que golaço no seu dial no Youtube ou no aplicativo Band Play vem ouvir o futebol da Band News FM oferecimento alarme monitorado Veri Suri proteção para sua casa ou negócio Páscoa açaí atacadista ingredientes com economia e variedade que dão água na boca e grupo Sousa Lima eficiência em segurança e serviços Tem acidente ali na Redes Bittencourt agora na altura de São Lourenço da Serra para quem vai em direção a Curitiba são 2 km de lentidão já no trecho a faixa da direita está interditada ali na altura do quilômetro 311 repetindo portanto acidente na Redes Bittencourt para quem vai em direção ao sul do país Band News FM Band News FM a rádio que inaugurou um jeito novo de apresentar notícias e que se renova o tempo todo ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa agora agora 10h21 o presidente da comissão de constituição justiça e cidadania do senado Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá confirma que a próxima quarta terá votação da PEC que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas a medida ocorre ao mesmo tempo em que o STF discute a descriminalização da maconha para uso pessoal parlamentares criticam a votação dos ministros a alegação de que o assunto cabe ao poder legislativo e não ao judiciário a previsão é de que o texto passe com facilidade pelo colegiado 60 réus que foram alvos da operação Lava Jato já foram beneficiados com decisões após os casos chegarem a tribunais superiores um levantamento do jornal O Globo mostra que as principais anulações ocorreram por erros de competência de foro ou seja o juiz não era o adequado para analisar o caso Além disso um grupo de condenados recebeu um indulto natalino publicado no fim de 2017 Nesta semana a primeira fase da operação completou 10 anos Navios e aeronaves da Marinha dos Estados Unidos derrubaram 15 veículos aéreos não tripulados disparados por rebeldes do Iêmen A ação aconteceu neste sábado no Mar Vermelho O governo de Joe Biden acusa o Irã de apoiar o grupo terrorista O principal tribunal desportivo do país vai analisar acusações do Botafogo contra a arbitragem brasileira João Boeri O Superior Tribunal de Justiça Desportiva abriu inquérito para investigar a denúncia de corrupção na arbitragem do futebol brasileiro A informação foi confirmada pelo STJD nesta sexta-feira As declarações de possível corrupção na arbitragem foram feitas pelo acionista majoritário da SAF do Botafogo John Textor Agora, ele deverá apresentar em até três dias as provas que embasam a denúncia ao STJD Caso o Textor não entregue os documentos ele pode ser suspenso com base no artigo 223 do Código Brasileiro Disciplinar do Futebol Você acompanha agora o segundo bloco do programa Economia pra Você com a colunista de economia Juliana Rosa Ela entrevista a economista Andréia Ângelo que é estrategista de inflação da Oren Investimentos e a Cecília Machado economista-chefe do Bocom BBM Você ouve aqui na Band News FM Economia pra Você Aqui no Brasil taxa de desemprego historicamente está em 10% agora está abaixo de 8% 7,6% o último dado da PNAD Você acha que essa flexibilidade talvez possa ajudar a explicar um pouco essa taxa de desemprego menor? Acho que sim uma parte e a outra parte acho que vem de uma explicação de um processo que a gente tem que lembrar que a gente fez uma reforma trabalhista lá atrás isso pode estar trazendo reflexo agora que tudo que a gente faz em economia não é algo muito exato e rápido então tem um tempo pra ir maturando acho que tem sim essa relação aí entre a reforma trabalhista mudanças que a gente fez em legislação no passado e que a gente que está refletindo agora mas tem também talvez algum tipo de incentivo ou desincentivo da pessoa sair para trabalhar em uma faixa de salarial uma faixa de idade de pessoas que preferem talvez algum tipo de auxílio e você fica em casa é menos custoso você sair para trabalhar e você recebe algum tipo de auxílio e mesmo assim você sai da força de trabalho que é o que a gente chama e aí saindo dessa força de trabalho atinge a taxa de desemprego mas de qualquer maneira é algo também que é mundial eu estou tratando aqui nível de Brasil e é o que estão todos os economistas a nível mundial estudando esse mercado de trabalho o que está acontecendo está todo mundo encucado se veio para ficar se algo passageiro se algo passageiro e não tem uma resposta não tem uma resposta correta ainda e simples mas é uma mudança que parece mais estrutural a nível mundial mesmo a gente quando vai olhando os dados aí da pesquisa da Cecília eu vou trazer aqui números que ficam muito claros quando a gente olha a empregabilidade da mulher subindo e aí ela desaba depois que ela tem filho você diria Cecília que tem progressos aí no meio do caminho acontecendo? eu acho que tem progressos sim acho que a gente tem a discussão aí da empresa cidadã um pouquinho de extensão de licença maternidade acho que está bem claro ali no estudo que a maternidade é um ponto importante a gente está tendo uma discussão importante também no Supremo no Congresso sobre a licença paternidade que ficou por muito tempo sem uma regulamentação específica e que agora está voltando a pauta do dia ela na verdade é uma pauta muito importante para a gente levar adiante principalmente para mudar esse equilíbrio de normas sociais mas a gente também tem a transparência salarial que vai entrar agora que a gente vai conhecer os dados no nível de firma que eu acho que é uma política que é bastante importante para dar acho que conhecimento ela sempre expande o debate através da divulgação de números e abre para uma discussão o que eu acho que é menos claro nessa política é o que é essa interpretação que a gente vai dar desse número a tendência em geral é olhar para uma diferença salarial e sempre dizer que isso é um fenômeno discriminatório quando não é obviamente a discriminação faz parte do que integra esse diferencial de salário mas ele é uma parte muito pequena dessa explicação a gente entender o diferencial de gênero envolve também entender o que está acontecendo na maternidade o que está acontecendo na progressão de carreira das mulheres e porque o mercado de trabalho não tem sido capaz de reter essas mulheres e tem a ver também com mulheres que têm rendas maiores e mulheres com rendas menores a gente fala muito sobre a importância da creche exato fica claro que onde tem maior oferta de creche as mulheres vão mais ao mercado de trabalho sim, sim tem essa acho que esse é um outro ponto todas as políticas que a gente está falando aqui são políticas ligadas ao mercado de trabalho com carteira assinada só que o nosso país tem muita informalidade então a desigualdade de gênero ela também é perversa nos estratos que não tem acesso aos direitos trabalhistas e onde a licença maternidade nem existe no trabalho informal então nesse sentido políticas de creche elas são muito importantes e principalmente para o extrato mais pobre da população que vive em municípios menores e onde a disponibilidade de creche é menor e as mulheres de rendas mais altas elas conseguem uma desigualdade menor do que as mulheres de baixa renda então em relação aos homens exato até nesse ponto da licença cidadã num estudo que a gente fez a gente mostra que até as mulheres que possuem uma escolaridade mais alta são as que pedem a extensão da licença mostrando como a permanência ou o poder de barganha mesmo numa relação trabalhista é importante para o exercício da licença e nesse sentido a gente até tem que pensar que por que que a licença cidadã ela está mais visível em empresas que são maiores por que que é justamente as mulheres que têm um nível educacional mais alto que conseguem exercer essa extensão da licença as mulheres estudam mais tem maior grau de estudo do que os homens então seria bom em vários sentidos inclusive para as empresas né e a gente queria trazer a pesquisa dessa semana do Banco Central aquele relatório FOCUS com as projeções da economia onde a gente vê que a previsão de crescimento do país vem aumentando estava ali 1,5% no começo do ano agora a média já está em 1,77% já tem previsões aí na casa dos 2% de crescimento para esse ano inflação também a previsão diminuiu do começo do ano para cá estava 3,87% agora 3,76% a gente tem surpreendido para melhor mercado de trabalho como eu já coloquei né é um fator que tem sustentado a economia a renda e essa questão do aquecimento da economia do quanto que a gente é capaz de crescer eu me lembro que na cobertura econômica eu sempre falei que desemprego abaixo de 8% gera inflação então desemprego agora de 7,6% não gerou inflação né o quanto que a gente talvez tenha mais capacidade Andréia de crescer sem gerar inflação né parece que houve uma mudança estrutural eu queria que você pudesse explicar um pouco isso essa mudança estrutural que é o que a gente economista chama né qual que é o PIB potencial do Brasil né então é muito se falou entre 1,5% ou seja é o crescimento que a gente não gera uma inflação muito alta e aí como se isso tivesse mais alto né mais elevado então a gente pode crescer um pouco mais e mesmo assim não ter inflação né acho que é isso que você trouxe é acho que a gente pode estar vivendo esse momento sim mas outras razões também podem explicar né a gente veio até essa revisão autista que você mostrou pra cima do PIB vem também de um processo que a gente chama de estatístico né você cresce mais no ano anterior do que era previsto e você fica com um pouquinho mais de carregamento pro próximo ano né tipo impulso isso e de fato esse início de ano tá se mostrando até um pouco mais forte alguns outros dados que a gente acaba olhando de produção industrial vendas de comércio né então isso realmente tá um pouco mais forte pode ser até de alguma política econômica que a gente vê aí de impulsionar consumo e aí por que que não tá gerando então inflação que você mostrou exatamente né a inflação desse ano medida pelo relatório Focus caindo esse pontinho a gente vem também de um momento que os alimentos né que a inflação de alimento ela tá mais favorável embora agora nesse curto prazo que é o que a gente chama de sazonal a gente tem muita inflação mais alta de início de ano porque a inflação do tomate do arroz que sobe muito mas ao longo do ano todo a gente vem de uma outra safra muito boa então o setor agrícola ajudando na oferta de alimentos e isso faz com que também há pode ter uma revisão aí pra essa parte aí pra baixo dessa parte de inflação vinda dos alimentos mas isso olhando mais pra frente agora o momento e a sensação térmica é de alimentação mais cara mesmo você ouve aqui na Band News FM economia pra você seu caminho foi frumentou mais do trânsito quem trafega aqui na rodovia Anchieta nessa ligação do ABC com a capital paulista hoje faz um caminho bem tranquilo por ali na aproximação do acesso à rua Vergueiro na altura do quilômetro 10 pelo trecho urbano o trânsito também é livre até a chegada ao complexo viário escola de engenharia Mackenzie quem sai agora no sentido do ABC e baixa da Santista por ali vai bem gastando muito com combustível e revisão sai dessa hora 03 o carro 100% elétrico da GWM a partir de 150 mil reais com taxa 0% recarga grátis em 2024 e 5 anos de revisões gratuitas nas concessionárias GWM de São Paulo o gigante Max atacadista faz a maior Páscoa Boa tacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil vem que tá bom demais contra filé 29,97 o quilo coxinha da asa cê vale 1,10,97 arroz nutripar 23,90 lasanha seara 600 gramas 9,79 guaraná antética 1,5 litro 4,49 brama 269 ml 2,29 beba com moderação tenho uma páscoa gigante pra você no gigante Max atacadista não dá pra perder eu sou o Márcio Garcia e trago o melhor condomínio clube com a qualidade da Diálogo Engenharia que vai revolucionar a região a 160 metros da Estação Patriarca conheça o Praça Diálogo Patriarca apartamentos de 1 a 3 suítes terraço com churrasqueira carvão e uma área de lazer incrível com mensais a partir de 890 reais antecipe-se ao lançamento na rua Itaucara 51 ou acesse dialogo.com.br campeonato carioca é na Band TV o Botafogo não se classificou para a semifinal mas segue na disputa da Taça Rio e você também acompanha tudo ao vivo domingo a partir das 4 da tarde a bola rola para Sampaio Correia e Botafogo faça essa tabelinha e não perca nenhum lance Sampaio Correia e Botafogo domingo 4 da tarde ao vivo na Band TV o Rodoanel vai ganhar postos de combustível e pontos de apoio para motoristas de caminhão e ônibus Ana Paula Rodrigues o governo de São Paulo liberou a instalação de postos de combustível e áreas de descanso para motoristas profissionais no Rodoanel o decreto com a mudança está publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira essa nova permissão era necessária porque até então a construção desse tipo de estrutura era proibida no Anel Viário devido às características da pista o Rodoanel foi criado com o principal objetivo de tirar das principais vias da capital em especial caminhões que fazem o trajeto entre o interior e o Porto de Santos as obras desses postos e pontos de apoio serão feitas pelas concessionárias de cada trecho do Anel Viário mas antes deverão ser aprovadas pela Artesp o decreto prevê que as estruturas devem obrigatoriamente ter ponto de abastecimento sanitários chuveiros refeitórios e iluminação devem ser no mínimo 80 vagas de estacionamento demarcadas reservadas para veículos de transporte rodoviário de passageiro ou de cargas entre elas pelo menos 10% devem ser equipadas com pontos de energia elétrica para cargas refrigeradas enquanto no mínimo 10 vagas devem ser designadas para veículos com 30 metros de comprimento o Rodoanel é a obra mais antiga em andamento no estado de São Paulo há quase 30 anos o trecho norte o último pendente está parado desde 2018 e foi concedido em agosto do ano passado agora a previsão é de que ele fique pronto em 2026 olha pra você que circula ali pela marginal do rio Pinheiros a gente tem o trânsito um pouquinho mais intenso mais chatinho a partir ali do Parque do Povo até as proximidades da Hebrai que é uma obra que acontece por lá de acordo com o mapa do monitoramento do trânsito por aqui já pra quem segue em direção a Castelo Branco passando também pela Raio Olímpica da USP ali também tem um trechinho maior de congestionamento e de lentidão mas aí é por conta do alto fluxo de veículos a gente não tem nenhum registro de incidente pelo menos não por enquanto eu reforço que a gente tem bloqueios nos arredores do sambódromo do AEMB a Olavo Fontura está completamente bloqueada para obras da Fórmula E que tem a sua corrida a ser realizada aqui na cidade de São Paulo na semana que vem e toda a preparação exige portanto o bloqueio da Olavo Fontura assim como outras ruas nos arredores do AEMB se puder evite a região vai fazer uma melhor escolha o motorista que evitale passar por essa área agora 10h38 pela hora de Brasília Antinews FM Ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? Ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa Elas com Elas especial do Dia Internacional das Mulheres na Band News FM oferecimento Quista FGTS Família o sonho da família completa como fazer eles entenderem que o feminismo não é contra os homens como avançar para que a ideia de igualdade entre os gêneros seja vista de forma mais natural no futuro Esses foram alguns dos questionamentos no programa especial do Dia Internacional da Mulher aqui na Band News FM Muita coisa como a igualdade entre salários depende ainda do poder público mas é importante reavaliar como educar dentro de casa e principalmente os meninos é o que destacou a advogada Faida Belo especialista em crimes de gênero e mãe de dois homens Fiz eles verem que o trabalho de casa não tem gênero porque todo mundo come todo mundo suja todo mundo dorme na casa também com livros com papo com música com filmes foi para eles verem que a única coisa que um pai não pode realizar com um filho é dar uma má Agora 10h40 pelo horário de Brasília sobe o número de vítimas por causa da dengue no estado da Bahia Léo Souza A Bahia registra a 12ª morte por dengue em 2024 Os três novos óbitos foram confirmados ontem pela Secretaria Estadual da Saúde dois em Jacaraci e uma em Vitória da Coquista cidades do sudoeste baiano Segundo a pasta a taxa de letalidade da doença no estado é de mais de 1,5% Em meio à preocupação com a propagação do Aedes aegypti o Conselho Estadual de Saúde pediu à Justiça autorização para entrada de agentes em imóveis abandonados Segundo o Ministério da Saúde oito em cada dez focos do mosquito estão em residências O percentual de famílias com dívidas atrasadas a chamada inadimplência caiu e atingiu 28,1% em fevereiro Esta é a quinta redução seguida desde setembro de 2023 quando o indicador estava em 30,2% Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da CNC A proposta a proporção perdão de famílias endividadas também recuou alcançando 77,9% em fevereiro em janeiro o número estava em 78,1% O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deposita mais de 450 milhões de reais como parte de um processo judicial por difamação a qual responde no estado de Nova York Em janeiro ele foi condenado após chamar de mentirosa uma empresária que o acusou de estupro apesar de ainda recorrer da decisão a justiça determinou que o valor fosse pago até o dia 11 de março o dinheiro está depositado em juízo e só deve chegar à família depois que todos os recursos forem esgotados Bom e agora você acompanha o terceiro e último bloco do programa Economia pra Você com a colunista de economia da Band News FM Juliana Rosa ela recebe nesta semana Andréia Ângelo estrategista de inflação da Oren Investimentos e Cecília Machado economista-chefe do Bocom BBM elas tiram dúvidas ainda sobre a inflação e dão dicas sobre investimentos Você ouve aqui na Band News FM Economia pra Você Tem gente reclamando vamos lá o pessoal manda pergunta eu separei justamente essa que eu falo aqui gente que a inflação está diminuindo o pessoal fala tá louca né então vamos trazer você pode sempre participar com a hashtag economia pra você nas redes sociais A pergunta é do Henrique Berigo ele fala juros estão caindo aos poucos mas quando a gente vai ao supermercado os preços estão lá em cima por quê? então a sensação é um pouco essa né Andréia que você vai no supermercado que é onde aperta mesmo principalmente pra famílias de baixa renda mas os alimentos tiveram um comportamento muito melhor no ano passado né agora não vão ter um comportamento tão bom tão bom mas não chega a ser algo preocupante né exatamente Juliana você falou certinho a gente veio o ano passado a gente se encerrou com deflação de alimentos que a gente fala né mas esse início de ano a gente já acumulando aí quase que dois meses do ano a gente já tem alta de quase 3% dos alimentos mas como tudo pra economista é a perspectiva é você olhar muito pra frente o que vai acontecer o que a gente acha que vai a perspectiva é favorável então a gente vai ver um processo desses alimentos agora desacelerando e pode não ser um ano tão bom quanto foi o 2023 pra essa alimentação mais fraquinha mas ainda assim não é algo que preocupa é algo que afastou aquele movimento ou aquela preocupação que a gente tinha do El Ninho que fica com os traz alimentos mais caros o El Ninho é um fenômeno climático atrapalhou um pouco mas foi bem momentâneo isso tende a passar rápido agora Cecília uma coisa que muita gente me pergunta também tenho certeza que o Henrique que mandou essa pergunta aqui pra gente pensa é que se o arroz subiu pra 15 reais ele depois tem que ir pra 10 de novo o valor que ele estava inicialmente mas isso é deflação não é inflação é que sempre sobe só que vai subindo mais devagar quando que é bom acontecer porque nem sempre volta aos preços originais exato acho que a inflação ela funciona muito pra esse sentimento de ajuste de preço relativo então às vezes você tem um aumento de um preço e depois o outro também aumenta e no caso principalmente da alimentação ele é muito sensível ali a fatores sazonais a questões de oferta a produções locais a fenômenos climáticos então pode ser dependendo a gente teve ano passado um agro super forte mas não é a tendência usual que a gente espera na verdade o que a gente vai esperando são reajustes de preço relativo e por isso uma inflação a gente sempre mira uma inflação ali na meta que é um número positivo é bom que os salários subam igual é isso porque aí você não sente o salário vai subindo agora a parte de salário agora está indo bem e a discussão do momento é a inflação de serviços não é isso Andrei outro dia eu falei no ar e falaram não é possível alimento é muito pior claro é que o que bate mais e teoricamente não é tão você não precisa tanto claro dependendo de cada um mas você pensa em serviço é restaurante cabeleireiro barbeiro costureira médico enfim não parece que é tão grave quanto o alimento por que está se falando tanto dessa preocupação agora com inflação de serviços a preocupação da inflação de serviços é porque a gente sempre pensa que é uma inflação que tira essas volatilidades né que é o que a Silvia estava falando é um pouco vem de oferta então cai um pouquinho a inflação nesse mês aí sobe no outro ou um efeito climático choveu onde não devia e a inflação de serviços não é algo que a gente chama que ela traz uma tendência para os preços ali é onde realmente mede o consumo exatamente e sim a inflação de serviços está sendo a gente tem nós economistas estamos estudando o que está acontecendo porque o que é a inflação de serviços ela vem muito de renda dentro da população então o que a gente está vendo é que os salários nominais eles estão crescendo agora no início do ano é como se você estivesse dando reajustes nominais mais altos e isso se traduz em mais consumo e consumo em geral para esse tipo de mão de obra que você citou então é uma preocupação esse início de ano tem muito a ver com o impulso fiscal vindo a gente acha tem muito a ver com o impulso fiscal vindo de pagamentos de precatórios que veio do governo lá 92 bilhões na virada do ano agora já veio um pouquinho mais 30 bilhões de reais isso tudo acaba gerando mais renda e esse consumo desses serviços e aí é o que preocupa então esse serviço vai ser um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraco do que o ano passado essa sensação que a gente tem mas ainda assim são preços elevados são inflação são variações são variações positivas claro uma coisa que vem ajudando muito na redução de inflação e juros é a perspectiva de que o governo tem uma responsabilidade fiscal vou trazer o ministro da fazenda Fernando Haddad que recuou essa semana em relação a extinção daquele programa de subsídio ao setor de eventos vamos ver você tem uma série de inconsistências do PER que foram amplamente reconhecidas pelos líderes e aí fizeram sugestões de como blindar o programa para não haver esse tipo de esse tipo de sangria né e trazer para patamares que serão suportáveis mediante compensações é ô Cecília tem muito debate sempre no Brasil se é necessário o déficit zero o equilíbrio fiscal o governo sabe que precisa passar uma mensagem de que a responsabilidade fiscal ela está na pauta do governo né o quanto que isso hoje faz diferença para a economia do Brasil faz bastante né acho que a a previsibilidade do que vai acontecer com o fiscal é o que ancora né as variáveis hoje em dia né se a expectativa de que de fato a gente vai ter uma expansão muito grande fiscal então hoje mesmo a gente já tem um reflexo disso então eu acho que o arcabouço fiscal no final das contas o que ele a forma como ele funciona o principal efeito dele é sobre essa promessa né essa promessa de que a gente vai caminhar numa trajetória que é sustentável que é crível e o que a gente tem visto que traz bastante desconfiança é que a cada dificuldade a gente tenta achar um caminho diferente e por mais eu diria que até esses caminhos diferentes cada um deles o impacto deles é ruim né para o fiscal da atualidade mas o que eu diria é que o motivo pelo qual cada um desses sucessivos debates acaba impactando muito a perspectiva fiscal é que ela mina um pouco a credibilidade da regra fiscal nessa perspectiva de ancorar a previsibilidade do que vai acontecer com os gastos públicos é que a gente já está falando que pode mudar a meta no primeiro ano que a meta está valendo mas em termos práticos Cecília se a meta mudar ou se a meta não mudar e o governo entregar um resultado fora da meta isso tem impacto na economia ou está meio no preço né como a gente fala eu acho que as expectativas no final das contas o que vai ser desse déficit tem muita incerteza no final das contas porque o arcabouço ele foi feito ali com uma expectativa de arrecadação que é uma variável que a gente não tem muito controle ela depende de ciclo econômico ela depende dos impactos das várias medidas está até vindo bem agora mas é isso não é garantido não é garantido então acho que tem essa pode ser que venha muito bem mas acho que a perspectiva mais de longo prazo é que é importante e no final das contas então eu acho que o déficit para esse ano ele está contido a gente tem menos 0,8 do PIB de déficit e as casas estão aí tem casas que estão um pouco mais otimistas acho que o importante é que as regras que foram estabelecidas elas sejam cumpridas e isso é o que traz credibilidade para a regra fiscal então se não cumprir a meta está dentro da regra e tem todas as consequências de não se cumprir a meta mas vamos jogar esse jogo acho que esse aqui é o importante é, pois é eu pedi para a Andréia trazer para a gente lá da Warren uma dica de investimento e a gente conversou com a Renata Dias que ela traz uma dica de investimento que é focada em empresas que se preocupam com a questão da igualdade de gênero vamos ver o primeiro passo para conquistar a liberdade financeira é constituir uma reserva de emergência nesse sentido eu apresento o fundo Warren Cash Clash que tem como aporte mínimo 1 real ou seja é para todos além de ser uma opção segura com liquidez imediata permitindo resgate no mesmo dia da solicitação buscando rendimentos acima do CDI superando significamente a poupança e é ideal para quem tem perfil conservador porque ele investe em altivos de alta qualidade incluindo títulos de crédito bancário de instituições sólidas como o Itaú por exemplo minimizando aí possíveis riscos então nesse mês tão importante reflita como a independência financeira pode ser um passo crucial para a sua liberdade pessoal e explore opções como o Warren Cash Clash e dê o primeiro passo aí rumo a um futuro mais seguro e muito mais autônomo agradeço a participação da Cecília Machado e da Andréia Ângelo obrigada pela presença de vocês ótimo papo obrigada Juliana obrigada Juliana obrigada você que está sempre aqui com a gente até o próximo programa tchau voltando a falar do sistema Anchieta imigrantes mas agora com a condição do caminho para o litoral para quem está na Anchieta agora aliás para quem está na Imigrantes agora o trânsito ainda é lento ali na passagem pelo pedágio mas em trecho curto na altura do 32 depois tem lentidão no início da descida de serra do 40 ao 42 tudo isso é pela Imigrantes pela Anchieta no trecho de descida tem lentidão ali na passagem pela serra do quilômetro 45 até o 50 subida para a capital paulista agora pelas duas rodovias tem boas condições aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti Maçã Gala Oba Bem Querer embalagem de 1 quilo por apenas R$ 7,99 cada passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo eu sou o Márcio Garcia e estou com a Diálogo Engenharia no lançamento pertinho da Estação Carrão vitrine Tatuapé Condomínio Clube a sua chance de comprar no Tatuapé com preço especial mensais a partir de R$ 990 exclusivamente residencial com três suítes dois e três dormitórios com suítes terraço com churrasqueira carvão e vista incrível para o Tatuapé condições imperdíveis para o final de semana de lançamento e abertura do decorado Rua Guaraciaba 401 ou acesse dialogo.com.br Se você gosta de ação olha o combo que o UFC preparou No UFC 299 tem Gilbert Durinho Jailton Malhadinho e Michel Pereira em ação No UFC 300 tem Alex Wattam defendendo o título Charles Dubronx que pode ficar a um passo do cinturão e muito mais brasileiros No dia 4 de maio tem o UFC 301 no Rio de Janeiro Assine o plano anual e economize dois meses A história das revistas e dos jornais é tema de uma mostra na Caixa Cultural Mais informações chegam com a Maria Cecília Dallau A exposição Pequenas Utopias Revistas de Artista no Brasil traz exemplares de jornais de diferentes formatos e épocas O surgimento dessas revistas possibilitou que a arte se tornasse mais acessível fazendo parte do cotidiano das pessoas e alcançando um público maior A mostra dá acesso a centenas de jornais editados entre 1960 e 2021 de forma independente A exposição se distribui em nove eixos temáticos conforme os diferentes formatos dos exemplares como poesia visual revista montagem revistas de uma página arte postal entre outros O horário para a visitação é de terça a sábado das 10 da manhã às 6 da tarde já no domingo de 9 da manhã às 5 da tarde A entrada é gratuita e a mostra fica em cartaz até o dia 31 de março A Caixa Cultural São Paulo fica na Praça da Sé número 111 no centro As linhas de metrô mais próximas são as linhas 1 azul e 3 vermelha pela Estação Sé E ainda falando sobre exposições na região central de São Paulo a Pinacoteca está com uma exposição super interessante da Ligia Clark exposição que foi aberta na semana passada e fica exposta até agosto mas vale muito a visita essa que é uma das maiores artistas plásticas brasileiras a Ligia Clark que tem a sua obra reunida portanto numa exposição na Pinacoteca Seja Maker faça descobertas com metodologia ativa para aprender em todas as etapas da educação Seja Maker faça da escola o seu laboratório aprender se divertindo e se divertir participando dos maiores eventos de inovação do mundo Seja Maker faça conexões para sempre o SESI cria oportunidades perfeitas para crescimento dentro e fora de sala visite o SESI mais próximo e faça sua matrícula Seja Maker faça a vida acontecer Campeonato Carioca é na Band TV hoje a partir das 9 da noite tem mais um Fla-Flu imperdível para você e quando é mata-mata a emoção é em dobro agora a disputa vale-vaga para a grande decisão quem levará melhor na primeira partida da semifinal Fluminense e Flamengo hoje 9 da noite ao vivo para todo o Brasil na Band TV Seu Caminho Nesse momento a gente tem pelo menos 4 km de lentidão pelo alto fluxo de veículos na chegada a São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes a lentidão vai do km 52 ao km 48 no sentido litoral nós tínhamos problemas até agora há pouco mas o trânsito já foi normalizado por lá na Regis Bittencourt segue o congestionamento na altura de São Lourenço da Serra para quem vai em direção ao sul do país é um acidente que ocorreu mais cedo ali na altura do km 311 por isso o motorista perde tempo uma das faixas está interditada tem também a curiosidade dos motoristas que reduzem a velocidade por ali olha a Rodovia Oswaldo Cruz segue interditada por conta de deslizamentos que ocorreram por lá a gente tem situação também de atenção na Tamoios a Serra Antiga segue aí com bloqueios por isso se você vai em direção ao litoral norte muita atenção paciência e cuidado Agora 10h58 pelo horário de Brasília Eduardo Frumento volto logo mais a sua companhia aqui na programação da Band News FM vem chegando aí o Fábio França para continuar na atualização do noticiário obrigado pela companhia até aqui e até mais Rede Band News FM você sintoniza no rádio em São Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte Curitiba Salvador Brasília Fortaleza João Pessoa Manaus Vitória Goiânia e pela internet no computador ou no aplicativo Band Play no seu smartphone você ouve em qualquer canto do planeta Band News FM em um segundo tudo pode mudar A rede de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião Band News FM Você ouve Band News FM Rede Band News Informação o tempo todo Pontualmente 11 horas Muito bom dia para você ligada sintonizado na Band News FM eu Fábio França estou por aqui vamos juntos claro sempre atualizando os principais destaques deste sábado em 9 de março de 2024 A troca de domicílio eleitoral da deputada federal Rosângela Moro continua gerando polêmica destaque que chega agora de Curitiba com Leonardo Gomes O PT pede na justiça que a mudança de domicílio eleitoral de Rosângela Moro seja barrada na prática os advogados da sigla querem impedir que a deputada federal eleita por São Paulo tenha condições de disputar uma eleição suplementar no Paraná ao Senado caso Sérgio Moro seja cassado por suposta fraude eleitoral Para tentar barrar a transferência de título o PT argumenta que a mudança de domicílio eleitoral viola frontalmente os postulados da soberania popular e que a transferência no curso do mandato se configuraria a fraude à representatividade do eleitorado paulista Em nota Rosângela Moro disse que a transferência é um direito e que apesar da mudança continuará representando os eleitores de São Paulo O Conselho de Administração da Vale decide manter Eduardo Bartolomeu como CEO da mineradora apenas até o fim do ano a decisão foi tomada por maioria 12 dos 13 ou melhor dos 13 membros do Conselho apenas 2 votaram contra e defendiam a renovação do contrato com Bartolomeu por mais tempo a medida ocorre ao mesmo tempo em que o governo trabalha para colocar um aliado no comando da empresa de capital misto O regime do Irã critica a decisão da meta de remover as contas do Facebook e também do Instagram do líder supremo do país o Ayatollah Ali Kamenei segundo autoridades a medida é uma violação da liberdade de expressão a gigante da tecnologia disse no mês passado que removeu as contas por violações repetidas sobre organizações e indivíduos perigosos A tenista brasileira Biadad Maia vence o Masters 1000 de Indian Wells e avança para a terceira rodada do torneio venceu no Masters 1000 de Indian Wells está na terceira rodada já a Biadad ela superou a eslovaca Rebeca Zrancova 2x7 a 0 próximo jogo da Biadad será amanhã quando tenta avançar as oitavas de final Agora na Band News FM Seus Filhos com Rosely Sayão e Thaís Dias Cada vez mais estudantes relatam conviver com o bullying ou o cyberbullying A última pesquisa nacional de saúde escolar apontou que 40% dos adolescentes afirmaram já ter passado por situações como essa Ainda pouco se discute o tema na infância dentro e fora das escolas Agora uma pergunta que sempre ouvimos quando tratamos do assunto aqui no programa Seus Filhos é de quem é a culpa pela prática Famílias? Educadores? Da sociedade? Muitas vezes pensamos nos nossos filhos como vítimas do bullying Mas precisamos também estar atentos para a possibilidade da criança ou do adolescente ser o autor dessas agressões Uma lei foi sancionada pelo presidente Lula em janeiro e insere os crimes de cyberbullying e bullying no código penal com penas que variam de multa a 4 anos de prisão É hora de pensar um pouco mais sobre esse assunto aqui no programa Seus Filhos Eu, Tais Dias estou na área fico na sua companhia e na dela também Roseli Sayão Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thais? Vamos encarar esse tema do bullying do cyberbullying vem com a gente Que sufoco! Começamos o nosso programa com a participação da Fernanda de 17 anos que foi vítima de bullying e cyberbullying Eu sempre fui uma criança mais cheinha mais gordinha Nesse último ano eu tive muita crítica referente ao meu corpo vindo dos meus colegas de turma Eu virei alvo de cochicho brincadeiras internas entre eles chacotas quando eu me levantava e sentava no meu lugar entendeu? Isso me afetou muito diretamente meu psicológico minha autoestima e como eu sempre me cobrei muito nunca consegui ser igual as outras meninas da minha turma magra com rosto sem espinha ou sem marcas eu fui tentando aprender a lidar com isso sozinha Roseli é uma dificuldade muito grande lidar com tanta coisa sozinha como disse a Fernanda o que você diria para os jovens crianças adolescentes que estão acompanhando o nosso programa e que passam por situações como essa? A nossa sociedade está lotada de bullying de bullying digital de tudo quanto é tipo de intervenção maldosa uma crítica muito pesada e é muito difícil para o jovem adolescente como ela superar tudo isso sozinha aguentar a barra porque não é simples receber uma crítica principalmente quando é algo como ela citou em relação àquilo que ela não pode mudar o corpo por exemplo então é preciso procurar ajuda ajuda de um adulto aos 17 anos que é o caso dela dá para procurar um adulto assim de confiança dela pode ser um tio uma tia pode ser às vezes até um professor uma professora que está na escola mais disponível para conversas desse tipo então o melhor é procurar ajuda nessa idade Thais nem todos gostam de conversar com os pais a esse respeito porque em geral os pais querem tomar uma providência e para eles isso é um pouco assim constrangedor mas a ajuda de um adulto que pelo menos possa ouvir o adolescente a jovem ouvir a sua queixa e partilhar algum tipo de solução é bem interessante eu também quero falar a Gisele é mãe de um adolescente de 14 anos e ela fala que a mudança no comportamento serviu de alerta percebi que o meu filho estava diferente que ele estava mais triste mais fechado aí comecei a observar e vi que nas conversas no celular no whatsapp aqui na escola estavam fazendo brincadeiras com o corpo e o peso dele o levei a um psicólogo fui até a escola conversei assim tudo ficou resolvido mas isso foi muito desagradável e isso o atingiu psicologicamente Roseli vamos lá trazer orientação para os pais como agir nessa hora você falou agora há pouco os pais sempre querem tomar uma providência é um instinto natural de tentar proteger esse filho alguns trocam de escola outros buscam uma ajuda de um psicólogo de um psiquiatra o que o pai deve começar fazendo quando descobre que o filho está sofrendo bullying além de conversar de ouvir se o filho quiser falar sempre é bom tomar cuidado com os filhos adolescentes para não invadir a privacidade deles respeitar o silêncio quando for o caso mas é bom procurar um profissional se o filho quiser mas é bom também conversar com a escola Thaís em geral são os colegas na escola que fazem isso mesmo quando fora da escola que parece que foi o caso do filho da Gisele em grupos de WhatsApp mas eram colegas né a escola não tem feito muita coisa a esse respeito no sentido de ensinar os primeiros passos dos relacionamentos respeitosos entre colegas né a escola inclusive comete alguns deslizes como chamar um colega de amigo e isso confunde muito a cabeça da criança e ela cresce achando que ela precisa respeitar os amigos mas não necessariamente os colegas então procurar um profissional conversar com a escola e algumas escolas Thaís não dão a mínima aí se for possível trocar de escola e a escola diz o que e agora microfones abertos para Sandra Cabalheiro ela que é diretora do sindicato dos professores das instituições particulares de ensino de São Paulo dois fatores favorecem o aumento do bullying do cyberbullying um é a exposição cada vez maior de crianças e adolescentes ao ambiente virtual que viraliza conteúdos preconceituosos e discursos de ódio que favorecem a prática do bullying e o outro é a fragilidade emocional de crianças e adolescentes principalmente no período pós-pandemia existe toda uma legislação de combate ao bullying a mais recente sancionada em 2024 que obriga as escolas a treinar todos os seus profissionais na detecção e combate ao bullying também o desenvolvimento de projetos com os alunos e com as famílias Roseli e o papel da escola a gente fala bastante sobre isso e a Sandra agora já trouxe alguns detalhes qual a orientação para esses profissionais que atuam nas escolas eles deveriam ter Thais todos os professores e funcionários da escola não apenas os professores né mas todo o conjunto de profissionais de todas as áreas de todos os departamentos uma boa uma sólida formação a respeito de como lidar quando eles são testemunhas percebem que há um bullying entre alunos ou quando eles precisam ensinar mesmo algum tipo alguma coisa para os alunos em relação a isso aí é o caso mais específico dos professores vamos pensar uma coisa a família pode ensinar os seus filhos ensinar muito bem que ele deve respeitar as pessoas mas a escola é o primeiro ambiente sem relacionamento afetivo que a criança frequenta então cabe à escola fazer esse ensinamento ou seja se há bullying hoje é porque a nossa sociedade tem ensinado isso aos mais novos e a escola Thais é preciosa no sentido de ensinar o oposto disso ou seja né o coleguismo a solidariedade o companheirismo o respeito com o diferente com aquele que eu não gosto nem preciso gostar não escolhi para estar perto de mim mas no local público eu não escolho assim mesmo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais do programa Seus Filhos Você está ouvindo na Band News FM Seus Filhos Seja Maker Faça descobertas com metodologia ativa para aprender em todas as etapas da educação Seja Maker Faça da escola o seu laboratório aprender se divertindo e se divertir participando dos maiores eventos de inovação do mundo Seja Maker Faça conexões para sempre O SESI cria oportunidades perfeitas para crescimento dentro e fora de sala Visite o SESI mais próximo e faça sua matrícula Rua Guaraciaba 401 ou acesse dialogo.com.br 11 horas 13 minutos Manda sua mensagem para cá 999-592-100 999-592-100 é o número do nosso WhatsApp pode mandar nesse sábado de manhã finalzinho da manhã 11h13 pode mandar sua mensagem de texto sua mensagem de áudio também Presidente Executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas Luiz Henrique Barbosa afirma de que os trechos que a Enel não enterrou serão contemplados ainda em 2024 totalizando 58 km de vias o que ainda é muito pouco aliás é irrisório né mas tem que começar de algum jeito Luiz Henrique Barbosa reconhece que o ritmo de enterramento dos cabos é bem lento e que serão dezenas de anos até que todos os fios sumam da rede aérea além das mudanças de planejamento que surgem nas trocas de governo ele cita o crescimento desordenado da cidade e algumas características que impedem que o serviço seja feito ele dá exemplo da Lameda Santos na região dos jardins primeiro que todo o subsolo da Lameda Santos já é ocupado por redes de água esgoto redes de gás redes mesmo de telecomunicações ou de energia antigas e outros que usavam outros parâmetros de georreferência então você não tem com assertividade com certeza a localização dessas redes quando você vai fazer a obra você precisa então fazer uma obra que tem que quebrar que vai quebrar pavimento vai quebrar a rua vai quebrar calçada um quilômetro de fio enterrado custa mais ou menos 4 milhões de reais as empresas de telecomunicações estimam que pra que o programa cubra toda a cidade o gasto chegue a 80 bilhões se tivesse começado antes né Seu Caminho Ah tem destaque do trânsito agora bom dia Robson Ramos Bom dia Fábio França mais informações do trânsito aqui na programação da Band News FM destaque agora da Rádio Auleste no sentido do centro com trânsito lento desde a passagem da estação Vila Matilde do metrô até a altura do metrô Carrão também tem lentilão na passagem pelo viaduto Pires do Rio e a sequência do caminho no sentido do centro vai com boas condições quem vai no sentido do bairro agora vai com boas condições também gastando muito com combustível e revisão sai dessa hora 03 o carro 100% elétrico da GWM a partir de 150 mil reais com taxa 0% recarga grátis em 2024 e 5 anos de revisões gratuitas nas concessionárias GWM de São Paulo 11h16 11h16 espaço aberto espaço aberto para conversar mais sobre o bullying e o cyberbullying aqui no programa Seus Filhos para bom entendedor Conosco por aqui Cláudio Paixão doutor em psicologia social e professor da Universidade Federal de Minas Gerais É o despreparo das instituições especialmente escolas e dos pais para lidarem com o bullying Se o bullying é fruto de uma relação desproporcional entre o agressor e a pessoa agredida nós temos que criar medidas e formas para controlar essa agressão criando todo um sistema onde as pessoas saibam o que é o bullying sejam informadas do que é o bullying como ele é praticado e toda a escola toda a instituição inclusive os pais serem informados disso onde esteja lá um código de conduta onde o bullying é extremamente condenado Roseli é importante a gente trazer essa questão informação ajudando a combater essa prática e especialmente fazendo com que as famílias também abram as suas mentes para terem a consciência de que os seus filhos podem ser vítima mas podem também ser o autor dessa agressão isso, isso em casa é possível observar isso entre os filhos mais velhos e mais novos às vezes é o mais novo que fica irritando o mais velho e o mais velho sabe que precisa tomar cuidado com o mais novo e às vezes é o oposto a gente acabou de ouvir o depoimento dele eu achei fundamental isso, informar o que é bullying porque a criança pequena cinco, seis anos a gente já ouviu falar a criança de cinco anos pratica bullying não, ela nem sabe o que é isso tem aqueles estranhamentos entre crianças mais velhas também mas é preciso desde então ensinar o que é bullying talvez a gente deva até achar uma palavra mais brasileira que ajude a criança a entender melhor porque sabendo o que é ela pode a partir da determinada etapa do seu desenvolvimento se controlar não se descontrolar a ponto de humilhar por exemplo um colega uma colega principalmente quando diz respeito ao corpo a gente ouviu dois depoimentos sobre isso é muito triste para o adolescente ouvir coisa desse tipo vi e curtir e tem dicas chegando qual é essa dica Roseli? é um filme bem interessante é Little Boy Além do Impossível vale a pena assistir com os filhos inclusive Little Boy Além do Impossível então tá aí a dica da Roseli se quiser participar conosco mandar uma dúvida uma sugestão nosso e-mail é seus filhos www.bandineusfm.com.br nós voltamos já Você está ouvindo na Band News FM seus filhos Ai nossa eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Band News FM a rádio que ouve você 11 horas 21 minutos o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal proíbe que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na suposta tentativa de golpe participem de eventos nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa a decisão é da última quinta-feira tem alvo militares como o ex-ministro Augusto Heleno o ex-ministro também Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira a medida também alcança o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres o ministro do STF Alexandre de Moraes estipulou uma multa diária de 20 mil reais em caso de descumprimento da medida imposta Mulheres de Mato Grosso são as maiores vítimas proporcionalmente de feminicídio no país é o destaque da Ronilma Pinheiro Mato Grosso é o estado com a maior taxa de feminicídios do país com 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em números absolutos foram 46 feminicídios em 2023 destes apenas 5 mulheres tinham medida protetiva contra o agressor segundo o levantamento da Polícia Civil o número significa que apenas 11,9% dos homens eram observados pela Segurança Pública A Prefeitura de Salvador adota novas medidas para ampliar a vacinação contra a gripe Verena Veloso A aplicação da vacina contra a gripe será retomada na segunda-feira em Salvador De acordo com a Prefeitura o imunizante está sendo ofertado em 50 unidades de saúde O início da campanha estava previsto para o dia 25 de março mas o município preferiu antecipar a estratégia Crianças de 6 meses a menores de 6 anos povos indígenas e a população idosa estão entre os grupos que compõem o público-alvo apto a receber a vacina Inicialmente a capital baiana recebeu 277 mil doses do imunizante É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança diz o provérbio africano Mas na maioria das vezes a responsabilidade cai mesmo é sobre as mães A gente sabe que o mundo contemporâneo já apresenta mudanças importantes para essa realidade ser alterada Mas o caminho ainda é longo 95% das mães revelam que sentem a falta de reconhecimento o desprestígio e até a invisibilidade na sociedade Os dados são de uma pesquisa feita pelo aplicativo PINET nos Estados Unidos e no Reino Unido com mais de 3.600 mães Recentemente aqui no Brasil a psicanalista Vera Iaconelli lançou o livro Manifesto Antimaternalista Psicanálise e Políticas de Reprodução em que convoca a sociedade a se responsabilizar em conjunto pelos cuidados com as crianças e os adolescentes e quer acabar com essa lógica da responsabilização obrigatória da mãe sobre todos os aspectos da criação dos filhos Bora pensar sobre isso a partir de agora aqui no programa Seus Filhos Minha Voz De Curitiba fala conosco a Milena Bambrila que é mãe do Pedro de 4 anos e relata algumas dificuldades para equilibrar a maternidade com as outras tarefas do dia a dia É muito solitário porque você acorda de madrugada para cuidar você amamenta então é uma dor que a gente sente calada por mais que você tenha um grupo de apoio mas é uma coisa particularmente da mãe e você ter que escalonar todo esse sentimento ainda voltar para o mercado de trabalho conciliar com as coisas de casa milhões de coisas para fazer na casa e você como mulher voltar a se sentir mulher autoestima e o mais difícil dentro de tudo isso é a carga mental de você estar sempre que estar bem você tem que estar bem para o outro você tem que acolher o próximo principalmente o seu filho está com uma sobrecarga muito grande isso reflete em tudo na sua vida desde trabalho financeiro físico Roseli são tantas mulheres que se sentem assim e me tocou muito quando ela falou que sentia isso calada precisa ser assim? depende muito Thais porque nós temos principalmente em nosso país muitas mães sozinhas são as mães e os filhos ou o filho ou a filha e aí é preciso estar sempre bem ou pelo menos aparentar bem porque o bebê absorve todas as emoções que ele percebe na hora da amamentação ou mesmo na hora em que a mãe conversa com ele agora é muito difícil carregar tudo isso sozinho a gente deveria ter um apoio um apoio psicológico gratuito assim disponível com facilidade para todas as mães e não apenas para aquelas que podem acar com o custo financeiro de um atendimento profissional desse tipo seria fundamental que ela pudesse falar para se ouvir um pouco também porque quando a gente só pensa 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 parece que a gente não consegue sair muito daquele mesmo lugar e falando com o outro às vezes até escutando o que a gente diz mas a gente consegue dar um passo numa reflexão um pouco mais crítica em relação àquilo que a gente está passando Para bom entendedor Conosco agora a doutora em psicologia pela USP Vera Iaconelli autora do livro que mencionamos na abertura Manifesto Antimaternalista O maternalismo é uma ideologia que começa na virada do século XIX para o século XX que busca oferecer bem-estar social atendimento filantropia para as mulheres que vivem em situação muito precária que trabalhavam nas indústrias nas lavouras que precisavam assistir essas mulheres no cuidado com os filhos o problema dessa ideologia é que ela se baseia na ideia de que a responsabilidade de cuidado tanto dos filhos quanto dos outros familiares dos pais enfim é totalmente das mulheres e que o estado e a filantropia vem para ajudá-las a fazerem isso então é uma ideia assistencialista necessária no sentido da assistência mas equivocada no sentido de fazer crer que essa é a missão na terra das mulheres são tantas são tantas as responsabilidades sendo jogadas sobre esses ombros das mulheres das mães especialmente como encarar tanto peso a maneira como a sociedade se organiza em torno de famílias nucleares e lembrando que a gente tem aí a ideologia do individualismo ainda muito funcionando fortemente é preciso lembrar também do machismo que nós vivemos então dificilmente esse quadro vai mudar com maior rapidez né mas a gente precisaria assim como sociedade entender que a responsabilidade é de todos e de todas todos né não é porque não é meu filho que eu não sou responsável por uma criança que às vezes eu nem conheço hoje estou transitando num local a criança está com uma crise de birra a mãe não está dando conta eu devo ajudar em vez de olhar feio para a mãe eu devo colaborar de alguma maneira ou pelo menos tentar olha vai ser difícil tanto a atitude de tentar ajudar quanto a de receber essa ajuda porque nós somos hoje muito centrados na gente mesmo mas seria muito importante para um bem-estar social maior e pessoal também né que pudéssemos chegar um pouco mais perto pelo menos desse ponto Coisas de pai você falou dessa questão do machismo né Roseli nós convidamos o Tiago Queiroz que é escritor educador parental criador do canal do youtube paizinho vírgula e ele reitera a importância de investir numa educação antimachista dos filhos e ensinar desde cedo a importância da equidade fazer uma educação antimachista é fundamental nos tempos de hoje para os nossos filhos porque é só assim que a gente contribui para a mudança da nossa sociedade sobretudo se nós estamos criando meninos precisamos também ensiná-los a entender que sentir medo sentir tristeza vontade de chorar é tão importante quanto qualquer outro sentimento enquanto isso as meninas também precisam aprender que elas podem ser o que elas quiserem elas podem brincar de qualquer coisa é quando a gente faz essa mudança com uma perspectiva antimachista na criação dos nossos filhos que a gente contribui para um mundo melhor é isso Roseli é isso é isso mesmo são poucos os pais que lembram-se disso aliás são mais os pais e mães de meninas do que meninos é preciso considerar com muita energia esse tipo de educação antimachista porque as consequências quem irá sofrer são os filhos quando crescerem quando estiverem nesse mundo então é bem importante que cada pai cada mãe quando tiver tendo uma atitude que ela percebe porque o machismo está em nós em todos nós nós crescemos com essa ideologia então quando perceber que teve uma atitude mais para machista pedindo para a filha fazer algum serviço doméstico e para o filho poupando ele disso é bom lembrar eles podem ser melhor que nós eles podem ter uma posição mais mais paritária entre homens e mulheres do que nós temos até hoje A pausa é rápida e a gente volta já já para falar mais sobre esse assunto por aqui Você está ouvindo na Band News FM Seus Filhos Seu Caminho 11h32 tem mais um Destaque do Trânsito agora Robson Ramos Pela Avenida do Estado o trânsito é lento agora do sentido da Marginal do Tietê na passagem ali pelo Parque Dom Pedro II até um pouco depois da Avenida Mercúrio dali para frente a condição melhora bem tem lentidão também da Tapajosa até a Santos Dumont e por Ipiranga lentidão da Avenida Cruzeiro do Sul até o Mercado Municipal Mergulhe nos sabores do mar com salmão ou bacalhau não deixe de aproveitar essas delícias faça sua reserva e tenha uma Pásco inesquecível Fogo de Chão sempre há tempo de celebrar fazer um solo de guitarra incrível isso é difícil agora comprar online com o cartão virtual do Bradesco isso é fácil com ele você faz compras sem precisar sair do lugar para procurar seu cartão físico crie o seu no app Bradesco para compras online é prático e seguro facilita com Bradesco Bradesco entre nós você vem primeiro ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 no aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News se você gosta de ação se você gosta de ação olha o combo que o UFC preparou no UFC 299 tem Gilbert Durinho Jailton Malhadinho e Michel Pereira em ação no UFC 300 tem Alex Wattam defendendo o título Charles do Bronx que pode ficar a um passo do cinturão e muito mais brasileiros no dia 4 de maio tem UFC 301 no Rio de Janeiro assílio plano anual e economize dois meses eu sou o Márcio Garcia e trago o melhor condomínio clube com a qualidade da Diálogo Engenharia que vai revolucionar a região a 160 metros da Estação Patriarca conheça o Praça Diálogo Patriarca apartamentos de 1 a 3 suítes terraço com churrasqueira carvão e uma área de lazer incrível com mensais a partir de 890 reais antecipe-se ao lançamento na rua Itaucara 51 ou acesse dialogo.com.br hoje tem futebol por aqui a partir das 5h20 da tarde é o campeonato paulista na área Palmeiras e Botafogo com narração do Marcelo Duong tentou dominar Richard Rios protegeu pra Hendrik era uma batida cortou pra esquerda bateu que samba e depois coladinho a partir das 8h30 da noite tem campeonato carioca e é clássico o primeiro jogo da semifinal Fluminense e Flamengo direto do Maracanã com narração do Evaldo José lançou pro Keno entra na área John Kennedy que golaço que golaço meu Deus do céu que golaço no seu dial no Youtube ou no aplicativo Band Play vem ouvir o futebol da Band News FM oferecimento alarme monitorado Veri Suri proteção para sua casa ou negócio Páscoa açaí atacadista ingredientes com economia e variedade que dão água na boca e grupo Sousa Lima eficiência em segurança e serviços É isso hein convite feito sábado de muito esporte para você aqui na Band News FM tem futebol como você ouviu aí rodada dupla para você com campeonato paulista com campeonato carioca tem muita bola rolando para você a partir das 5h20 mas antes tem velocidade tem Fórmula 1 também já a partir da 1h20 da tarde corrida começa às 2h em Jeddah na Arábia Saudita o Dinei Edson comanda a emoção aqui na Band News FM também para a Fórmula 1 eu estou nessa e conto com a sua audiência conto com a sua participação muito esporte para você com Fórmula 1 e futebol nesse sabadão da Band News FM 11h36 Band News FM a instância de absorver o máximo de informações possíveis sobre a maternidade real eu faço parte de um grupo no WhatsApp onde eu conheci no aplicativo Baby Center desde quando eu era gestante e hoje minha filha tem 2 anos e o grupo é importantíssimo para mim lá a gente conversa a gente debate sobre a maternidade real e isso me ajuda muito a aliviar a pressão de que a maternidade é perfeita porque a maternidade não é perfeita muito pelo contrário ela é maravilhosa mas ela é cheia de desafios e as meninas me ajudam demais compartilhar a informação Roseli vê que aquela questão que está impactando a gente pode impactar outras mulheres também ajuda a aliviar essa pressão mesmo ajuda muito em primeiro lugar pode ser que esse pessoal que faz parte desse grupo e de outros não perceba que são grupos de apoio porque há diversos tipos de apoio possíveis é o apoio emocional é o apoio do conhecimento é o apoio da sustentação da solidez para manter-se sempre naquele papel como ela disse não há maternidade perfeita é um desafio atrás do outro e às vezes vários no mesmo dia mas vale a pena quem é mãe sabe que vale a pena tanto dificuldade ao lidar com os filhos me conta uma história e qual é a indicação de livro que você traz hoje para a gente sobre esse assunto Roseli bom primeiramente eu convido nossos ouvintes a lerem o livro que a gente ouviu a Vera falar que é a autora o manifesto antimaternalista psicanálise e políticas da reprodução e uma outra dica que eu trouxe também é de um livro bem interessante que fala do autocuidado para essas mães que estão exaustas o título do livro é maternidade com auto amor práticas de autocuidado para mães exaustas então só reforçando aqui esse livro que a gente trouxe na indicação logo na abertura do nosso programa manifesto antimaternalista psicanálise e políticas de reprodução e repete o segundo Roseli maternidade com auto amor práticas de autocuidado para mães exaustas e olha a gente vai para uma rápida pausa voltamos já com mais do programa seus filhos e eu te faço uma pergunta já ouviu falar em síndrome do impostor síndrome da impostora já já a gente conversa sobre esse tema por aqui você está ouvindo na Band News FM seus filhos você pode mudar tudo em um segundo Band News FM 11 horas 40 minutos o governador de São Paulo defende a ação da Polícia Militar durante a chamada Operação Verão desde fevereiro 39 suspeitos foram mortos em confrontos com os agentes destaque agora do Arthur Covri o governador Tarcísio de Freitas minimiza as denúncias de entidades e moradores do litoral com relação a supostos abusos da força policial que atua na Operação Verão na Baixada Santista nesta sexta-feira o chefe do Palácio dos Bandeirantes participou do lançamento do aplicativo SP Mulher que facilita o registro de ocorrências e o acionamento da polícia em situações de violência doméstica uma turma profissional pra caramba que está dando o máximo está dando a vida está se expondo ao risco pra proteger você pra proteger ele pra me proteger pra proteger a sociedade essa semana tive a Intermodal e aí cheguei na Intermodal tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos o que eu vi? Tarcísio muito obrigado pelo que vocês estão fazendo nunca ninguém fez isso eu vi isso no judiciário então sinceramente nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito e aí o pessoal pode ir na ONU na Liga da Justiça no Raio Guilparta que eu não estou nem aí um homem é preso em Foz do Iguaçu após ser acusado de participar de uma quadrilha que atuava no tráfico de pessoas manchete de Cleverson Bravo o dono de uma empresa de viagens foi preso suspeito de promover a migração ilegal de Paraguaios a prisão aconteceu em Foz do Iguaçu na região da fronteira a filha dele também foi detida ela atuava como guia de turismo os dois estavam em um ônibus flagrado nesta semana nenhuma operação conjunta entre a Receita e a Polícia Federal o proprietário da empresa era quem conduzia o veículo 12 cidadãos paraguaios inclusive dois menores de idade estavam no ônibus e sem os documentos necessários eles estavam a caminho de São Paulo os estrangeiros foram encaminhados para o consulado paraguaio onde foi prestado assistência e possibilitado o retorno ao país de origem os resultados positivos para testes de influência realizados pela rede de laboratórios DASA com mais de 900 unidades no Brasil aumentaram 63,3% entre o final de janeiro e o início de março deste ano a procura pelos testes quase dobrou um crescimento de 198% na primeira semana de fevereiro a porcentagem de resultados positivos foi de 15,26% em São Paulo a alta foi de 61% um confronto do campeonato inglês deve marcar uma despedida entre os técnicos do Manchester City e do Liverpool mais informações com o Lucas Belotti Liverpool e Manchester City entram em campo amanhã pela vigésima rodada do campeonato inglês a partida deve marcar o último embate entre Jurgen Klopp e Pepe Guardiola o alemão treinador dos Reds anunciou que vai deixar o clube ao fim desta temporada depois de quase nove anos à frente do time Guardiola comanda o City a oito temporadas no período os dois clubes e treinadores dominaram o futebol inglês são 32 títulos no total no confronto direto não faltaram emoções foram 30 duelos entre eles em partidas pela Liga dos Campeões Campeonato Inglês Copa da Inglaterra Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra o duelo deste fim de semana além da despedida marca também a briga pelo título nacional líder da Premier League o Liverpool está a um ponto na frente do Manchester City você já se pegou pensando que não é bom ou boa o suficiente ou que não merece as suas conquistas sente culpa com frequência tem medo de que descubram em algum momento que na verdade tudo é sorte ou acaso você não está sozinho você não está sozinha uma recente revisão bibliográfica feita pelo Jornal Internacional de Ciência Comportamental mostra que 70% das pessoas já tiveram sensações assim e apresentam dificuldades para validar as suas vitórias se você se identificou com essas características a síndrome do impostor já deve ter passado perto de você o fenômeno é investigado por psicólogos há aproximadamente cinco décadas e cada vez mais pais e mães entram em contato aqui com o nosso programa para dividir casos parecidos relatam que não se sentem merecedores das conquistas familiares porque trabalham demais tem pouco tempo já recebemos relatos até de quem não se sente merecedor do afeto dos filhos por causa disso mas calma muita calma o programa Seus Filhos está aqui para te ajudar vem com a gente eu também quero falar e quem vai falar conosco por aqui é a Heloísa Ferreira que é mãe de uma criança de sete anos e de uma jovem de 25 anos e ela fala que se identifica muito com essas características da síndrome da impostora ficar triste tem insônia é um dos sintomas que eu tenho por conta da síndrome da impostora o que eu faço eu busco reagendando as minhas atividades com ele e escolher uma das áreas de atendimento para poder buscar perfeição por exemplo educação ser perfeita na educação e as outras áreas de saúde lazer e reagendando essa perfeição Roseli é um sentimento que muitas vezes a gente nem percebe mas ele vem ali cutuca a gente de vez em quando olha mas eu não sou merecedora disso nossa mas eu trabalho tanto estou perdendo tudo ai eu construí tudo isso ao acaso mas não é bem assim é difícil lidar com esse tipo de sentimento e acaba que a cobrança ela só aumenta e não diminui é muito difícil lidar com isso e é muito fácil sentir isso principalmente quando a gente considera o tanto de cobrança e de pressão que há sobre as mães a gente falou agora há pouco no bloco anterior a esse respeito então sempre a mãe vai achar que falta isso falta aquilo vai faltar faltou tal coisa ah mas na infância deles eu não prestei atenção nisso não existe mesmo mãe perfeita não existe maternidade perfeita eu achei ótimo como a Heloisa terminou a falar reagendar as perfeições não dá nem para agendar quanto mais reagendar então a gente precisa encarar a realidade tomar banho mesmo de realidade né nós somos seres que temos defeitos não falhamos erramos mas podemos aprender com os nossos erros e melhorar no dia seguinte ou depois daquele erro e é assim que a gente vai se aprimorando adianta pensar que eu não mereço né eu mereço aquilo que é possível de receber é importante lembrar disso pra bom entendedor connosco agora a psicanalista Débora Guerra que fala um pouco mais sobre a síndrome da impostora a síndrome da impostora de uma forma resumida é um fenômeno psicológico e aí nós estamos falando de padrão de pensamento onde as mulheres duvidam das suas próprias conquistas das suas habilidades capacidades sentem uma fraude é importante a gente pensar que nós vivemos num mundo onde as expectativas da perfeição são altas e as mulheres muitas vezes se vêm lutando pra corresponder a essas expectativas então se pensarmos por exemplo na infância em como as meninas eram criadas antigamente muitas vezes caladas de sua opinião sendo julgadas pela forma de agir logo a gente pode pensar que isso pode gerar gatilhos na vida adulta da mulher fazendo com que ela crie essa mentalidade de que nunca é boa o suficiente Roseli a gente viu através da fala da Débora que é parte de um contexto um contexto em que a gente foi inserido mas como mudar essa realidade Roseli pensar diferente daqui pra frente não só pra mudar ainda a nossa geração mas também as próximas a gente sempre luta na busca da perfeição como mãe como mulher principalmente e há sempre um ponto de referência em que a gente fala bom eu preciso chegar lá chegou lá não agora já vi uma mulher assim eu preciso chegar lá o mais importante é olhar pra si e ver aquilo que você pode melhorar em você mesmo e não em relação aos outros é uma espécie de competição que a gente estabelece muitas vezes sem se dar conta sem perceber então uma boa medida é começar a olhar mais pra si no sentido do autoconhecimento do autocuidado pra saber que quando dá um passo e tem uma consequência positiva reconhecer que foi fruto daquele passo assim como a gente precisa reconhecer quando a gente falha quando a gente fracassa também o que acontece às vezes diariamente eu percebi esse fenômeno tanto em mim quanto em colegas esses pensamentos desfuncionais sobre não acreditar nas evidências do próprio sucesso ou dos próprios méritos se considerar uma fraude em certos momentos aquele medo de ser descoberto como uma fraude e aí eu passei então a ler pesquisas nessa área e realizar as minhas próprias pesquisas nessa área quando eu me tornei professora apresentei essa temática para os alunos e eles incorporaram também os seus próprios interesses Roselia eu queria avançar um pouco porque falamos sobre essa sensação nos pais nas mães mas muitas vezes a gente também vê a presença dessa sensação de síndrome do impostor nos jovens ainda adolescentes por exemplo que vão prestar o vestibular conseguem uma vaga muito desejada e não se sentem merecedores dessa vaga dessa oportunidade como lidar também nessa faixa etária em que esses jovens estão se conhecendo ainda não tem tanta maturidade com esses sentimentos aliás Thais quero acrescentar aqui que crianças também já passam por isso eu mesmo testemunhei várias crianças no início do ensino fundamental tentando escrever uma frase combinando as palavras e o professor a professora ali ao lado dando força colaborando com alguma coisa até que a criança consegue e aí a criança fala conseguir mas porque você ajudou né então é importante que quando a criança e está no início da adolescência o adulto tenha condições de oferecer a essa criança e a esse jovem um pouco de conhecimento a respeito dele mesmo que ele ainda você não consegue ter e aí quanto maior a idade maior a reflexão possível né de fazer a respeito de quem é você porque que você pensa que você não teve essa vitória é uma vitória uma pequena vitória considerando a sua vida inteira mas é uma vitória fruto do seu trabalho do seu esforço então é preciso ajudar o jovem a entender que ele precisa do autoconhecimento para se reconhecer como ele é e já já a gente tem mais aqui do nosso programa Seus Filhos falando sobre a síndrome do impostor a síndrome da impostora não sai daí você está ouvindo na Band News FM Seus Filhos Seu Caminho Tem mais um destaque do trânsito rodovias agora Robson Ramos Destaque de rodovias Raposo Tavares para o interior tem trânsito lento assim que o motorista passa a região do Rodoanel no quilômetro 20 até a altura do 23 no acesso a Granja Viana também tem lentidão na região já mais próxima de Cotia entre o 27 e o 30 para quem vai no sentido da capital paulista lentidão ali na altura do 25 até o 23 depois melhora mais conforto economia e tecnologia toda a linha Rava OH6 o SUV híbrido mais vendido do Brasil com all box grátis taxa 0% em 24 meses nas concessionárias GWM de São Paulo Eu sou o Márcio Garcia e estou com a Diálogo Engenharia no lançamento pertinho da Estação Carrão vitrine Tatuapé Condomínio Clube a sua chance de comprar no Tatuapé com preço especial mensais a partir de R$ 990 exclusivamente residencial com 3 suítes 2 e 3 dormitórios com suítes terraço com churrasqueira carvão e vista incrível para o Tatuapé condições imperdíveis para o final de semana de lançamento e abertura do decorado rua Guaraciaba 401 ou acesse dialogo.com.br Alô galera eu sou Milton Levi diretor da peça As Aventuras da Fada Amor de Mami Segute a peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21 mais conhecida como Síndrome de Down um tema inclusive delicadamente lindo estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho todos os domingos às 15 horas vocês não podem perder ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro eu se fosse você eu não perderia a emoção chega em altíssima velocidade na Bande TV com o grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 hoje o sofá da sua casa será o seu copete para acompanhar cada curva da segunda etapa da temporada 2024 não se esqueça hoje a partir de uma e meia da tarde grande prêmio da Arábia Saudita está na Bande TV o consumo de itens básicos aqueles usados por todas as classes sociais cresceu quase 10% em 2023 o repórter da Bande Felipe Peixoto tem mais informações para a gente a respeito do assunto encontrei no supermercado o segurança José João de Souza que estava fazendo as compras do mês como ele está empregado e a mulher dele também o casal não precisa abrir mão de tantos produtos ou das marcas favoritas gostar do arroz não tinha condição de comprar aí agora hoje já é diferente a gente já consegue comprar o arroz que a gente gosta quando o orçamento permite o mecânico Marcelo Rufino gasta um pouco mais chocolate o vinho o café sabonete líquido isso a gente sempre procura ter o melhor em casa na média o brasileiro está conseguindo encher um pouco mais o carrinho do supermercado as compras de itens básicos para casa como alimentos bebidas produtos de limpeza e higiene que tinham caído em 2022 cresceram 9% em 2023 segundo o levantamento da consultoria Cantar a redução do desemprego é um dos motivos como explica o economista André Perfeito a gente tem visto em vários países mas no Brasil talvez de forma um pouco mais explícita uma melhora do mercado de trabalho dá mais fôlego espaço e mais poder de compra para os consumidores não importa a classe social e está falando em termos médios isso é muito importante que acaba influenciando uma série de produtos de consumo mais generalizado Segundo a consultoria a consultoria Cantar a projeção para 2024 indica que o consumo desses produtos seguirá crescendo no Brasil o aumento esperado é de 10% maior que o previsto nos demais países da América Latina analisados o aquecimento das vendas mexe com toda a economia é um estímulo para contratações o hipermercado em São Paulo sentiu essa melhora e aumentou a equipe depois de um ano parado Michael Borges conseguiu uma vaga de repositorio sempre bom ter uma carteira assinadinha de boa para ficar tranquilo conseguir subir de vida 11 horas 57 minutos A síndrome do impostor ou a síndrome da impostora continuou em destaque por aqui no programa Seus Filhos Vamos Navegar Qual é a sua indicação Roseli para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse tema Eu vou indicar um artigo muito interessante é uma crônica escrita de uma maneira deliciosa e a crônica é entre uma mãe e uma filha que já é mãe já tem a sua própria casa e seus filhos e durante a pandemia elas estavam afastadas elas resolveram começar a conversar por mensagens e aí surgiu essa história de que uma delas não se sentia mãe perfeita e veio então essa coisa da síndrome do impostor Então é um pequeno diálogo são algumas mensagens que elas trocam Eu tenho certeza que nossas ouvintes e os nossos ouvintes também vão adorar O título do artigo é Sofro da síndrome do impostor quando penso em mim enquanto mãe E o site é publico.pt Sofro da síndrome de impostor quando penso em mim como mãe é esse artigo indicado pela Roseli que repete pra gente agora também o site publico.pt Lembrando que todos os nossos programas ficam disponíveis pra você ouvir quantas vezes quiser pra compartilhar também no site da Band News FM no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio Se quiser participar conosco mande pra cá sua mensagem Nosso e-mail é seusfilhos arroba bandnewsfm.com.br Você também pode nos acionar nas redes sociais arroba Roseli Sayão Roseli com Y Sayão também ou arroba ThaisBDias Thais com H Eu agradeço muito a produção da Luana Pereira a sonorização do José Antônio de Araújo e lógico a companhia dos nossos ouvintes por aqui nas nossas colunas e também nos nossos programas O meu beijo especial o meu carinho pra ela minha companheira de todos os dias Roseli Sayão beijo e até semana que vem Roseli Um beijo Thais é sempre delicioso conversar com você e como sempre né um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes com muito carinho e continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM Você ouviu Seus Filhos na Band News FM Ai nossa eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Meio dia um minuto Supremo Tribunal condena mais 15 réus pelos ataques de 8 de janeiro Destaque de Brasília agora com André Viana Em votação envolvendo os acusados de participarem dos atos de 8 de janeiro de 2023 o relator dos casos o ministro Alexandre de Moraes votou pela primeira vez para absolver um réu Segundo Moraes não há provas suficientes para condenar Geraldo da Silva que foi preso nas proximidades do Congresso no dia dos ataques As investigações não foram capazes de demonstrar que ele de fato praticou os atos O caso é julgado no plenário virtual e Moraes foi o único a votar até o momento Outros 14 réus são também julgados Em relação a esses o ministro votou pela condenação com penas que variam de 11 a 17 anos de prisão A sessão de julgamento segue até a próxima sexta-feira Depois da queda de 10% nas ações da Petrobras o presidente da estatal se defende Informações agora com a Milena Viana O presidente da Petrobras de Ampolprates afirma que não vê como exagero a resposta do mercado ao resultado e distribuição de dividendos divulgados pela estatal A afirmação foi feita durante a agenda nesta sexta-feira Ao longo da manhã as ações da empresa na Bolsa caíram em 10% por causa de dividendos abaixo do esperado após a divulgação dos resultados da companhia em 2023 O mercado financeiro esperava um pagamento de dividendos extraordinários o que não aconteceu Na quinta-feira a companhia divulgou que no ano passado foi registrado o segundo maior lucro da história da estatal R$ 124 bilhões De cada três casos de dengue no Brasil um em Minas Gerais Em Belo Horizonte o público-alvo da vacinação contra o vírus o mosquito Aedes aegypti foi ampliado o destaque da Luciana Viana Belo Horizonte amplia a vacinação contra a dengue para o público de 12 a 14 anos A prefeitura espera receber mais doses do imunizante uma vez que o público-alvo é de 120 mil pessoas mas o número de doses recebidas foi um pouco mais de 49 mil O esquema vacinal da Quedenga é composto por duas doses aplicadas com intervalo de três meses Moradores da faixa de Gaza morrem depois de um avião jogar mantimentos no território palestino Que coisa, hein? As informações são de um dos hospitais da região controlado pelo Hamas Ao menos cinco pessoas morreram outros dez ficaram feridos O acidente aconteceu ontem enquanto os moradores aguardavam a chegada de alimentos Esses mantimentos são jogados pelos aviões que sobrevoam a região e tem paraquedas acoplados nessas caixas Alguns paraquedas simplesmente não abriram E aí as caixas caíram direto caixas pesadíssimas direto numa região em que muitas pessoas estavam por ali Algumas dessas caixas atingiram em cheio essas pessoas e cinco morreram atingidas portanto por esses mantimentos Vamos falar de esporte agora na Band News FM É dia de Fórmula 1, hein? Mais um sábado de Fórmula 1 para você Max Verstappen da Red Bull vai largar hoje na Poliposition no Grande Prêmio da Arábia Saudita Segunda posição fica com Charles Leclerc da Ferrari Transmissão aqui na Band News FM Daqui a pouco começa em Aume 20 largada às duas da tarde Odinei Edson eu tô nessa eu tô nessa também ao lado da Alessandra Alves e do Luiz Fernando Ramos conto com a sua participação e a sua audiência também a partir da Aume 20 Agora partiu Band News FM com André Coutinho Atenção senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens partiu Band News Nós vamos viajar ao lado de um gerente de vendas de uma companhia aérea e também de um comissário de bordo dessa mesma companhia aérea vai ser um programa muito especial vou tentar tirar o maior número possível de dúvidas das pessoas e com o Danilo Barbizan gerente de vendas da Delta Airlines no Brasil Danilo seja muito bem-vindo ao partiu Band News tudo bem? Obrigado tudo excelente André muito obrigado pela oportunidade pelo convite e com o Pércio Ágil comissário de bordo da Delta tudo bem Pércio? Tudo ótimo é realmente um prazer estar com vocês aqui agora eu vou pedir licença aqui ao Danilo aos ouvintes da Band News FM mesmo você que é passageiro frequente precisa ouvir essas informações Pércio o avião acabou de pousar bem-vindo da São Paulo onde a hora local é a hora H por favor permaneçam sentados com os cintos afivelados porque os nossos pilotos voam muito melhor do que dirigem ao menos que os senhores estejam viajando com alguém que não goste muito cuidado ao ver os compartimentos superiores para evitar danos devido a caída de bagagem sobre os senhores ou alguém a sua volta caso os senhores tenham alguma pergunta recordante a restituição de bagagem voos de conexão transporte terrestre ou advogados de depósito os nossos agentes da Delta estarão à vossa disposição logo à saída do avião foi realmente um prazer tê-los a bordo ao voo de hoje caso tenham alguma sugestão por favor se inscrevam em notas de 20 dólares e passem a minha saída do avião ou podem sempre visitar a nossa página na internet delta.com tenham todos um bom dia aqui onde seja o seu destino final Ah, que espetáculo Muito bom Muito bom, Pércio Vou começar com você você acabou viralizando justamente com um desses discursos descontraídos como é que foi essa história? Como é que foi virar uma pessoa famosa sendo um comissário de bordo? Foi um susto foi um susto porque de repente eu comecei a receber literalmente milhares de mensagens e um feedback fantástico também e algo que acho que tem que ser pontuado é que esse tipo de anúncio é um anúncio muito bem recebido pelo público brasileiro A questão é que entre uma piadinha e outra nas entrelinhas estão informações muito importantes e eu descobri no começo da minha carreira que quando eu colocava as piadinhas ali eu tinha a atenção daquele público de uma maneira mais completa e a partir daí meu amigo comecei a usar sempre e eu tenho uma resposta sempre muito positiva Teve uma ideia? Teve alguma inspiração? Você teve que pedir autorização para alguém? Como é que funciona isso? Olha, a Delta tem uma política muito interessante com os funcionários ela tem uma confiança muito grande e ela sabe que esse tipo de anúncio por exemplo eu vou fazer em um mercado específico na questão eu vou ao Brasil não vou fazer esse mesmo anúncio por exemplo eu não vou à Inglaterra onde é um público um pouco mais formal a Delta tem essa confiança na gente para que a gente utilize as ferramentas que ela nos dá e da nossa personalidade também para que o passageiro seja melhor informado e dessa maneira aumenta a segurança de voo e também descontraia um pouquinho o pessoal que fica nervoso em voar André se eu puder adicionar eu acho que o grande desafio da aviação enquanto relação com o passageiro é você sair do protocolar a aviação você pega um bilhete ele tem muita regra atrás dele tem muita coisa que tem que ser seguida porque é muito processual o nosso negócio eu acho que um dos desafios eu acho que a Delta tem um projeto muito antigo que é você dar poder para as pessoas saírem do protocolo o que está na regra você entra no sistema você lê isso você segue aquilo lá mas existem situações você tem que sair da regra para fazer um atendimento alguma urgência que está acontecendo alguma viagem do passageiro o passageiro às vezes ele está atravessando o continente para algumas situações difíceis às vezes está indo com a família mas às vezes ele está indo por um óbito que pode ter acontecido o objetivo viajar do ponto A para o ponto B é da mesma forma mas a forma que aquelas pessoas estão a urgência que as pessoas estão são diferentes então essa flexibilidade que a companhia tenta trazer é justamente para tentar sair desse protocolar que é a aviação comercial num todo e o anúncio surgiu justamente de todas essas piadas foram situações que ocorreram dentro da aeronave foram sendo adicionadas pouco a pouco dentro do meu anúncio final até os 20 dólares com recadinho para você pois é aí também você pegou o gancho que não devia pegar justo os 20 dólares mas sim uma vez o passageiro me entregou uma nota de 20 dólares não escrito nela mas com um bilhetinho muito obrigado pelo seu serviço que ficou aí no anúncio também eu pensei que era para dar um pouquinho mais de vinho porque o vinho geralmente é gratuito pelo menos na nossa companhia é gratuito o vinho para servir um pouquinho mais de vinho quem dera mas realmente foi algo inesperado e que marcou porque acho que ele não sabia como fazer aquilo ele não sabia como me agradecer e foi a maneira como ele encontrou de me fazer um agrado e dizer olha fez a diferença Danilo a gente estava falando fora antes de começar a gravação e acho que quem é um passageiro que fez pelo menos um voo no ano passado nesse ano um voo principalmente internacional nacional também se eu não me engano as companhias aéreas tem procurado chamar atenção não me lembro de ter um aviso de segurança absolutamente do começo ao fim sem nenhuma piadinha sem nenhuma metáfora sem dúvida e a gente tomou isso seriamente engraçado se eu puder dizer mas geralmente a gente vai pontuando as coisas que a gente precisa tomar cuidado dentro do voo para entender se a resposta do passageiro está acontecendo ou não e subiu a maneira que o passageiro prestava atenção em coisas tão importantes quando a gente traz um pouco de humor eu acho que o grande desafio é que dentro da aviação você tem aviões que tem televisões e aviões que não tem televisões então parte dele você faz um vídeo engraçado que você consegue ativar o passageiro na televisão mas tem alguns aviões que mais ou menos é como o Pérsio faz os anúncios são feitos na frente para todo mundo então você vê muitos vídeos engraçados mas que a finalidade é passar as informações tão importantes que essas informações trazem se ocorre alguma coisa no voo são coisas técnicas que protocolarmente tem que ser passadas e a gente entende que na aviação passando com um pouco mais de humor a gente aumentou a pontuação das pessoas prestarem atenção mais nesses recados a gente vai passar por pontos importantes vamos dar as dicas aqui para todos os ouvintes viajantes mas antes de mais nada eu queria entender um pouquinho mais de vocês começando com o Pérsio fala um pouquinho da sua carreira sempre foi seu sonho ser comissário de bordo vou decepcionar muita gente aí mas não eu de formação sou paramédico me formei em paramedicina na Carolina do Norte e jamais pensei que estaria na aviação ingressei na parte militar dos Estados Unidos como paramédico também passei algum tempinho e eu tive assim uma eu me saturei da profissão e eu estava procurando algo para mudar ocasionou também que eu tive um câncer em 2007 e passei por uma químio e aquela as suas prioridades mudam e eu queria algo que eu pudesse estar mais com a minha família e foi meu melhor amigo que na verdade falou assim ó eles estão contratando você tem toda você tem essas línguas todas por que que você não aplica e eu resisti falei poxa depois de tanto sacrifício para me tornar algo que eu achei que eu queria ser mudar assim mas sabe de uma coisa eu vou fazer isso por uns dois anos e né viajar bastante depois eu volto para a minha profissão 16 anos depois este aqui ainda estou completamente realizado com a profissão creio que só sairei daqui quando realmente me aposentar hoje sou comissário de coração que legal que história bacana o Danilo sempre trabalhou na área de vendas em aviação ou não eu 100% vendas na verdade eu comecei eu sou formado em turismo e eu André comecei com monitor de recriação em hotel em viagens na época da faculdade era o que era o que mais eu tinha de trabalho e aí depois logo depois que eu acabei da faculdade eu vim para a parte de vendas primeiro na parte de hotelaria mas em 2008 tem uma característica muito grande no nosso mercado do Brasil tem mais ou menos umas 15 mil agências de viagem é muito forte o segmento de agências de viagem no Brasil só que as companhias aéreas não tem braço para atender as 15 mil agências de viagem então tem um canal de distribuição indireta que a gente chama que são consolidadores que as companhias aéreas dão toda a parte de informações de inventário dos lugares dos voos para esses canais de distribuição que são mais ou menos 10, 12 no Brasil e eles vendem para as agências de viagem então eu comecei como um vendedor de consolidadora e depois em 2015 eu vim para a Delta desde 2008 sempre companhia aérea sempre fui muito apaixonado por esse segmento eu acho que a possibilidade de você atravessar o mundo em algumas horas ter a experiência de sair do calor e chegar no frio e sair da sua cultura conhecer outra cultura isso é um benefício que me saltou muito aos olhos eu tenho hoje a gente atende vários segmentos e às vezes a gente tem outros segmentos como a indústria de automobilística talvez quem trabalha na indústria tenha alguns descontos para você comprar um carro e você troca de carro há 2, 3 anos quem é de companhia aérea você vai para o aeroporto algumas vezes a gente faz isso você vai para o aeroporto você vai com roupa de frio e de calor porque você não sabe em qual avião que você vai entrar por conta dos benefícios de trabalhar nessa indústria então ela é apaixonante essa indústria bom, sou suspeito para falar também a gente tem algumas coisas comuns eu aqui André Coutinho apresentando o Partiu Band News programa de viagens da Band News FM que existe desde 2017 o Danilo Barbizan gerente de vendas da Delta Airlines no Brasil e o Pércio Ágil comissário de bordo da Delta só o comecinho do programa de hoje a gente faz a primeira rápida pausa eu vou obviamente já falar que se você perdeu você falou poxa, mas eu perdi o comecinho tem Partiu Band News nas nossas plataformas digitais você vai lá no nosso site bandnewsfm.com.br clica na aba colunistas procura pelo Partiu Band News ou então no Spotify dos principais tocadores de podcast se quiser saber dos bastidores das minhas viagens cadê o Coutinho esse é o meu Instagram a gente volta já já você está ouvindo Partiu Band News FM eu sou o Márcio Garcia e trago o melhor condomínio clube com a qualidade da Diálogo Engenharia que vai revolucionar a região a 160 metros da Estação Patriarca conheça o Praça Diálogo Patriarca apartamentos de 1 a 3 suítes terraço com churrasqueira carvão e uma área de lazer incrível com mensais a partir de 890 reais antecipe-se ao lançamento na rua Itaucara 51 ou acesse dialogo.com.br O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil Bem, está bom demais Contrafilé 29,97 o quilo coxinha da asa cê vale 1,10,97 arroz no tripar 23,90 lasanha seara 600 gramas 9,79 Guaraná Antética 1,5 litro 4,49 Brahma 269 ml 2,29 beba com moderação Tenha uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista Não dá pra perder ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News Meio dia e 17 o sonho de estudar fora pode se tornar realidade por meio da feira de intercâmbio STB Quem tem mais detalhes pra contar pra gente é a Maria Cecília Dallau Já teve vontade de estudar no exterior mas ainda se sente perdido sobre destinos e instituições? Uma feira do intercâmbio pode te ajudar a escolher O evento é gratuito e conta com palestras e rodas de conversa com quem já viveu essa experiência além de consultoria para dúvidas Os participantes podem obter descontos de até 40% na escolha do programa durante a feira Instituições internacionais como o Instituto Marangoni e o UCLA Extension são algumas das escolas internacionais que vão estar presentes no evento Entre as opções curso de idiomas extensão universitária e cursos de qualificação para pessoas com mais de 50 anos além de programas de férias para adolescentes e muito mais A feira do intercâmbio é no dia 16 de março da 1h às 6h da tarde no Renascença São Paulo Hotel O endereço é Alameda Santos número 2233 no Jardim Paulista As inscrições podem ser feitas no site simpla.com.br Seu Caminho Tem mais destaque do trânsito agora Robson Ramos Destaque do trânsito agora da Avenida Rebouças para quem está indo no caminho para o centro tem lentidão ali da rua Capitão Antônio Rosa até a Avenida Brasil e também tem lentidão da Estados Unidos até Oscar Freire para o bairro o trânsito é lento já na região do Hospital das Clínicas até Henrique Schaumann e melhora logo depois Está parado no trânsito e pensando em trocar de carro? A chance é agora O feirão BV está on e com taxas reduzidas para você financiar seu carro Acesse bv.com.br Simule online Está quente, hein? Temperatura média na cidade de São Paulo agora já na casa dos 29 graus Em alguns bairros os termômetros marcam 30 que é a máxima prevista hoje para a capital paulista a região metropolitana também com temperaturas elevadas mas há possibilidade ou expectativa de chuva agora no meio da tarde em alguns pontos inclusive em forma de pancada Então em alguns bairros da cidade de São Paulo pode chover forte agora em a tarde porque a temperatura subiu muito claro as nuvens vão se formando nuvens mais escuras começam a se formar e aí no meio da tarde a chuva pode cair pesada em alguns pontos Manda para cá sua mensagem em 999-592-100 é o número do nosso WhatsApp Meio dia e 20 BANDE NEWS FM BANDE NEWS FM A rádio que inaugurou um jeito novo de apresentar notícias e que se renova o tempo todo Você sabia que síndrome de Down não é doença mas sim uma condição genética? Que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos? E que eles estudam trabalham casam moram sozinhos e já ocupam cargos públicos? No dia 21 de março celebra-se no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down Vamos celebrar as diferenças Cada um é de um jeito e está tudo bem Quer saber mais? Acesse serendipidade.org.br ou arroba Instituto Serendipidade Meio dia e 21 Segue internado no Rio de Janeiro um entregador que foi baleado por um PM que se recusou a descer do apartamento para buscar um pedido Os detalhes agora com Daniel Henrique Apesar de ainda não ter previsão de alta a família do entregador Newton Ramon de Oliveira de 24 anos diz que ele apresenta melhoras no estado de saúde O jovem foi baleado na última segunda-feira durante uma discussão com um policial militar em Vila Valqueire na Zona Oeste A esposa do PM identificado como Roy Martins Cavalcante se recusou a descer até a portaria para buscar o pedido O entregador então abriu o procedimento para fazer a devolução à loja quando passou a ser perseguido pelo agente armado Durante a discussão na Praça Saiki Newton foi atingido na perna Ele segue internado no Hospital Municipal Salgado Filho no Meir, Zona Norte Segundo a Secretaria de Saúde o estado dele é considerado estável A Polícia Civil e a Corregedoria da PM investigam o caso Desabrigados pela cheia do Rio Acre começam a retornar para casa O nível da água ficou abaixo de 17 metros pela primeira vez depois de oito dias Rafael Campos O nível do Rio Acre continua em ritmo de descida depois de alcançar a segunda maior marca da história O volume das águas diminuiu 32 centímetros em comparação com a última medição de quinta-feira segundo a Defesa Civil de Rio Branco capital acriana A cota atual é de 17 metros e 5 centímetros Em algumas cidades a descida do rio também já permite que desabrigados retornem às casas Em Tarauacá por exemplo 486 pessoas que estavam em abrigos retornaram para os imóveis Em todo o estado pelo menos 28 mil e 900 pessoas precisaram deixar as residências por causa da cheia No Paraná uma proposta para o plano Safra que era um aumento de 30% no crédito rural Léo Gomes É analisado pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar uma proposta de liberação de 568 bilhões de reais para o plano Safra 2024-2025 Segundo secretarias e entidades que representam o setor no Paraná do total 383 bilhões seriam para créditos de custeio e comercialização e 185 bilhões para investimentos No documento as instituições paranaenses destacam o impacto das fortes chuvas que os insumos para a atual Safra foram adquiridos em período de preços elevados e reforçam que a agricultura contribui para minimizar os impactos negativos da inflação Partiu Band News FM com André Coutinho De volta com o nosso programa de hoje programa especial falando de aviação com Danilo Barbizan gerente de vendas da Delta Airlines no Brasil e também com o Pécio Ágil comissário de bordo da Delta Tercio, você no primeiro bloco falava do seu anúncio de segurança que acabou viralizando você falou que caiu quase que de paraquedas com o perdão do trocadilho nesse mundo da aviação e que você é paramédico e aí eu acho que ficou automaticamente na cabeça dos nossos ouvintes eu não acredito que o Coutinho vai perguntar se ele já teve que atender algum passageiro a bordo Sim, claro é uma coisa que é até mais comum do que as pessoas pensam é importante pontuar André que dentro da nossa família de comissários a gente tem inclusive muitos comissários que não são só comissários assim como eu sou paramédico tem comissários que são enfermeiros comissários que têm vasta experiência na área da saúde claro todo comissário é treinado e muito bem treinado nos primeiros sopocos é muito mais comum do que as pessoas pensam alguém passar mal durante o voo e graças a esse treinamento que a gente consegue fazer com que mais do que não o voo chegar ao seu destino sem ter que parar em outro lugar ou ter que não sair por causa de uma emergência uma das minhas missões aqui no grupo Bandeirantes é cuidar da área de viagens e turismo então obviamente eu acabo viajando bastante e eu nunca tinha passado mal no avião eu tenho dificuldade para dormir eu me consultei com o médico eu tenho um remedinho que eu uso que me ajuda bastante que eu tenho que chegar no dia seguinte gravando mas nunca passei mal dificilmente passo mal dificilmente tenho dor de cabeça e um dia eu resolvi passar mal num voo bem tranquilo voltando de Dubai um voo de 15 horas e aí eu tomei o meu remédio eu acordei com uma dor de cabeça absurda absurda eu estava um pouquinho gripado antes lá em Dubai um pouquinho gripado e aí eu nunca imaginei que eu fosse chamar um comissário para me ajudar eu falei assim eu preciso de um remédio forte porque eu estou com uma dor de cabeça muito forte não passou aquele voo interminável eles chegaram a ligar para um médico chamaram o médico não sei se mas eu lembro que eu falei com o médico por telefone e o médico falou assim de 0 a 10 qual que é o tamanho da sua dor eu falei 10 ele falou assim não você está conversando comigo a sua dor não é 10 então tá bom então o máximo até chegar nesse nível resumindo que ali no fundo do avião arrumaram um lugar ali para eu me deitar eu estava na classe econômica e foi assim um voo horroroso deve ter alguma coisa com a pressão porque eu cheguei no aeroporto de Guarulhos em São Paulo e passaram mais ou menos umas duas horas e eu não precisei nem ir para o médico eu melhorei mas enfim onde eu quero chegar né Pécio eu queria que você contasse para a gente antes da gente voltar a conversar com o Danilo quais são esses procedimentos médicos a bordo eu tive essa experiência péssima não recomendo a ninguém mas foram muito atenciosas é André a questão eles fizeram o certo quando algo que passa da nossa habilidade ali dos primeiros socorros há um sistema que ou por rádio ou via satélite a gente consegue ligar para uma uma companhia que a Delta tem convênio com a Medlink que tem médicos ali à disposição 24 horas e eu posso estar ali comunicando com esse médico passando todos os sinais vitais todos os sintomas da pessoa para que ele também seja algo muito grave não há como pousar a aeronave nos próximos minutos ele pode nos dar um protocolo a seguir para ajudar essa pessoa então essa é uma das ferramentas que a gente tem dentro da aeronave em caso da gente encontrar algo que passe as nossas habilidades de primeiro socorro eu como paramédico posso fazer algumas coisas mais claro que sempre obedecendo essa parte de protocolos quando você fala do remédio para dormir eu comecei a rir aqui porque são duas coisas que assim disparado acontecem dentro dos voos número um queda de pressão a pressão arterial cai a pressão desmaia é extremamente comum e a segunda é confusão mental pelos benditos remédios para dormir misturados com algo não foi o meu caso eu juro que não foi o meu caso eu estava gripado bastante lá então eu nem bebi eu gosto de beber bebo ou não bebo e não misturo com o remédio tem um vídeo aliás no meu instagram no Cadê o Coutinho de uma vez que eu tomei esse remédio e aí era um voo diurno e eu falei assim uma hora eu vou apagar e eu não apaguei e eu estava combinando a próxima viagem com a agência e a minha esposa que trabalha comigo que é minha editora produtora anjo da guarda acordou e falou o que você está fazendo combinando uma viagem que eu não ia poder fazer uma coisa assim então isso aconteceu dessas coisas extremamente inusitadas justamente por isso a pessoa não entende o que está acontecendo tem um caso que acho que foi um dos mais impressionantes que um passageiro levantou e começou a fazer xixi no corredor e na cabeça dele ele estava em casa indo ao banheiro ali mas estava dentro da aeronave imagine a comoção que foi isso se eu puder adicionar e trazer um ponto mais técnico o Perso falou que tem um time dedicado para para dar o suporte em muitas companhias a maioria das globais você tem um departamento de operações e qualquer coisa que acontece dentro do avião esse departamento de operações no nosso caso fica na matriz em Atlanta esse departamento de operação que toma todas as decisões inclusive se o piloto precisa mudar de rota ou não balanceamento do avião todo esse time que fica em solo faz todas as conexões com quem o piloto fala ou se o tripulante chefe precisa falar com esse pessoal que cuida da parte médica então fica todo esse controle ativo enquanto o avião não pousa sempre tem alguém fisicamente presencialmente cuidando daquele voo super interessante essa parte operacional que acontece por trás de um avião então além do time que está voando você tem um time em terra cuidando desse avião até ele pousar esses aspectos são muito interessantes coisas que a gente nem imagina eu queria então dicas básicas rápidas depois eu vou pedir para o Danilo também para quem está curioso para saber da participação da Delta no Brasil a Delta tem alguns planos interessantes ainda para esse ano de 2024 fez recentemente uma parceria muito bacana com a Latam também mas dicas básicas primeiro a gente está falando de viagem longa de viajar de avião ponto né viajar de avião eu não tenho medo nenhum depois eu vou falar sobre isso também mas não é quando você viaja em uma classe econômica um voo longo não é uma situação super agradável super confortável mas tem algumas manhas né queria que vocês passassem dicas para uma viagem mais confortável fiquem à vontade aí vocês dois se eu puder puxo rapidinho você falou de medo do avião a gente na aviação brinca que tem dois tipos dois tipos de pessoas as que tem medo e as que mentem medo sempre todo mundo tem quando está lá em cima né mas eu sou bem estruturado André nessa parte de me preparar né eu sempre tenho assim mais ou menos uns três pilares assim que eu sempre que eu sempre uso o primeiro é a programação com antecedência né e aí quebrando em duas partes aqui a primeira é porque que é importante antecedência quando você vai pensar em preço em comprar melhor quando você tem uma antecedência maior você tem os aviões com uma condição de estarem mais vazios e um momento da venda que é para colocar a gente dentro tem uma tendência da viagem ser mais mais em conta por causa disso ser mais barato por causa disso né mas também antecedência para você entender para onde você quer ir se aquele lugar que você quer ir tem um voo direto ou não se não for voo direto se for voo com conexão entender se aquele aeroporto que você vai passar ele é fácil de navegar no aeroporto é um exemplo o aeroporto de Atlanta para brasileiros ele faz tradução se você está lá no policial de imigração então eu acho que entender as facilidades com antecedência meu segundo pilar é sempre montar o roteiro do dia da viagem eu acho que você tem o roteiro da viagem 10, 15 dias na Itália no Estados Unidos enfim mas eu gosto de montar o roteiro do dia da viagem entender a mala o horário que faz a mala o táxi com antecedência segura 3 horas com certeza é uma antecedência para internacional porque você tem várias coisas que podem te atrasar enfim então um táxi no horário certo a mala feita da maneira certa documento nunca sai da minha mão nunca sai próximo de mim e aí falando da viagem em si primeiro roupas super confortáveis que faz uma baita diferença inclusive na aviação tem esse negócio de que antigamente funcionário tinha que voar com terno gravata já caiu isso para a gente também tem que voar com super confortável e eu acho que uma coisa muito importante é se conectar com a companhia aérea isso é muito importante às vezes você consegue fazer o cheque antecipado mas estar em contato com a companhia aérea através do aplicativo enfim é muito importante porque você pode adiantar problemas que podem acontecer então se o voo atrasa se tem algum cancelamento enfim a companhia aérea consegue te avisar com antecedência para você se programar com isso e você ter controlado a sua expectativa e mesmo quando você tem alguma disrupção no voo tem algum cancelamento alguma coisa assim a Delta por exemplo faz toda a gestão de voucher de alimentação voucher de táxi voucher do hotel todos através do aplicativo da companhia você ganha um baita tempo com isso você sai daquele caos que você está por algum cancelamento que pode ter ocorrido e você já consegue se direcionar para onde você vai fazer remarcação do seu voo então estar em contato com a companhia aérea através das facilidades da tecnologia é muito importante importantíssimo Pércio quer a gente está terminando esse bloco aqui quer complementar do meu lado eu acho que eu tenho dentro da aeronave eu tenho que lembrar que ter a bagagem correta do tamanho correta com as coisas corretas que você pode precisar dentro de uma aeronave é fundamental não se preocupar tanto com trazer aquele monte de comida ou trazer uma garrafa gigante de água ou o que foi porque são coisas que nós temos à sua disposição dentro da aeronave e que vão lhe causar peso e incômodo em carregá-los sem necessidade muito bom a gente vai para mais uma parada rápida a gente vai fazer o programa especial inteiro porque o papo está muito gostoso espero que vocês tenham mais 15 minutos os dois aí e eu já vou deixar duas perguntas no ar para o Pércio responder na volta qual o pior tipo de passageiro que existe e qual o melhor tipo de passageiro que existe essas duas perguntas vão ficar no ar e para o Danilo dicas de viagem com criança eu quero que ele passe dicas de viagem com criança então já já no terceiro bloco do programa especial falando sobre aviação com dois queridos o Danilo Barbizan gerente de vendas da Delta Lines no Brasil e o Pércio Ágil comissário de bordo da Delta quer acompanhar os bastidores das minhas viagens sabendo onde eu estou agora cadê o Coutinho vai ser um prazer te encontrar no meu Instagram cadê o Coutinho até já você está ouvindo partiu Band News FM Seu Caminho Meio dia e trinta e quatro tem mais um destaque do trânsito agora Robson Ramos Pela Avenida Nova de Júlio o trânsito é lento agora para quem vai no sentido do centro ali na passagem pelo cruzamento com a São Gabriel depois dá uma melhorada e volta a ficar ruim entre a rua Estados Unidos e a José Maria Lisboa para quem vai no sentido do bairro tem lentidão ali no túnel Nova de Júlio depois tem lentidão também lá na passagem entre a Estados Unidos e a São Gabriel Bradesco Segura equipamento musical tranquilidade e segurança para sua música nunca parar contrate agora Bradesco Seguros com você sempre Eu sou o Márcio Garcia diálogo.com.br Você sabe quem é a Guima com Seco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos oferecendo soluções e serviços em facilites para você e para o seu negócio mesmo que discretamente ela atua no dia a dia fazendo por você Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça sua melhor parceria Campeonato Carioca é na Band TV Hoje a partir das 9 da noite tem mais um Fla-Flu imperdível para você E quando é mata-mata a emoção é em dobro Agora disputa vale-vaga para a grande decisão Quem levará melhor na primeira partida da semifinal? Fluminense e Flamengo Hoje 9 da noite ao vivo para todo o Brasil na Band TV Gente, está complicada a vida do motorista que agora utiliza a rodovia dos imigrantes para subir a serra no sentido da capital paulista portanto congestionamento grande dos 58 ao 48 não teve nenhuma ocorrência não é muito carro realmente pelo alto fluxo de veículos de acordo com a Ecovia então são 10 km de lentidão agora na imigrantes dos 58 ao 48 na subida da serra para quem chega a capital paulista a Anchieta agora é a opção melhor está muito ruim a imigrantes o Museu da imagem e do som o Museu da imagem e do som tem programação especial em homenagem ao Dia Internacional do Brasil das Mulheres a mostra do museu a mostra do museu celebra os 60 anos da atriz e dançarina francesa Juliette Binochet com mais de 40 anos de carreira a artista acumula papéis memoráveis do cinema mundial entre os prêmios que Juliette recebeu destaque para o Oscar de melhor atriz coadjuvante pela atuação em O Paciente Inglês em 1997 até o dia 10 de março o museu terá mostras grátis dos filmes da atriz sempre às 3 e às 5 da tarde os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes da sessão na bilheteria do Miss meio-dia e 39 Ai, nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Felaxa E você contratou o VeriSuri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes VeriSuri Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Elas com Elas Especial do Dia Internacional das Mulheres Na Band News FM Oferecimento Mas é importante reavaliar como educar dentro de casa E principalmente os meninos É o que destacou a advogada Faida Bello Fiz eles verem que o trabalho de casa não tem gênero Porque todo mundo come, todo mundo suja, todo mundo dorme na casa Também com livros Com papo Com música Com filmes Foi para eles verem que A única coisa que um pai não pode realizar com um filho É dar uma má Agora meio de 41 Eu sou Eduardo Frumento Vamos juntos na atualização daquilo que é notícia no Brasil e no mundo Mesmo mais escolarizadas As mulheres ganham em média 21% a menos do que os homens De acordo com o estudo de estatísticas de gênero do IBGE Os cargos com maiores diferenças são de profissões intelectuais e científicas Nesta categoria as mulheres ganham em média 36,7% a menos No trabalho doméstico e cuidados com pessoas As pretas ou pardas aparecem como as mais envolvidas A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga um caso de racismo durante um jogo pelo Campeonato Gaúcho Vamos então direto a Porto Alegre As informações chegam com a Duda Romanha Um torcedor do Caxias foi preso em flagrante na sexta-feira após fazer um gesto racista Mostrando a pele durante o jogo do time contra o São José Pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul na Serra Gaúcha As ofensas foram dirigidas ao zagueiro Tiago Pedra ainda antes do jogo iniciar Segundo a Brigada Militar, o jogador vítima e outra testemunha já prestaram depoimento ainda na sexta-feira O torcedor foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul O caso deve ser investigado pela Polícia Civil O crime de injúria racial tem pena de 2 a 5 anos e é inafiançável No Paraná, a Polícia Civil encontra medicamentos vencidos em contêineres Eles pertenciam ao farmacêutico preso na última terça-feira, Leonardo Gomes Milhares de medicamentos foram encontrados em contêineres no Paraná Segundo a Polícia Civil, eles eram armazenados de forma irregular A ação foi um desdobramento de investigações contra um farmacêutico preso nesta semana De acordo com a polícia, todas as medicações encontradas pertenciam ao suspeito e estavam fora do prazo de validade No local foram encontrados diversos tipos de medicamentos Entre eles, vitaminas, remédios de uso controlado, estrangeiros, injetáveis e equipamentos para a intubação de pacientes Com três indicações, o filme Oppenheimer é a grande aposta do Oscar 2024 Amanhã, na 16ª edição da premiação, deve consagrar o longa de Christopher Nolan Na sequência, vem pobres criaturas com 11 indicações A cerimônia será comandada pelo comediante Jimmy Kimmel E hoje tem clássico pelo Campeonato Carioca Fala Daniel Henrique Com transmissão da TV Band e da Band News FM Rio Fluminense e Flamengo começam a decidir a vaga na grande final do Campeonato Carioca neste sábado A partida de ida da semifinal da competição será disputada às 9 horas da noite no Maracanã A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não contará com o lateral direito Samuel Xavier O atacante Douglas Costa e o zagueiro Marlon machucados Além do volante André, que cumpre suspensão Já o técnico Tite poderá contar pela primeira vez com o zagueiro recém-contratado Léo Ortiz O também defensor Fabrício Bruno, que havia fraturado o nariz, já está recuperado O atacante Gabigol e o lateral Wesley ainda se recuperam de lesão O jogo de volta acontece no próximo sábado também no Maracanã Partiu Band News FM Com André Coutinho Terceiro e último bloco do nosso programa especial de hoje Hoje falando sobre aviação Estou conversando com o Danilo Barbizan da Delta Airlines no Brasil E com o Pércio Ágio, que é comissário de bordo da Delta Pércio, deixamos uma pergunta, ou na verdade duas perguntas aqui para você Os nossos ouvintes estão ansiosos Eu vou começar com o pior ou com o melhor? Com o pior Qual o pior tipo de passageiro? Você pode contar uma história de um passageiro real Ou você pode imaginar o pior tipo fictício de passageiro Os piores hábitos que um passageiro pode ter a bordo de um avião ou antes do avião? Eu acho que todo mundo que trabalha com gente vai poder relacionar isso aqui comigo O pior passageiro é o passageiro sabe tudo É o passageiro que entra na aeronave com uma arrogância que eu não sei de onde vem Esse passageiro é justamente aquele que tenta entrar com 3, 4 bagagens Que vai tomar o espaço do coleguinha É a pessoa que não quer dividir o assento Não te pergunta nada Assume as coisas como Isso é o que tem que ser E acaba fazendo o que não deve E a gente acaba entrando Tendo que entrar em conflito O conflito que eu digo aqui, André É que por ser um ambiente fechado E estar em um lugar isolado As coisas têm que ser muito preto no branco Sim, sim A gente é E kind E aí 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 Um deles que deu bastante polêmica no Brasil e que as pessoas ainda não aprenderam Não tem número suficiente de espaços no BIM, naquele compartimento ali sobre a cabeça Se todo mundo for levar a bagagem de mão Ah, mas está dizendo que eu posso levar minha bagagem de mão Sim, está dizendo, e a pessoa não vai sumir com a sua bagagem de mão Não vai triturar a sua bagagem de mão Ela simplesmente vai despachar de forma gratuita a sua bagagem de mão Se por acaso ela não couber ali no espaço da sua cabeça Então isso é importante falar também, eu imagino que muitas brigas que acontecem Brigas não, discussões que acontecem a bordo, dentro do avião Também por conta de espaço, entre eles o espaço da bagagem Com certeza, a pessoa não só não entende que a bagagem pode ser despachada no portão É algo que quando você compra a passagem, na verdade, você está aceitando essa cláusula As pessoas também acham que a bagagem tem que estar exatamente em cima da cabeça da pessoa Lembrando que a pessoa compra um assento e não uma bagageira O espaço é utilizado conforme o embarque, conforme as pessoas vão colocando E aí a importância de você pensar no seu coleguinha Se eu estou trazendo três malas, pode ocasionar que a mala de alguém seja despachada E o brasileiro é um passageiro que, especialmente quando está voltando do exterior Que a gente traz até a pia da cozinha Porque a gente tem a facilidade de comprar fora Acaba causando ali por conta da falta de espaço Vou dar um rápido exemplo meu, que talvez você vai dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo Eu levo muito equipamento eletrônico na minha bagagem de mão Então baterias, etc e tal E aí eu sempre levo uma mochila Porque se por acaso eu não conseguir deixar a minha bagagem de mão a bordo Eu não vou poder botar ela no porão com todas as baterias, os eletrônicos que eu tenho Então eu taco tudo na minha mochila Essa parte eu tento pelo menos ajudar os comissários e ajudar o coleguinha Porque às vezes a pessoa não sabe Vamos lá, o melhor tipo de passageiro Qual é o melhor tipo de passageiro que existe? É justamente aquele que tem a humildade para perguntar A gente lida com experiências de vida Às vezes a pessoa, para mim é segunda-feira Mas para aquela pessoa é o sonho de uma vida inteira ir para Nova York E às vezes eu pego passageiros que é o primeiro voo da vida da pessoa É justamente aquele voo para Nova York Ela é completamente nova dentro do avião Não sabe como funcionam as coisas Mas ela tem a humildade de perguntar Olha, como é que funciona isso? Como é que eu abro isso? Como é que funciona a porta do banheiro? Como é que funciona a refeição? Vocês vão me servir? Que horas? Será que eu posso me programar? E isso não é incômodo nenhum para o comissário Pelo contrário A gente entende que quanto mais informada a pessoa é Melhor passageiro ela vai ser Então a gente, assim, abraça esses passageiros De uma maneira muito cordial, muito leve E eu vou aproveitar o seu gancho, André Porque a dica que você deu da mochila É extremamente importante por um outro aspecto Muita gente põe o seu passaporte, documento de viagem Dentro da mala de mão E se essa mala for desfachada, vai para o porão Ela só vai aparecer na esteira E a esteira está depois da imigração E agora você chega em um país sem o seu passaporte É algo que pode dar um perrengue gigantesco Então é muito importante realmente ter Uma bolsa pequena e a sua mala de mão E os seus documentos, o que for de mais importante Dentro dessa mala de mão Boa, mais uma boa dica Danilo, ficou aquela pergunta no ar, né? Com o perdão do trocadilho mais uma vez Viagem com criança Dicas básicas Vai viajar com criança ou crianças? Perfeito E eu sou pai de primeira viagem, né? Aproveitando também o trocadilho Estou descobrindo algumas coisas a mais Eu sabia da parte técnica E agora da parte na prática, né? Eu acho que eu vou começar com uma coisa Que eu acho que dá para conectar com essa parte da bagagem Que vocês falaram Comprar o tipo da tarifa certa Isso é importante São duas coisas O tipo da tarifa certa E o relacionamento que tem com a companhia Porque geralmente nos embarques Você embarca por grupos, né? Quanto antes você embarca Você tem mais espaço disponível No bagageiro da companhia E você consegue acessar melhor esses espaços E o grupo que você compra Ele está diretamente com o tipo da tarifa Que você está comprando Ou com o tipo de programa de fidelidade Que você tem status dentro da companhia Então comprar a tarifa certa Para a criança também é importante Porque às vezes você está comprando Uma tarifa Muito, muito econômica A estratégia por trás da companhia é Eu tenho que ter todos os tipos de tarifa Porque eu tenho que atender Todos os tipos de passageiro E às vezes o passageiro Que está buscando a tarifa mais econômica Ele não se importa Se ele está sentando no meio Se ele não está no corredor Se ele está na barra Ele quer só ver o preço Então você com criança Você quer estar do lado do seu filho Da sua filha Então é importante você comprar Uma classe de tarifa Que te permita marcar o assento Comecei por aí Porque é importante você estar Do lado do seu bebê No meu caso Às vezes ele não dorme Enfim Isso é importante Escolher bem o destino Então às vezes Pô, Nova York No Réveillon É muito legal Mas ir na Times Square Com neve Para ver a bola de Nova York subir É um perrengue que vai passar Você está com criança pequena Não sei se vai ser o melhor destino ir Então eu acho que O destino certo Escolher muito bem o destino Eu acho que você ter folgas no tempo A gente quando não tem criança Às vezes você faz um cronograma Puz, eu vou sair daquele museu Vou entrar no outro museu Vai vir o ônibus Vou pegar o ônibus Com criança às vezes não dá Então a folga nos tempos É muito importante também Documentação Isso que o Pércio falou Eu viajo Eu tenho um tique De olhar a cada 10 minutos Se o meu passaporte Está no mesmo lugar Na minha mochila Que eu guardei Eu olho mais de 30 vezes Numa viagem Se meu passaporte está lá ou não Então a documentação completa Sempre em mãos E se puder Para a gente enxergar Nossos olhos Remédios Ter a nossa farmacinha básica E entender se aqueles remédios Podem entrar no país Que você está viajando É muito importante também Filas de prioridade Aproveitar essa situação Das filas de prioridade Para você entrar antes no avião Com o seu bebê Com a sua criança Conseguir posicionar eles Conseguir posicionar A sua bagagem Próximo de você É muito importante Usar a fila de prioridade Tanto no raio-x Quanto no check-in Quanto na entrada do avião Para você conseguir Estar bem acomodado E o último ponto O último ponto que eu coloquei aqui Foi que eu comecei É comprar a tarifa certa Para você conseguir ter acesso Das melhores lugares dentro do avião Outro ponto muito importante também De uma viagem que pega tudo Também voltando lá atrás Antes frango ou pasta Ou então carne, frango ou macarrão Hoje em dia tem pessoas que tem sérias restrições alimentares E até isso tem sido muito mais confortável para as pessoas a bordo Sem dúvida A tecnologia está aí para ajudar Hoje no nosso voo Você consegue fazer um pre-order E você consegue fazer Chegar na companhia Com antecedência A necessidade da sua viagem Se você está em uma classe executiva A refeição que você quer escolher Inclusive tem algumas refeições Que só entram na ordem com antecedência E para restrições alimentares Muito mais importante ainda Porque geralmente Você tem um cálculo que é feito Para quantas refeições restritas Você tem naquele avião Esse cálculo é feito Com a média de pessoas que viajam Com essa solicitação Só que às vezes Tem mais do que a média naquele voo Para você ter a média Você tem menos e mais Se você está no voo Que tem mais pessoas Às vezes você fica sem aquela alimentação Não é culpa da companhia Que ela não consegue se antecipar Ela faz uma média do histórico Que ela carrega de passageiros Você já pegou o passageiro guloso Que pede para repetir Todos os voos Porque tem duas coisas A Delta tem uma sacada muito interessante Eu acho que devia ser mais normalizada Nas outras companhias aéreas A gente tenta Quando está vindo de um destino A gente sempre fazer alguma parte culinária Desse destino Por exemplo De São Paulo para Nova York A sobremesa é pudim E eu vou te contar uma coisa Eu tenho que sair correndo desse pudim Porque ele é delicioso E eu falo Gente, eu não consigo entender Como um pudim de avião Porque geralmente comida de avião E bom não está na mesma frase É fantástico Então nesse voo de São Paulo Para Nova York É frequente As pessoas me chamarem E falam assim Posso ter mais uma sobremesa? Posso comer mais um? E graças a Deus A gente sempre tem Aí para dar um extra para a pessoa A parte da restrição alimentar É extremamente importante Principalmente quando é algo grave Como sem glúten Ou algum alergênico É muito importante Você fazer esse pedido O mais pronto possível Com o máximo de antecedentes Para que a companhia Se certifique Que vai ter esse tipo de comida Disponível para o passageiro A gente está se encaminhando Para a parte final Danilo, eu só quero te agradecer E pedir para você contar Para os nossos ouvintes A participação da Delta Aqui no Brasil Que tem crescido cada vez mais Sem dúvida E obrigado pelo espaço A Delta tem mais de 25 anos Voando para o Brasil É uma companhia americana Com sede em Atlanta No estado da Georgia Mas hoje a gente voa Do Brasil para os Estados Unidos Dois voos diários Para Atlanta Guarulhos-Atlanta E de Atlanta A gente faz conexão Para todos os Estados Unidos A gente tem também O nosso voo para Nova York Saindo de Guarulhos E eu ainda tenho um voo Saindo do Rio de Janeiro Para Atlanta Temos um voo sazonal Entre Rio de Janeiro E Nova York também E desses dois hubs Nosso Atlanta e Nova York Nessas centrais De distribuição de voos A gente voa para os Estados Unidos Inteiro E agora eu acho Que o grande avanço Que a gente deu na região Essa joint venture Que a gente chama No termo técnico Uma junção De estratégia Junto com a Latam Airlines O que coloca a gente Mais do que só Esses quatro voos Que a gente tem A gente consegue Em parceria com a Latam Utilizar todos os outros voos Para Miami Para Orlando Para Boston Para Los Angeles Mais um outro voo Para Nova York Que a Latam tem Então a gente torna As duas companhias em conjunto Torna o grupo Que mais oferta voos E assentos Entre o Brasil E Estados Unidos Super desafiador O mercado Mas com essa parceria Colocou a gente Agora em outro patamar Em termos de Possibilidade De oferecer A experiência De voar Delta Airlines Para os Estados Unidos Tantos outros assuntos Não falamos de preço De passagem aé Tantas outras coisas Então a gente vai voltar A conversar Obrigado Danilo Eu que agradeço A oportunidade mais uma vez Estamos à disposição Sempre que precisar Você me disse Que viajou Cem vezes Nos últimos dois anos Que seja mais vezes Com a Delta E a gente está aqui Para te dar todo o suporte Que precisa André Muito obrigado Pela oportunidade Pércio Ágil Comissário de bordo Da Delta Foi um prazer Nem falamos de caminho De Santiago Pércio é um dos maiores Obrigado Foi um prazer Estou dentro Estou sempre à disposição Muito obrigado Pelo espaço E por hoje é só Lembrando sempre Que existem muitas formas Para você acompanhar O nosso programa Quero ouvir Quando e onde quiser Procure pelo Patio Band News No Spotify E principais tocadores De podcast Tem partiu no Youtube Já são quase 2 milhões e 200 mil Inscritos no canal Da Band News FM No Youtube E tem vários vídeos Do Partiu Band News Por lá Tem partiu na TV Diariamente ao longo Da programação Do canal Band News TV Quero acompanhar os bastidores Das minhas viagens Saber onde eu estou agora Cadê o Coutinho Vai ser um prazer Te encontrar no meu Instagram Cadê o Coutinho O programa de hoje Teve a sonorização final Do mestre José Antônio De Araújo Filho Semana que vem tem mais Tchau E até a próxima Partiu 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 Band News FM Partiu 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 Partiu